Olá Terracos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais uma Inteligência Limitada, aquele programa que você já sabe, onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago, né Mandíbula, eu trago convidados muito mais inteligentes com a vida mais interessante do que a minha. Com certeza. E hoje com um bigode muito mais legal que o meu. Muito mais legal, arrumado e sem tinta. Without the ink. Só um minutinho, só um minutinho, isso foi, eu acho que você soltou aí uma ironia, eu senti um ataque. Eu senti um leve ataque, passivo agressivo do Mandíbula. Jaws. Jaws, o cara que é estagiário, você não acha que isso é da justa causa um tipo de negócio? Tá tentando, pode ser estagiário da máfia, que tá power play, entendeu? Vai te dar um tiro aí quando você não estiver olhando. Você quis dizer que eu pinto minha barba, é isso? Jamais. Ah tá. Jamais. Mas eu pinto. Não foi isso que eu quis dizer. Mas eu pinto. Você pinta a barba ou não? Não, tanto que já tem um pelinho branquinho aqui. É, o meu tem uma pancada. Eu tô achando maneiríssimo. Eu quero ser aquele cara velho. O meu objetivo final é Kurt Russell. Tô ligado. Em oito odiados. Porra, que visualzão. Tanto que hoje eu vim com ele mais à vontade, mais velho oeste. Sem ele tá armadaço. Sem o Dali, o Salvador Dali. Sem o Dali total. Mas é o objetivo final. Tá certo. Antes de falar contigo, deixa eu só falar com o pessoal da live. Qual câmera que eu estou aqui? Está com a minha? O pessoal da live já sabe das nossas regras. O Mandíbula vai passar o esquema da live. Você quer fazer a sua pergunta? Como que é? Se você faz a sua pergunta, é só você mandar seu superchat a partir de R$30,00 com perguntas ou comentários. É, claro que não dá pra ler tudo. A gente vai ler os melhores. E acima de R$150,00, é isso, Mandíbula? É isso aí. Pode fazer a sua publi. Tem umas garotas que vendem packs de pé, por exemplo. Sim, elas vão fazer aqui? Vão fazer. Então você pode mandar o... Pack do pezinho. Pack do pezinho. Você que tem a sua padaria, o seu negócio, faça a sua propaganda. Planificador alfa. Um abraço, um clássico. Planificador alfa, todo dia. Aliás, depois me traz a caixa aqui da pizza, que da outra vez a gente esqueceu de falar da pizza, né? Então hoje a gente fala da pizza depois. Pode ser depois. Vamos falar. Obrigado, então. Já mete o like aqui. Estamos com o Afonso Solano, rapaz. Beleza? Atrasamos por quê? Porque ele falou que ia chegar um pouco atrasado. Eu falei, ah, vou tomar um banho. Só que ele chegou rápido e aí eu estava no banho ainda, né? Você é um cara do banho antes do podcast. Sou. Eu sei que porque quando você participou do Matando Robôs Gigantes, você tomou um banho e se arrumou. Porque eu achei que era filmado. É, o nosso podcast lá já é old school. Não precisa, você pode estar mendigaço. Ele se arrumou para uma MRG. Foi maravilha. Cara, mas eu me senti bem, mesmo sabendo que eu não estava sendo filmado. Sim, você não foi julgado pelo seu visual. Meu dente, eu escovei os dentes e tal, então eu estava tranquilo. O importante é você se sentir bem com você. Exatamente. Não é o que dizem? É. Eu sou um dinossauro do YouTube, né? Sim. Por causa do mundo canibal, a gente chegou lá e você é um dinossauro do podcast, pode dizer? De certa maneira. Ainda acho que somos talvez aves. Já está depois. A gente se manteve, né? O dinossauro extinguiu. O Jovem Nerd é dinossauro? O Jovem Nerd tem acho que seis ou sete anos antes do Matando Robôs Gigantes. Então é dinossauro. Vieram na nossa... Então também é isso. Cretáceo. Ela não lembra dessa aula de história aí. O Cretáceo era o último. Era o último? É. Antes do meteoro. Ou os alienígenas. Jurássico. Não sei o que aconteceu. Jurássico. Jurássico, né? É Triássico, Jurássico e Cretáceo. Correto? Será? Ou ele pode pesquisar. Pim, bim, bim. É. Vamos depois procurar. Mas sim, somos novas aves aí, quem sabe. Olha essa camisa que bacana, cara. Ah, sim. Vim com a camisa. Quem fez? Quem desenhou? Essa aqui foi a nossa queridíssima amiga Marcela Versiani. Dá pra ver aqui? Dá pra ver? Dá. Só isso. Não sei se os meus mamilos estão marcando, mas... Não, não tá. Os mamilos não estão marcantes. Fez um desenho, um desenho clássico aqui do Matando Robôs Gigantes. Que bacana. O pessoal pode comprar. É... Bem bacana. Um clássico do... Uma coisa meio... Mas a gente tá se adiantando, né? Porque normalmente a primeira coisa que eu peço é o presente inútil. Ah! Eu nem pedi. Você trouxe o presente inútil? Trouxe. Trouxe um presente inútil. Eita, é arma. É, deixa eu ver qual o bolso. Qual o bolso que está, Roque? Olha lá, olha lá. No meio daquele ali. Olha, você pediu um presente que talvez tenha tido uma importância pra mim e que hoje não serve mais. Exatamente. Eu trouxe a minha credencial para a Comic Con de Nova York. De quando? Não vale agora, né? Não vale mais. Foi do ano passado... Retrasado. O ano passado não existiu, né? Então foi de 2019. 2019. Lá em Nova York, a Comic Con. E foi legal? Muito massa. Essa aí é de quinta-feira. Eu só fui a dois Comic Con na minha vida. É de San Diego em 2008 e agora 2019 em Nova York. Eu fui uma vez em San Diego e foi a coisa mais legal do mundo, cara. É muito legal. Porque eu nunca tinha ido, né? Então, pô... Também não tinha. Qual o ano que você foi? Cara... Foi ano de 2008? O Caruso estava lá. Eu encontrei o Caruso lá. O Caruso vai todo ano. Ah, ele vai todo ano. Então não é uma referência falar que ano que foi. Não, ele já é um addict das Comic Con. É ter sido 2004, vai. Depois eu vou pesquisar que ano que foi. Sabe como é que eu sei medir? Quer dizer, o primeiro que eu lembro... Ah, estava para estrear o The Walking Dead. Naquele ano ia estrear o The Walking Dead. Putz, então é depois de 2008. The Walking Dead, queridíssimo Mandíbula, vou chutar aqui em 2013. E tinha um cenário lá de Walking Dead, você tirou a foto lá com os caras, os mortos, lá e tal, porque estava anunciando. Acho que tinha acabado de estrear ou ia estrear. 2012, sei lá. É... Pode ser 2010, não pode? Pode. Ah, e 2010, ele confirmou. Acertamos 2010. Certa a resposta. Cara, eu tive muita sorte na Comic Con de San Diego, porque 2008 foi, eu costumo acreditar, foi quando o mundo nerd se tornou pop, no sentido de que foi quando saiu Homem de Ferro. Então, quando eu fui na... Se você for na Comic Con de San Diego hoje, é impraticável. Tipo, você não anda mais, porque o público que não curtia tanto quadrinho assim... Não, virou um negócio absurdo, né? Virou um negócio que qualquer pessoa curte, sabe quem é Homem de Ferro. E eu lembro de ir, ainda era uma coisa mais... Era pop e tal, mas era ainda uma coisa daquele nicho nerdão. Então, estava lá o filme do Homem de Ferro começando a anunciar, mas a galera não sabia se ia ser bom. Foi o primeiro que arrebentou da Marvel Studios. Então, eu tive essa oportunidade de conseguir andar... Cara, conversei com o Matt Groening dos Simpsons, criador dos Simpsons. Como assim você conversou? O cara entrou, entrou por uma porta lá maluca, ele estava com alguns assessores, mas não tinha, assim, segurança pra caramba, não. Aí foi uma galerinha, eu estava... Você vê como é que a tecnologia avança muito rápido. Eu estava com uma... Eu não tinha celular com câmera, assim, boa ainda. Aí eu falei, cara, ou eu tiro foto do criador dos Simpsons, ou eu vou falar com ele, porque eu estava trocando a bateria da câmera. Aí eu dei pro meu amigo, que é norte-americano, fui lá. Aí meio que passei, assim, pelos nerdões, assim, mano, não sei o que, o Matt Groening. Aí eu falei, Sr. Groening, pô, eu falei rápido, assim, em inglês pra ele. Eu falei, cara, eu sou do Rio de Janeiro, o episódio dos Simpsons é exatamente como é a minha cidade. Ele fez uma piada, assim, super... E aí ele deu uma risadão, apertou a minha mão, falei, pô, muito obrigado aí pelo Simpsons, tal, e pulei fora pra não encher o saco do cara. E nem deu tempo de foto, então? Não deu, porque ele estava andando, eu também não ia pedir pra esperar. Falei com o Mike Minhola, criador do... Minhola falei lá também. Putz, super gente boa, estava lá na mesinha dele. Não enfrentei muitas filas, essas pessoas não sabiam. Tirando na gente, o grande público não sabia que era o Mike Minhola. É, não, não, e quando eu fui, eu fui meio no esquema de conseguir trabalho de quadrinhos. Quadrinhos, eu também estava nessa. Então eu fui numa festa, alguma coisa, estava todo mundo lá, o Frank Miller, o Gabriel Barr, e os caras meio que me apresentavam a galera, porque eu não conhecia ninguém, mas os gêmeos lá, eles conhecem todo mundo, né? Todo mundo. Era uma coisa muito acessível, assim. Putz, muita gente, cara. Falei com... O criador do Walking Dead, o Robert Kirkman. Falei com ele de boa também. Na época já tinha a HQ dele lá, do Walking Dead, então ele tinha uma filhinha para falar com ele, mas eu tenho todas essas assinaturas num chapéu de cowboy que eu tenho, assim, tudo... Eles ainda falavam assim, ah, o americano tem essa coisa de vender, né? Eu falei, não, cara, é para mim, e tal. Ele tinha um monte de assinatura maneira. Putz, muito legal. Foi uma experiência muito maneira. E é louco porque se a pessoa não é muito famosa, mas você é muito fã, ela passa lá de boa, né? Sim. Por exemplo, Dave McKean. Aham. Tá ligado? O cara que fez as capas do Senna. Então, o ponto ilustrador, ele passando de boa, e eu encontrei com ele, tipo, ninguém parando ele, porque ninguém sabe como é a cara do Dave McKean, entendeu? Só que eu sou muito... Eu não sei você, mas eu não sou o cara de pau. Eu sou muito nervoso para essas coisas. Meu inglês já não me garante tanto. Aí eu... Tal, oi, tudo bem? Não sei o quê. E aí, sou fã. E, tipo, só podia trocar ideia, mas não troquei. Sabe quando o cara fica esperando você falar alguma coisa? Eu falei, é isso, cara. Sim. E eu estava com a minha pastinha, com os meus trabalhos. Com o desenho. Estava com o Klebs Jr., que é um... Sim. Você está ligado, né? Que desenha. Cara, se for, Bial, eu encontrei o Klebs Jr. nessa Comic Con de 2008. Ele sempre vai. Ele representa uns desenhistas. Porque eu fui nessa área, eu mostrei meus trabalhos para a galera da DC. Ah, é? Putz. Não sei se tinha um cara da Marvel. Acho que foi mais para um cara da EDC. Me deu... Esse editor, que eu já esqueci o nome, ele me fez uma das... Me deu uma das melhores ensinamentos para a vida, cara. Tipo, de profissão que não funciona só para quadrinho, assim. Volta e meia eu... Quando você mostrou o trabalho? É, tipo, porque... Enfim, você não... Pelo menos no meu caso, né? Eu não fui contratado ali nem nada. Ele fez as indicações. Ah, acho que tinha que melhorar assim, assado. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, cara, a gente na DC... É... Nós temos... Existe, assim, uma espécie de... De regra de três para você poder trabalhar no universo dos quadrinhos, segundo a minha opinião. Ele falou. Você, dessas três coisas que eu vou te dizer, você pode ser... Pode falhar muito em apenas uma. Mas nas outras duas, você tem que ser muito bom. Aí ele falou assim. Tanto faz as duas. Tanto faz as duas. Aí você vai entender conforme eu for falando. É... A primeira... Você é um ilustrador ou um profissional com um talento inigualável. Ninguém consegue fazer a arte que você faz. Do jeito que você faz. Do jeito que você faz. A segunda coisa é... Você é uma pessoa excelente de trabalhar. Tipo... De convívio. De convívio. As pessoas... Você é uma pessoa bacana, fácil de se comunicar, agradável. As pessoas gostam. Quando lembram do seu nome, falam... Pô, chamo o Vilela. Pô, o Vilela é... Ah, tá. Independente do trampo. É o lance pessoal. Pessoal. E o terceiro é... Você é um profissional exemplar. Você entrega as coisas antes do prazo. Você não tem refação do seu trabalho. Você é um cara... Entende o roteiro certinho. Tudo. Não tem treta no seu profissionalismo. Ele falou... Você pode falhar em qualquer um desses três. Uma só. Se você for muito bom nas outras duas... Se o cara entrega no prazo e é um puta artista... Ele pode ser um escroto que mesmo assim os caras vão trabalhar. Agora, se ele entrega no prazo e é um puta cara legal... Os caras falam... Passa o trabalho lá pro Afonso. Cara... E se o cara é um puta... O que que faltou? O puta artista... Se a arte dele não é tão boa assim... Se a arte não é tão boa... Mas ele é um pessoal ótimo. Ele entrega no prazo. Ele também sobrevive. Ah, tá. O cara entregar no prazo é muito importante pra eles, né? É. Então, assim... Mas eu acho que isso funciona pra um monte de outras áreas... Sim. Artísticas e... Não, mas... Eu trampei pra lá. Eu trabalhei pro mercado americano. E era muito isso, cara. Os brasileiros meio que dominaram uma época. Que invadiram, né? Que foi o começo dos anos 90. Eu, Roger Cruz, Marcelo Campos e o Luke Ross... Uma galera do Dato e tal... Sim. Porque a gente cumpria prazo... E eles estavam... E os americanos meio que... Atrasava aquele negócio, né? Putz, eu não tô com cabeça de fazer. E brasileiro era paulada. Pegava dois títulos e tal. Então a gente entregava muito material. E isso tava irritando meio... A gente sabia que entre os profissionais lá... A gente era mal visto porque meio a gente tava... Que emputeceu os americanos. É, a gente entregava mais do que era necessário. E isso meio que... Ah, os caras tão tentando tirar o trabalho da... E era, né? Eles estão tomando nossos trabalhos. Desde sempre. Os caras redneck, né? Os redneck... God damn, brasileiros. Taking our jobs. É, tem isso aí. Os caras imaginam. Os caras desenhando na selva. É muito mais fácil. God damn monkeys drawing in the jungle. Os caras preconceituosos. É, tem isso. Mas a gente arrebentou justamente porque... Acertou um dos dois. Não, e... Eu tinha, pelo menos... Ninguém me passou essa ideia. Mas eu tinha uma imagem de americano. Antes de ir pra lá. Porque eu fui também... É... Fui na DC. Falei com a Karen Berger. Fui em vários estúdios lá por causa do Klebs. Ele me levou em tudo. Marvel, DC e tal. E eu tinha uma ideia assim. Ou até antes quando eu fazia RPG, né? Que eu fui na... Na Steve Jackson Games. A feira de RPG era em Milwaukee. Ah, não era reposição postural global, não? Não, não. Era RPG. Mago. Qual é a feira que a... Putz, tem tanta feira nos Estados Unidos de RPG. É, tinha uma em Milwaukee bem grande. Bem grande. Que era da Wizard of the Coast, se não me engano. E eu fui nessa feira. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, cara. Ah. Eles não estão muito ligando pra sua nacionalidade não, cara. Se você é um puta profissional... É. Eles se tratam muito bem, cara. Legal. Muito bem. É, hoje em dia, então... Pô. O cara contrata... A quantidade de asiáticos que desenham, cara, hoje... Pro meio de quadrinho, pro meio de universo de fantasia. Todas essas publicações da Wizards of the Coast. Tem gente que conta o lugar do mundo. Eu fiz Magic daqui. Fiz carta de RPG. Fiz coisa pra Marvel. Tudo daqui, cara. Porque o pessoal tinha ideia antes. Como assim você vai trabalhar pros Estados Unidos? E de repente ficou possível. Antes mesmo da internet, hein? Sim. A gente mandava por FedEx e tal. Vinha o roteiro. Você pegou essa época do FedEx. Por fax. É, vinha o negócio por fax. Você mandava o material. Se tivesse refação, eles mandavam de volta. Cara, era um trampo, cara. Que treta, né, cara? Por correio. As pessoas mandavam as coisas físicas. Físicas. Que loucura. Tanto que eu perdi muito original que ficou no caminho, né? Você imagina. Porque os caras tinham que mandar de volta. Sim. Nem sempre mandava. Não. Eu lembro que uma vez perderam dois originais meus. e, tipo, era mil dólares que era o que eles colocaram de multa, não é? De multa. Quando o cara perde, tem um negócio... A FedEx perdeu, ele tem que pagar o valor. Ah, tá. Pagam pra eles ou pra você? Pra mim, pra mim. Ah, porque não chegou neles? Não chegou a chegar? Não, não chegou pra mim de volta. De volta. Eles mandaram de volta e extraviou. Aí a FedEx tinha que pagar uma grana. E hoje você vê que é uma parada que é mega importante, né? Pra pessoa depois vender os originais. Por mais que vá pro quadrinho... Puta, a gente... Se você seguir os artistas e tudo, ele... A arte original da capa do Homem-Aranha que já foi publicado. O Alex Ross, você já viu o preço do material que ele vende? Absurdo. Não, ele tem um stand... Eu não sei ainda como era, mas na vez que eu fui era absurdo o stand do Alex Ross. Os caras engravatados vendendo e tal. Você imagina uma arte do Alex Ross? É um negócio de... Como é que se diz? De luxo, né? Deluxe mesmo e... O canal dele é muito bacana do YouTube. Eu sigo... Eu fiquei com a pena porque não tem tanta visualização o canal do Alex Ross. Alex Ross ainda, né? Mas ele fala umas coisas assim do universo... Outro dia ele botou... Eu falei até lá no Matando Rambos Gigantes isso. Ele colocou... Só uma coisa. Pra quem não sabe, Alex Ross fez Marvel's Kingdom Come, né? Vamos contextualizar. É um cara... Eu vou falar a minha visão assim. Um cara que apareceu... Tá. Ele trouxe uma visão realista para os quadrinhos pintados. Porque a gente tinha realismo no traço. De repente chega um cara fazendo uma aquarela hiperrealista. Quase hiperrealista, mas bem realista. É, tipo fotográfico. É, fotográfico. Ele fotografava os caras para fazer posição numa qualidade tão absurda que ele fez um puta sucesso. Eu acho que é isso. Eu acho que ele estourou mais no Marvel's. É, foi o primeiro. A primeira porrada. E depois ele fez o Kingdom Come. Exato. Foi Marvel's primeiro. Quando eu vi aquele negócio... Era uma coisa absurda, né? Eu lembro de ficar... Eu era moleque ainda lendo Marvel's. Eu lembro de eu ficar parado olhando cada quadro. Porque ele desenhava... Ele pintava cada personagenzinho pequeno e tal. Fora os easter eggs. É, que ele se amava. Ele é um maluco que cresceu sempre muito viciado nos grandes figurões e figuronas dos quadrinhos. Então ele gosta dessa coisa. Fazia várias referências. Capas antigas. É. A imagens antiga. Ele gosta do old school. Eu acho que ele tem até uma proximidade maior. Meu feeling. Uma DC Comics. Com essa coisa dos personagens maiores que a vida. Icônicos, é. É. Toda a simbologia por trás. Eu falei da DC, mas da Marvel também. Então assim, os making-offs dele. Ele até estava... Nesse vídeo que eu ia comentar dele no YouTube. Ele estava comentando que... Ele acha que os filmes de quadrinho nunca vão chegar... Nunca vão conseguir capturar exatamente o poder daqueles personagens, daqueles ícones. Porque ele acredita que a única forma de você alcançar isso, e por isso que é meio possível, seria se você escalasse para os heróis e heroínas, fisiculturistas e atletas, e você pintasse... Olha que doideira. Os uniformes no corpo dessas pessoas. Entendi. Porque ele falou que os heróis nada mais são do que mitos gregos. São deuses mesmo. Mesmo falando de Homem-Aranha também, que você não precisa ser uma mulher maravilha. Mas ele falou, cara, é isso. As pessoas olhando é o Marvel de baixo para cima para um deus que desceu a terra. É, divindades. Então ele acha que a única maneira... O quadrinho é isso. Você vê a veia do Batman, você vê ela saltando no uniforme de Kevlar. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Não, e tudo... E cada quadro é pensado para ser icônico. A forma de ele pousar em cima de um prédio, saltar. E no filme você tem isso também, mas tem todo o intermediário. Então não fica essas poses icônicas e tal. E meio que quebra um pouco essa magia do quadrinho que ele está falando. É, e tem que lembrar que quando o Alex Ross arrebentou com o Marvel, e o próprio Kingdom Come depois e tudo mais que ele fez, as capas, ele faz muita capa, né? Não tinha. Você não tinha os filmes de heróis conseguindo capturar. Era o mais próximo. Era o mais próximo do que a gente... Imagina como seria no cinema esse... Era aquilo. Era o quadrinho que ele estava fazendo. Como seria no cinema esses personagens coloridos e tal? Eu lembro que o painel que o Homem-Aranha está subindo o prédio do Clarim Diário. Visto de dentro. Visto de dentro. Você vê até a... Como chama? É, quase como se fosse a impressão digital dele, né? Prensada. É, grudando no vidro. E eu lembro de ficar muito tempo olhando. A gente sempre leu no banheiro lá em casa, né? Eu tenho dois irmãos e a gente sempre gostou de ler muito no banheiro. Eu também. Eu marco as leituras para o cagado. Claro, é. É, né? Esse de mim é duas cagadas, é. O banheiro é o único lugar que ninguém te importuna. Ninguém... É muito difícil alguém. Só criança. Minha mulher. É, mulher. Mulher ela sempre está batendo na porta. É, olha aí. Mas é o trono ali do... Como é que se diz? Da leitura, né? É o melhor trono da leitura ali. Como chama? O super-homem lá, o palácio do... Fortaleza da Solidão. Fortaleza da Solidão. É a nossa Fortaleza da Solidão. O assento sanitário é o trono na Fortaleza da Solidão. E, putz, eu lembro de ficar olhando assim com muito tempo, sabe? Pensando, caramba, um dia será que eu vou... Bom, sabia, né? A gente sabia. O filme vai capturar essa sensação, né? Realista de um cara escalando a parede ali. Então... Você falou que o Alex Ross foi isso. O Homem de Ferro foi que ano? O filme foi de 2008, se me lembro bem. E esse Marvels... Putz, será que é quando isso aí? O Mandíbula vai descobrir pra gente. É o que? É o Marvels quando foi lançado. 94, talvez? Porque assim, já vinha uma... Pra mim, pro meu estilo de arte, eu gosto de Alex Ross. Mas não é o estilo que eu gosto. É. Eu gosto mesmo é, pô, Bill St. Cavitts, é... É Dave McKean, é... Quentin Williams. 94, caramba. É, cara. Pô, nossa, eu não lembrava que era tão antigo assim, cara. Por isso que era um negócio muito impactante. Não tinha nada próximo no cinema. Mesmo, ó, vamos lá, 90, 94... Outro dia eu reassistiu... 93, eu acho que tava Jurassic Park. Se não me engano, Jurassic Park é 93. Mas filme de herói... O Batman, o primeiro Batman de 89, eu acho. O Batman do Tim Burton. Mas ele não tem essa pegada... Quer dizer, é um puta filme de herói pra época. Mas essa coisa do Homem-Aranha que a gente fala, de você no chão de Nova Iorque, olhar pra cima e ver um maluco se pendurando, né? Alguém voando de dia. Não tinha. É uma coisa muito... Enfim, difícil de alcançar nessa... Mas tem o filme de Super-Homem que é de 78, né? É de 78 ou 79 também. Pois é. Mas não é... Cara, não era uma coisa absurda que... É próximo. É esse o caminho, eu acho que o cara pegou. Mas você vê, era um filme, assim. Era um em 79, depois teve o Batman. Então você, moleque, não tinha tanta essa referência. O Alex Ross conseguiu meio que realizar o nosso sonho, assim. Principalmente do Homem-Aranha. Puta, eu era mega fã do Homem-Aranha. Então, eu esperando... Eu lia a revista Herói. Eu lia a revista Herói no Brasil. E aí falava, James Cameron pegou os direitos do Homem-Aranha. Eu falei, meu Deus do céu. James Cameron. O James Cameron vai fazer a parada. E aí, não. Não fez ainda. Tinha muita notícia que não se realizava depois, né? Muita, cara. Estão com planos de fazer não sei o quê. Mas foi ali na revista Herói, assim, na revista 7. Minha mãe sempre gostou de cinema, né, minha mãe? Então a gente sempre tinha essas revistas em casa. E aí foi ali que eu comecei a entender como que a indústria do entretenimento geral, a edição de cinema, é enrolada. Então tinha... Eu lembro de ler nessa Herói que o James Cameron tinha comprado os direitos do Battle Anita. Como é que é o nome desse filme que ele lançou agora, cara? É, Battle Angel. Battle Angel Alita. Falei Anita. É, que tem um... Descendo a raba no meio do filme, né? Não, é um ciborgue com anos... Tatuado. Tatuado. Não, é Alita. E eu lembro de ler na época. Eu gostava um pouquinho do mangá. Falei, caralho, esse filme vai ser foda e tal. E aí, tipo, 30 anos depois, o cara lançou. E nem dirigiu essa porra. Porra, nem ficou. Senhor dos Anéis, quantas vezes falaram, vão fazer, não vão, vai virar não sei o quê. Tanto que quando falaram que o cara tava fazendo, eu nem levei muito a sério, assim. É, chegava uma hora que você... Pô, lembrei de outro filme de herói também. Esse me decepcionou pra caramba. Quarteto. Qual? Quarteto? Quarteto eu nunca vi, moleque. Aquele filme merda do Quarteto, velho. Não, eu ia falar do filme do Spawn. O Spawn é 2000 já. Vê o Spawn pra gente, coitado. Ele tá comendo pizza, gente. Vê essa pizza aí. Isso, engordura bem o seu celular. E digita aí, Spawn Movie. Vê de quando é. É bem antigo, viu, cara? Eu tenho a impressão que ainda é no... É anos 90, com certeza. Porque o Spawn é de 90, né? Ele começou lá, mas enfim. É um filme que deve ter envelhecido muito mal, né? 97. Olha aí. Envelheceu mal que eu assisti uns meses atrás, né? E a capinha dele toda movimentando o tatusco? A capinha dele foi feita no 3D Max na época, com o turbo ligado, brother. No 3, 8, 6. No talo, né? No talo. Vou tirar o casaco falando de Spawn, fica até quente aqui do inferno. Mas é porque... Spawn também a gente tava achando que ia ser o filme, né? Eu achei. Quando eu vi o trailer... Corrente e tal. Quando eu vi o trailer do Spawn em casa, eu também não esqueço isso. Eu, puta, quando ele desce lá da Clarabóia, né? Com a capa, não sei o quê. Eu falei... Eu amava o Spawn. Sempre gostei muito. Ah, você gostava? Eu não era muito fã do quadrinho, não. Eu adorava. Eu sou muito fã do Todd McFarlane. É? Gosto muito dele. Entrevistei ele na última Comic Con do ano que vem. Cara, que foda. Super gente boa. Foi muito maneiro. Mas aí eu lembro de chegar no colégio no dia seguinte, assim, que eu vi o trailer. Olha aí. Vocês... Todo mundo tomaram cu que o filme de herói agora vai e tal. Pô. A gente era nerd, né? Nerd era... Nerd era zoado. É. E aí o filme saiu. Eu lembro de tipo... Puta. Me escondendo assim. Falei que merda, brother. Mudaram. Botaram... Metade da família do Spawn botaram... As pessoas eram brancas. Na revista as pessoas eram negras. Afrodescendentes aí transformaram as pessoas em branco. Falei, o que é isso, brother? O que vocês estão fazendo com o meu filme? A história é uma porcaria. É, a história eu lembro que era muito ruim, né? O Leguzano, né? Que era o... É, ele manda bem. Assim, na atuação. A maquiagem é legal, mas quando ele vira o Malebol já fica esquisito. Quando o Spawn chega no inferno, o... Nossa, o inferno era muito zoado, né? Que eu lembro. Horrível. Parece também. Revista do Cederon. Horrorosa. E eu fiquei muito puto, assim. Ele quer fazer um novo filme, né? Tá tentando... Dois pão? É, mas já anunciaram, né? Com o Jamie Foxx. Vai ser o Jamie Foxx, a princípio. Cara, eu... Cara, de efeito, não tem mais como fazer ruim agora, né? É, é. Agora é só história. Só história, né? O lance é que é um filme difícil. E tem treta dele também com o Neil Gaiman, né? O processo lá. Tem? Tem pra caralho. Do Thorne of Honor com o Neil Gaiman? É, por causa da personagem. Ah, não. Foi por causa dos direitos do... Dá uma olhada. Ah, foi. Foi da Ângela. É, da Ângela. É isso mesmo. Que ele criou e o Toto... Era alguma coisa assim que os direitos ficou com ele. Vê aí. Treta do Neil Gaiman. E também tem treta do McFarlane em relação ao Marvel Man, se não me engano. Tem? Michael Man. Sei lá. Alguma coisa assim. Ah, do Homem Milagroso lá. É verdade. Qual área que não tem treta? Até na igreja tem treta. Isso devia fazer a gente pensar. Vamos pensar alguma coisa que não tem treta. Vamos pensar. Qual área... Anões. Anões. Entre os anões. Tem treta? Você vai falar tretinho, né? Tretinho. Mas tem, né? É, tô pensando se tem algum mercado de trabalho que não tenha treta. Que esse cara, todo mundo é muito gente boa um com o outro. Assim, vamos pensar. Eu achava que a pornografia não tinha, quando eu era um adolescente punheteiro. Aí depois, quando eu cresci, comecei a ver documentários sobre o mundo pornô. Também é horrível. É, meu Deus do céu. Não todos os lugares, mas eu falei, meu Deus do céu, eu me sinto muito culpado por tudo aquilo que eu fiz, porque as pessoas eram maltratadas e tal. Homens e mulheres, assim. Falei, não, meu Deus do céu, não pode ser. Não tem como devolver as punhetas. Não tem. Todas aquelas pré-vidas que eu desperdicei estão para sempre no meu carmo. E no seu ralo que foi para outro lugar, se misturou a outras coisas, né? Não é? Se encontraram o Uzi no esgoto, viraram tartaruganismo. Não tinha uma lenda que tinha jacaré no esgoto, uma época... Lembra disso? É, que aí... O Alligator vem daí, né? O clássico do jacaré, que é a historinha... Lembra do filme dos anos 80, que a menina compra um jacaré... Joga no... Joga no ralo. É porque lá na Flórida tem isso, né? Tem realmente jacaré no esgoto. É mesmo? Tem até no YouTube. Se você botar no YouTube, assim... Alligator Sewers, sei lá. Cara, tem uns vídeos assustadores dos caras... Só que não é um jacaré gigante, né? Não é um crocodilo. Mas são jacarés, assim, que o cara está lá limpando o esgoto. Nossa, mano. Daqui a pouco... Parece filme de câmera encontrada. Daqui a pouco aparece um jacaré, brother. E o cara tipo... É bizarro. Dá muito cagaço. E acontece. E aqui a gente com medo de ligar ticha na parede. Porque eu tenho um cagado daquele negócio andando. Olha, tem duas informações aqui. Vamos lá. A primeira vai decepcionar um pouco vocês. Aqui tem informação. É, aqui... Que tem treta de anão, sim. Tem? Tem. O Fábio mandou aqui pra mim. Treta de anão tem até um episódio de Seinfeld. Quando uns anões usam o outro de aumentar a altura com palmilha ortopédica. Maravilhoso esse episódio. Que maravilhoso esse episódio. Eu não lembrava. Tem, cara. Tem mesmo. Toda a área. Olha, coloquem aí. Bota aí nos comentários se vocês descobrem alguma área. Alguma área que não tenha treta. Que não tenha treta. E a treta do McFarlane com o Neil Gaiman é da personagem da Angela mesmo. Angela, né? Que ele criou e o McFarlane... Ele criou dentro da revista do Spawn. E aí ficou pros direitos totais pro McFarlane. Cara, o que é uma sacanagem. Porque a Image, a editora dele... É, foi criada por causa disso. Foi criada porque eles queriam... Vamos explicar pro pessoal. Vamos lá. A Image Comics. Não, existia no mercado os desenhistas e roteiristas criavam personagens... Pra Marvel, pra DC, etc. E não eram donas e não tinham porcentagem nenhuma, certo? Exato. E aí de repente falou, não, tá errado isso. Os caras tão comprando... Porque era uma época que a gente comprava por causa do desenhista ou do roteirista, certo? Exatamente. Alan Moore... Jim Lee. Jim Lee. Esses caras vendiam muito. Eles falaram, por que a gente não ganha nada disso? Aí eles abriram uma editora falando, ó... Tudo é nosso aqui. Os personagens são nossos. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. E aí o McFarlane fazer isso com o New Game é esquisito. Que faziam com ele lá na Marvel e na DC, né? É... E o Jim Lee acabou voltando pra DC depois, né? Ele abriu a ímã de depois... Voltou pra DC. É um negócio super confuso. O único cara que conseguiu... Eu admiro muito o McFarlane com todos os defeitos dele. Todo mundo... Desenhava pra caramba, né? Eu acho que ele desenha pra caramba. Tem uma anatomia meio almôndega às vezes. Mas não o Rob Life. Não. O Rob Life é... Que eu também conheci na Comic Con. É? Gente boníssima. Falaram que ele é gente fina pra caramba. Muito gente fina. Ele é aquele negócio do gente fina, entendeu? Deve ser. Se ele entregar no prazo, então tanto faz que ele desenha horrível. Eu acho que é isso. Eu acho... Aquele negócio de pombo que ele tem, né? É. Você já viu uma imagem dessa aí? Do Capitão América? Capeitão América. Se você conseguir achar, joga depois aqui. Vira ela e joga aqui depois. A famosa imagem do Capitão América. Capitão América. Mas, cara, gente finíssima. E, sim, era ele. Eric Larson, que eu também gosto muito. Mas você conheceu ou não? Não. Eric Larson eu nunca conheci. Desenhista do Savage Dragon. Mas, assim, de todos eles, na minha memória aqui rápida, o único cara que realmente se tornou um grande empresário, que hoje sobrevive sem precisar desenhar, é o McFarlane. O lance de bonecos dele ainda tem? É, a McFarlane Toys, a bala. O Silvestre. Eu gostava do desenho do Silvestre também. O Silvestre faleceu, né? O quê? Não foi? O... O Mark Silvestre? Será? Depois ele vê. Depois ele vê. Coitado, a gente tá estragando a pizza. Quando ele pega a pizza, a gente dá uma olhada aí. Ele tapa a boca e a pizza. Pô, esqueça alguma coisa aí. Pois é. Mas eu não sabia não, cara. Teve alguém aí que morreu de câncer, cara. Um grande desenhista. Velho ele não era, não. Porque eu vi ele lá. Eu não conversei com ele, mas eu vi nessas festas, eu encontrei com ele. O Silvestre, ele criou Darkness. Foi ele que criou Darkness. Acho que é. Também gostava muito do The Darkness. A Witchblade, acho que era dele também. É, a Witchblade, é. Tem muita coisa bacana, assim, nos anos 90 que acabou não segurando tanto, né? Quem tá estragado, zoado é o Frank Miller, né? Tá. O que que aconteceu? Ele deve ter alguma doença, alguma coisa? Ele tá todo meio... Eu suspeito de álcool. Eu acho que é alguma coisa com álcool, cara. Mas não tenho. Não temos fundamento. Se alguém souber de alguma informação, coloca aí na... Até o desenho dele tá horroroso. Cara, ele... Aquele... Como é que é? Aquele segundo volume do Cavaleiro das Trevas aí. É, Cavaleiro das Trevas, é. Puta, achei horroroso o desenho dele. Horroroso. Parecia meu sobrinho e a mulher dele pintando. Nossa, o rei achei uma... Ou ele desenhou muito sem saco, ou ele realmente perdeu... Não sei se ele fez só o rascunho e alguém meio que tentou emular o traço, mas você compara, é uma... É isso que eu ia te falar. O Cavaleiro das Trevas 1 foi o primeiro contato, assim, com a arte totalmente diferente que me deixou de queixo caído. Falei, cara, pode fazer isso? É. O que... Eu não tava... Eu fiquei muito... Eu não sei você, mas eu li quadrinho, parei e voltei com o Cavaleiro das Trevas. Ah, que maneiro. Eu fiquei muito tempo sem ler quadrinhos por outras coisas. Ah, mulher. Mulher também. Não, tudo, tudo. Tava no quadrinho aí... O que é isso? O quê? Aquilo são mulheres, meu filho. Para o diabo com isso. Com heróis. Por Deus, nunca soube dessas coisas. Deus. Não, mas... Aí você voltou pro Cavaleiro das Trevas Retorna. Cavaleiro das Trevas era uma coisa que, cara, aquela deformação na anatomia, o lance do storytelling dele, meio muito cinematográfico, corte com televisão. É, os quadrinhos da televisão falando, cada um. É um quadrinho genial, tanto na arte quanto no texto, cara. Teve até gente que falou comigo, a gente fez um baita de um programa lá no podcast do Matando Robô Gigante, sobre o Snyder Cut, na versão agora da Liga da Justiça. Foi até o Érico Borgo que participou conosco também. E o Érico defende muito que o Zack Snyder tem uma visão do Batman do Dark Knight Returns. Que é um Batman mais, tipo, foda-se, se precisar matar o mato e tal. Mas eu super... Psicopata, né? É, mas eu super discordo, cara. Relendo o Dark Knight, beleza. O Batman, ele tá velho, ele tá de saco cheio. Ele tem, ó. Mas a essência dele, cara... Ele tem essência lá, cara. Porra, ele não é um assassino. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele tá brigando pelo certo. É, ele não tem essa coisa do... Ele só tá sem saco de... Exato. Tá velho. Tá velho, tá sem saco. Ah, vou fazer e vou fazer logo. Não é o Ben Affleck Batman com a metralhadora em cima do batimóvel. Explodindo o carro dos bandidos. Isso não é o Batman, cara. Isso é o justiceiro, né? Sei lá. Mas o Dark Knight foi muito revolucionário. Eu gosto, sempre gostei assim desses desenhistas fora da caixa mesmo. Citei aqui o Mike Miola. Mike Miola, cara... Pra mim é meu favorito. Eu tô de quadrinho. Cara, tá no top 5, cara. Como o cara desenha, velho. É muito esquisito. É porque ele simplifica tanto e extrai uma coisa que é só dele que... É tanto que muita gente tentou copiar ele. Foi na linha, né? É, o Miola consegue fazer assim, sei lá, uma página inteira que ela é toda preta. Aí tem três riscos, você entende. É uma igreja. É. Caralho. Como é que o cara fez uma igreja com três riscos? Só com o negativo e tal. É muito minimalista. E ele diz que ele demora muito pra desenhar. Ah, eu achei que era muito rápido pelo desenho dele. Sério? Eu vi algumas entrevistas que ele fala que ele demora muito. Acho que justamente pelo planejamento da coisa. Ele deve pegar as referências todas lá da arquitetura, sei lá, da onde que ele pega pra determinada história lá. Sei lá, vamos... A arquitetura da... Do Celta, sei lá. Do Celta, é. Aí, porra, o cara deve pegar a referência e, cara, o que eu posso minimalizar aqui pra poder retratar... Achar a posição exata de luz e sombra. Puta, cara. Eu acho... Mas vamos falar. Voltando pro Frank Miller, o Sin City não foi uma porrada quando você viu aquele negócio? Também, que é a mesma lógica. Exatamente. Preto e branco e tal. Só um traço e você fala... Chuva. É o negativo. Luz. Luz da parede... Refletindo na parede. E, às vezes, refletindo no... Cara, era genial aquele negócio, cara. É. E ele parece que desenha rápido, né? O Frank Miller, eu acho que me parece um desenho rápido. Um cara que desenha muito rápido, que eu conversei lá, era o Simon Beasley, cara. Ele fazia aquela página pintada. Era... Em um dia, eu acho que ele fazia duas páginas, se não me engano. Pintada. Você lembra dele? Sim. É muito detalhe, cara. É muita coisa. Gosto muito. Eu tenho uma estátua do Batman, daquela coleção preto e branco que fizeram. Lindo, lindo. Que é... Eles pegaram cada personagem como se fosse a assinatura de cada desenhista. E aí, eu tenho o Batman versão Beasley. Que é aquela história do... Ele e o Coringa, né? Aquele... Ele tem um teatro, não é isso? Eu não lembro mais da história. Eu acho que é isso, é. Mas eu sei que a estátuazinha tem realmente essa coisa do Beasley que os caras são, brother. Muito, cara. Eles são enormes. Muito enormes e todo meio deformadaço, assim, tal. Ele fez lobo, né? É, isso que eu ia falar. Ele fez lobo, né? Ele fez o lobo, vai ao inferno, ao céu, aquela minissérie dele. E o Slane, né? Slane? É, eu acho que é alguma coisa assim. É. Tanta coisa que esse cara fez. Mas você falou do Bill Sinkiewicz. É. Nem sei se pronuncio o nome dele assim. Já é um cara que eu não gosto. Sério? Sabe por quê? Eu acho que... Eu tenho um desenho dele, cara, da primeira Bienal Internacional de Quadrinhos. Então, deixa eu tentar construir aqui por que eu não gosto dele. Eu gosto dele enquanto desenhista. Tá. A arte dele parada, eu acho foda. Eu não gosto dele enquanto contador de histórias. O storytelling dele se acha ruim. Eu acho que a arte sequencial dele é muito confusa. Porque a arte dele é tão surreal que eu não consigo entender, tipo, a câmera foi pra onde aqui? Eu entendo, eu entendo. Aquele Asilo Arkham, pra mim, é muito perdido. Eu entendo que combina, porque é uma coisa surrealista. Não, mas o Asilo Arkham não é dele. Não é do Sinkiewicz? Não, é do Dave McKean. O que que eu tô pensando que ele fez do Batman? Ele fez Electra Assassina com o Frank Miller, lembra? Sim. Aquele pintado. É, o Electra, sim. O Arkham, eu achei que fosse dele. Ele fez o Demolidor... É. O Frank Miller também do... Também, do Rei do Crime. É, que o Frank escreveu e ele... É, que ele faz o Rei do Crime enorme, uma bola. Sim. E a camisa dele é um papel de presente. Eu gosto do design das paradas dele. Então, isso que é foda. Ele é praticamente um... Ele é Picasso. Ele quebra... É um artista plástico. Parece um artista plástico. Ele quebra muito a perspectiva, por exemplo. Se a gente tá nessa mesa aqui, ele vai fazer a gente nessa mesa e essa mesa tá virada pra lá e os copos pra lá. É cubista total, cara. É, e eu não consigo... Agora, eu acho muito uma pena que ele brigou com o Alan Moore no Big Numbers. Cara, só saiu dois números. Ah, não sabia. Não sei se você chegou a ver. Não. Cara, o trabalho mais fantástico dele e mais contido. Porque Alan Moore e Bill Sienkiewicz, você imagina a briga entre os dois. Porque um quer destruir tudo de narrativa e viajar. E o outro é extremamente certinho e tal. Então, o Big Numbers, cara, era pra ser uma série de 10 ou 12 números, eu acho. Fizeram só dois porque brigaram. Mas, cara, eu tenho os dois números aí. É preto e branco. E cada número ia aumentando a cor. Por exemplo, no primeiro quadrinho... Caralho. No primeiro número tinha uma coisa só colorida. No segundo tinha duas coisas. Até parece que no 12 ia ser explosão de cores, assim. Puta ideia boa. A história era boa, mas brigaram. Mais uma vez a treta atrapalhou o andamento de uma grande obra. Pelo fim das tretas. Eu não sei. No chat a gente tá falando muito... É muito específico a gente tá falando. Talvez. Acho que fomos muito fundo no buraco de coelho aqui. Exatamente. O público tá... Tá curtindo. A gente não tá colocando muita referência que a gente tá... Um papo muito profundo aqui de arte, né? Se não me engano, porque a gente não gosta muito do Bill... É. Tá normal. Faz parte. Bill! Tem o time Bill e o time... Lembraram aqui que o Demolidor é o Amor e Guerra. Amor e Guerra, exatamente. Então, esse Amor e Guerra eu gosto pra caramba. Ele coloca o... O personagem principal é um dos vilões lá. Um dos guarda-costas do... Do Rei do Crime. Do Rei do Crime. É, cara. É um universo... Aliás, o Rei do Crime do... Do seriado da Netflix é bom pra caramba, né? Sim. É o Donófrio, né? O Vincent Donófrio. Ele nem é tão grande quanto eu imaginava, porque no quadrinho ele sempre é muito grande. Ah, mas a série deixa ele grande. Não, mas grande tô falando de muito gordo, assim, né? Que é uma coisa que me chateou, quer dizer, pode ser que eles ainda tragam, né, essa galera dessas séries pré-Marvel coisa. Eu acho que vão. É, o cara que fez o... O Demolidor? O Demolidor lá, ele é muito bom, cara. E o cara ama o personagem, ele ficou super... Parece que ficou triste, né, de não aparecer na Guerra Civil, que eu só queria que ele aparecesse. Tem que trazer, tem que trazer o Donófrio, pô, merece. Mas será que tem algum lance contratual de... Não sei, nunca entendi. Já é tudo da Disney. É, então... Não, mas eu sei, mas... O que que não é da Disney? A criação... É, foi o Netflix, os caras criaram, fizeram a escolha de... O casting, não sei se pode usar. Não, mas... Eles compraram, então? Mas pelo que eu li, a Disney hoje tem tudo. Tudo mesmo, não é? Tanto que reza a lenda que no final do ano no Homem-Aranha 3, esse novo que vai ter, parece que talvez o Demolidor apareça. É, eu também já ouvi, mas esse vai ser o das dimensões malucas lá, não vai aparecer todos os Homem-Aranhas, vai aparecer o Homem-Aranha japonês, vai todo mundo... É, sei lá o que vai acontecer. Agora a gente já tá num estado de... Não dá pra saber mais o que vai rolar, né? É, a Marvel, o bacana e o perigoso, eu acho que a Marvel, ela alcançou, Marvel no cinema, ela alcançou um status onde você meio que já confia no que vai vir. Você não acha? Você não fica mais com aquele... Não, você começa a assistir WandaVision, é aquela loucura, você fala, não, os caras sabem o que estão fazendo. É. Vai vir a explicação, né? Você sabe que não vai ser uma... Eu nem gostei muito do WandaVision, não. Também não gostei tanto quanto eu achei que ia gostar. É, mas não é... Acaba você falar, beleza, é uma barada bacana, respeita, tal. Acho que eles demoraram muito na brisa deles e esqueceram de contar uma grande história, mas eu entendi. É, prometeu muito, prometeu Mephisto, prometeu um monte de mutantes. Eu fiquei esperando os mutantes, eu achei que ela fosse fazer, cara, um pulso daquela energia dela e os mutantes iam começar a nascer e não. Tem alguma ideia de quando os mutantes vão entrar no universo? As teorias agora, como não aconteceu no WandaVision, tinha isso, né? Ah, ela vai de alguma forma... Ah, vão num seriado, vão colocar? Não vão deixar pra uma coisa grandiosa? É, ainda tem essa... Quando acabou... Não vou dar spoiler, mas acabou a série do Falcão. Eu não vi ainda. É, por isso que eu não vou. Acabou do Falcão e do... Já acabou? Acabou. Acabou essa sexta-feira. Ficou legal? Eu gostei. Eu achei bem maneiro. Mas coisas acontecem ali que vão impactar nos filmes do cinema, né? E eu tava conversando lá com o Beto e com o Didi no MRG justamente isso. Tipo, cara, e aí? Como é que você explica pras pessoas que não assistem às séries, que a gente sabe que é um grande público ainda, que só vê filme da Marvel, o que aconteceu? Porque as pessoas vão chegar... A Wanda, por exemplo. A Wanda pode dar spoiler que a gente já viu, galera. Já deve ter passado um tempo. Pô, a pessoa que viu o filme vê a Wanda chorando lá pelo Visão com o Thanos. Aí acaba o filme. Aí passa, sei lá, três anos. Quando ela vai ver o próximo filme dos Vingadores, tá a Wanda... Pô, que nem o Doutor Estranho. Poderosíssima, com o livro lá, o Necronomicon. Ou lendo, o Feitiço. Você fala, brother, o que aconteceu com essa mulher? Você acha que a Marvel vai ligar um foda-se e falar, ó... Ou vocês acompanham tudo e eu não vou ter esse negócio de explicar, não. Eu não sei. Ou vai ser no filme. Por que você está assim? Ó, eu não sei o quê. Sabe aquela coisa super... Novela. Novela. É, exato. Marco Antônio, mas você aqui... Era pra você estar na empresa agora, né? A novela tá sempre situando você. Assim, pô, cara... Eu não entendo por que você... Ah, não, porque eu tive que sair mais cedo, porque minha mãe... Por que você está com o cabelo da cor diferente, Marco Antônio? Caralho, é pra estar sempre se lembrando a pessoa. Mas sim, você já ouviu que... Saltos e saltos, né? É, fica tranquilo. Aqui vai ser randômico. A série de filmes do Leslie Nielsen. Corra que a polícia vem aí. Clássico da Sessão da Tarde. Aí todo mundo, homem do cabelo branco, policial, Frank Drabby. Porque outro dia aqui no podcast eu confundi com o Liam Nielsen. Com o Liam Nielsen, é. É, eu fiquei falando, sei lá, não sei quanto tempo do Liam Nielsen, mas eu falava Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, é muito próximo. E não fazia o menor sentido, cara. É, mas é... O cara é foda, não pode ir pegar a família dele e os caras não... O Leslie Nielsen. Dando porrada aos outros. Mas a... O Corra que a Polícia vem aí, ele começou com uma série de televisão, né? Que eu vi. Eu também já vi. É muito bom, né? Muito bom. O cara é grande, começa a cair umas... Ele não aparece a parte de cima e sempre cai coisa da boca dele. Procurem, não sei se tem no YouTube inteiro, mas em torrent deve ter, porque aqui no Brasil não chegou. Mas por que eu puxei isso em relação à novela? Porque eu li que quando eles planejaram e fizeram esse... Acho que são uns quatro episódios só de televisão. Ah, é? Só isso? É. O que acontecia é que, como passava na televisão, por que a novela é assim? Essas pessoas estão sempre explicando. Porque muitas vezes as pessoas estão vendo novela enquanto fazem outras coisas, né? Na faculdade de cinema a gente aprende muito isso. Essa linguagem de cinema, que muitas vezes vicia diretores e toda a equipe e tal, é porque você tem que pensar que a pessoa pode estar lavando louça, pode estar falando com a família, jantando e vendo novela. Então eu tô falando aqui com o meu pai, com a minha mãe, tá? Marco Antônio, você deveria estar, não sei o que. Aí você, ah tá, o Marco Antônio chegou e não era pra ele estar ali e tal. E aí o que aconteceu foi que o cor que a polícia vem aí, ele tem muita gag visual. Então o cara tá falando... Em segundo plano, né? Em segundo plano. Então o cara tá falando aqui, pra polícia, não sei o que, papai. E no fundo tá o Michael Jackson com o cabelo pegando fogo. Sem som nenhum. É. Então o que aconteceu é que as pessoas estavam em casa fazendo alguma coisa e vendo filme de rabo de olho e o cara tá falando sério e ela não tá vendo o Michael Jackson com o cabelo pegando fogo. E aí quando ela olha de novo, já acabou. Aí as pessoas falam, pô, que sério, sem graça. Então eles, não deu certo de audiência, foi o que eu pesquisei na época. E aí os caras entenderam isso e falaram, vamos fazer um filme, porque no cinema as pessoas estão focadas, 100% na parada. E aí arrebentou. Pode crer, mas pode até não ser verdade, mas faz sentido, faz, né cara? Pode ser que seja uma baita de uma mentira, mas faz todo sentido. Mas cara, essa série era... E eles terminavam sempre congelados, né? É, pra fingir que era aquela série de quando acaba todo mundo. Aí para. Só que eles paravam os atores, né? Não era congelado. Às vezes caiu o negócio na mão do cara, né? É, cara, é fantástico. É genial, né cara? Fantástico, procurem aí. Corra que a... Em inglês é The Naked Gun. É. Corra que a polícia vem aí a série original. Mas por que a gente falou de novela? Foi por causa... Das séries da Disney. Das séries da Disney. Como é que você vai explicar? O meu medo é que o MCU, ele se torne aos poucos o que as revistas da Marvel eram nos anos 90. É, exatamente. Se você não compra todas, você não entende. Você abriu uma revista dos X-Men, o Cable era pai dele mesmo, brother. Porque o cara foi no futuro, voltou, o Ciclope comeu, não sei quem. É o Dark dos quadrinhos. E eu fico pensando assim, o que vai acontecer com a Marvel? Será que você vai precisar ver todas as séries e... Senão você fica perdidaço? Por um lado você fideliza. Nós nerds, pô, a gente vai assistir a parada toda, legal. Mas e o grande público, né? Eu fico curioso pra saber pra onde vai nesse sentido. Eu acho que eles estão apostando que o pessoal é tão fanático que vai assistir. Vai assinar. Pode ser até justamente uma estratégia pra... Uma estratégia pra assinar. É. Porque, cara, o público da Marvel, claro, o grande... Não falando de todo mundo que foi ver Vingadores, mas o grande público é... Assiste tudo, eu acho, né? Pra entender. Minha mulher, por exemplo, assiste uma coisa ou outra. Que eu forço. Sim, e ela, então, ela é essa que eu forço. É. Pô, eu tenho que convencer ela há muito, com uma certa antecedência. Pra ela assistir Aquaman, velho. Nossa. Aquaman, hein? Aquaman. Que é o Momoa lindo e molhado. Eu convencendo. E ela falou, ah, não precisava ter demorado tanto pra ver isso. Não, tô brincando. Mas ela gostou do Aquaman. Ela gosta desse filme mais diferente. Tipo, Doutor Estranho, ela gostou. Tá. Agora, Vingadores, ela não consegue assistir, cara. É muito super-herói, é muita gente brigando e tal. É. Tem que ser mais historinha pra ela, entendeu? Entendi. Justo? É, não é pra todo mundo. Porque ela gosta de Grey's Anatomy, você entendeu? Sim, Grey's Anatomy. Tá na 17ª temporada. Ainda tem gente pra eles transarem nessa série? Porque vai sair... Porque, cara, todo mundo transa com todo mundo na Grey's Anatomy. Eu lembro de ver a primeira e falei, bro, acabou. Que hospital é esse? Gonorréia só correndo soco. E aí... E os caras morrendo. É, que foi só um minutinho. Só um minutinho e a gente não acabou. E os médicos morrem. Todos os médicos morrem. É mesmo? Eu parei, eu acho que na segunda temporada, eu não aguentei. Eu também não. Gostei no começo quando passava na, sei lá, Sony Entertainment Television, né? Pô, TV a cabo e tal. Tem um certo glamourzinho. E minha mulher tá nessa. Pô, saiu eu não sei que temporada já. Eu falei, o quê? E ela, cara, sempre quando eu tô lá, ela tá assistindo Grey's Anatomy. Eu achei que até tava mentindo. Eu não sabia que era tanta temporada. Eu falei, mas ainda não acabou? Nunca imaginei que fosse sobreviver tanto. Grey's Anatomy. A principal, a mina principal já, já tá, sei lá, com 62 anos já, né? Já, ela foi, vai morrer na série. Talvez ela seja no final entubada, não, no próprio hospital que ela, né? Pra terminar ali. Seria legal. A série que vai renovando os atores. Qual série que te marcou a primeira? Pra mim foi o, acho que a que eu acompanho pra valer foi o Arquivo X, assim. De aguardar. É, o Arquivo X, ele, inclusive, é acreditado como a série que estabeleceu esses princípios de série dramática contínua, né? Que não era fechado no próprio episódio. Exatamente. Então, ele, aquela coisa que a gente, no Brasil, chamava de Tubi Continuede, né? É. Continuou no próximo capítulo. Aquilo ali era uma coisa que não existia ainda. Minha mãe, eu lembro que logo quando era, não sei que época, assim, que eu perguntei pra minha mãe que era Cominsum. Sim, é, porque a gente não tinha noção. É, Cominsum, mãe, o que que é? É, minha mãe andava, minha mãe falava um pouquinho de inglês quando a gente era moleque, a gente aprendeu por causa dela, assim, porque a minha mãe incentivava muito. Ela vinha com dicionáriozinho, ó, aprende aí, lê aí que você se vira. Mas o Arquivo X, cara, com certeza, o Arquivo X era começo dos anos 90? Aí, estamos... É, começo dos anos 90. 93, a primeira temporada. É, e aí tinha essa coisa de você acompanhar e, brother... É, porque ele tinha os monstros da semana, né? Ele era fechado, mas tinha o arco grande... Do Mulder e da irmã dele. Da, 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 do... Do tudo, canceroso, tudo que rolava por cima, né? O Arquivo X é acreditado por estabelecer essas coisas. O Sopranos é outra série que é muito citada nesse sentido de que... O que que ele quebrou de... Porque eu não assisti até hoje de Paradigma. O Sopranos? É, ele levou pra um nível... O Sopranos, ele levou a um nível, assim, onde séries dramáticas tinham valor de produção perto do cinema. Claro. Costumam dizer isso. Em termos de atuação... Porque série tinha essa coisa meio de... Ah, é série. Ator de série. É, o ator não era um cara que tava... Atriz de série. E aí, quando tinha algum ator de cinema, tinha preconceito de participar de série. Então, o Sopranos meio que trouxe essa... Com o Gandolfini lá e a galera toda. É uma puta série. Fica a recomendação aí. Que é do mesmo autor do Mad Men. Que é outro que eu sou muito fã também. Sério? É do mesmo cara? Mad Men é fantástico, cara. Nossa. Amo o Mad Men. Creio que é do mesmo cara. Deu até saudade. David Chase. David Chase. Exatamente. Ah, assim é fácil, né? É, o cara fica conectado ali. É, mas eu... Ah, vai. Foi de cabeça essa? Foi de cabeça. Ele tava até sem a pizza na mão, é verdade. É verdade, é verdade. Foi de cabeça. Não deu tempo dele... É, eu gosto pra caralho de Sopranos. É mesmo? Sopranos é demais, cara. Você não viu o Mad Men? Mad Men não, mas Sopranos é a segunda melhor série de todos os tempos. Qual que é a primeira? Twin Peaks. Puta, eu nunca vi Twin Peaks. Que isso? Eu também não. Falei com ele também. Todo mundo fala pra eu ver. Mas não é do David Lynch? É. Eu não gosto do David Lynch. Marcelo Guimarães, grande amigo meu de infância. É... O cara, você tem que ver David Lynch e tal. Ele é uma parada. Acho que foi ele que me lembrou. Aí, eu fui assistir aquele... Mulher Hunt Drive? Mulher Hunt Drive. Foi espetacular. Cidade dos Sonhos. Espetacular. Tô vendo o filme lá, eu. Mó galera, Feijão, Deus. Abraço pra todo mundo aí. Luiz, psicopata. A gente assistiu o filme. Caraca, eu tô vendo aquela porra. Falei, quando acabou, falei, gente, isso não faz sentido nenhum. Aí começaram as teorias. Não, porque ele quis dizer isso. Ele quis dizer aquilo. Ele quis dizer... Eu falei, gente, vocês tão malucos que dizem nada. Não tem nada aí e tal. Aí, era DVD na época. Eu falei, vamos ver o David... O Making Off. Aí tinha lá, entrevistas com o diretor David Lynch. E aí aparece ele lá, com aquele cabelo maluco e tal. É... Aí o cara... E aí, sobre o que que é Mulher Hunt Drive? Aí ele falou, literalmente o seguinte. Eu não coloquei nada ali pras pessoas interpretarem. Cada um interpreta o filme como quiser. Sério? Cara, quis jogar o patins na televisão. É isso, cara. O cara fez uma parada e cada um interpreta o que quiser. Ele jogou umas... Mas ele tem... Tem gente que gosta. Mas é que ele tem a interpretação dele. Ele não gosta de explicar a interpretação dele, porque senão vai matar a ideia do filme dele, que é todo mundo interpretar. Aí é muito fácil. É fácil, né? É muito fácil. Eu jogo um cocô, uma banana aqui no quadro. Aí as pessoas... Meu Deus, o que você quer dizer? Não, você acha que cada um faz o seu, tipo... Não. Claro, eu tô zoando aqui. Cada um... Eu sei que tem gente que gosta pra caramba, mas não como é que eu tô com medo. Estrada Perdida eu gosto, cara. Cidade dos Sonhos não é tão... Estrada Perdida eu gosto muito. É verdade. O Veludo Azul é um filme fechadinho. Não, é fechado. É fechado. Mas o Lost Highway, ele é um pouco mais... Complexo. Entendível. Entendível? Compreensível. Pode ser. É, talvez ele tenha me traumatizado nesse dia. E aí Twin Peaks também, cara, eu vi umas viagens assim... Aí eu parei. Não, eu tenho Twin Peaks que não acabou. Não? Acabou. Acabou agora. Acabou em 2017. Ah, tá. Só que ele continuou. É. Mas vai ter coisa ainda, não, né? Não, não. Mas a série é a primeira temporada de 91, a segunda de 92 e a terceira de 2017. Ah, tá. É, muita gente me recomenda. Eu sei que é uma série que também estabeleceu várias coisas assim pra séries de drama, até de terror também e tal. Apesar dela não ser de terror, né? Exatamente. É, mas o nome de quem matou a Lara Palma é lá e tal. É, é uma série que eu tô devendo. A sábado e domingo na Globo, não era? Vamos combinar o seguinte, você assiste Mad Men e eu assisto Twin Peaks. Fecho o dever de casa depois do Inteligência Limitada. É, cara, porque tem muita série. Hoje então, porra, eu entro, eu, a minha, eu não sei o que que tem mais. E-mail não lido na minha caixa do Gmail ou filme na minha lista de, para assistir. É, eu também, eu também não sei qual que é. Na Netflix, Amazon e etc. Eu tô dando conta, cara. E tem filme que eu quero rever. Aí eu tô lá, sei lá, na Disney Plus aparece lá, Roger Rabbit. Aí eu falei, porra, eu quero ver de novo. Aí eu boto na lista, mas aí tem um filme novo que eu quero ver também. Aí você, caramba, e aí, né? Não tem mais essa... É, ontem, ontem veio aqui o Lucas do Refúgio Cult, não sei se conhece o canal dele. Não, não conheço. Cara, fantástico o canal dele, Refúgio Cult. Fala muito de filme de terror, filmes independentes e tal, muito legal. E ele falou de uma série nova da época, eu fiquei muito louco pra ver, né? Calls. Calls, né? Que não tem imagem, é só as linhas de áudio e pessoas conversando no telefone, mas falou que é uma tensão, velho. Pera aí. É, então, a galera tá experimentando muita coisa nova, né? Sim, é, agora ficou mais barato fazer filme, fazer até efeito especial tá barato pra caramba, né? Principalmente filme de terror, filme de terror é uma parada que depende muito mais do texto, né? Da sugestão, né? Da sugestão, né? Do minimalismo ali da coisa do que... Ah, vê o filme do... O primeiro filme do Spielberg lá? O Tubarão? Não, o Dua. Que eu esqueci em português como é que é. Do cara que... Do caminhão, né? Do caminhão, tá perseguindo ele. De inglês eu sei que é dual. Não, aqui ficou como acossado, não é? Acossado? Deixa eu... Vou ver aqui. Não, não, é... É alguma coisa assim, é uma palavra só. É uma palavra só. O cara que tá sendo perseguido por um caminhão... É, ele tá descendo uma serra e o caminhão atrás e tal. É. É encurralado. É encurralado. Nossa, acossado pra encurralado. É, o cara fez com pouquíssimo recurso. Era um carrinho ali e o caminhão. E o que assusta são as tomadas, a estrada, a antecipação da coisa. É, a não ser que você queira fazer um filme de monstro. Puta, tem muito filme independente de terror asiático, cara. Que a gente... Às vezes eu tenho que... Eu e meu irmão... Meus dois irmãos. Mas principalmente meu irmão Diego. É, a gente troca muito filme de terror. Puta, às vezes ele acha um filme só no torrent. Porque não chega aqui nenhum dos streamings. Cara, tu vê tipo assim, cara, que bagulha genial, brother. É, eu não baixo o torrent, mas tem um amigo meu que baixa pra caramba. Sim. É, eu não abaixo o torrent aí. Aí ele te... Você passa na casa dele e ele tá vendo. Ele mora... Aqui é o meu vizinho. Então, da minha casa eu consigo ver a televisão dele e a gente faz esse tempo. Que conveniente. Ele toca lá e eu falo, pô, vamos assistir juntos. Eu assisto daqui, mas é na casa dele, ele que baixa o torrent. Sim, no Pedrinho ali do lado. É. Só pra completar aqui a informação que a gente deu... Informação! O Mad Men é de um dos roteiristas de Sopranos. Não, o showrunner de Sopranos é o David Chase. Mas um dos roteiristas que faz parte de Mad Men também é o Matthew Wiener. É esse cara aí, então. Wiener de salsicha? Eu não sei. Wiener pode ser um nome pra pinto também, né? É. Em inglês é Wiener. Entendi. De repente o cara é meio complexo. Fazer essa série de foda, ninguém vai mais me zoar. E aí fez duas fodaças. Fica aí pra galera. Sopranos. Sopranos acho que não tá em nenhuma dessas grandes streamings não, pra ver. É do HBO. É do HBO, então. Será que tá disponível? Fica a dedicar. Falva quando eu tava lá no HBO, agora não tem mais HBO. Eu assisti no HBO Go e agora vai lançar o HBO Max no Brasil, né? Vai acabar. No final das contas, quando a gente terminar de assinar todos esses streamings, a gente vai tá pagando exatamente o que a gente pagava na net. Na TV. A mesma porcaria. É, cara. Não faz mais sentido isso, cara. Eu me refuso. Vocês se juntam aí em umas duas no máximo que tá beleza. É um grande golpe. Os caras tão dando a volta e a gente vai pagar a mesma coisa que a gente pagava. É porque é Netflix, Amazon, HBO, Max. Sim. Apple. Agora tem Paramount. Os estúdios, é. Estão fazendo canais diferentes. Aí também é sacanagem. Aí não, aí vão perder para o Jack Sparrow na locadora lá do seu amigo, do vizinho. Do vizinho Pedro aqui, né? Não, mas cara, é isso. Série chegou num nível que não dá pra você acompanhar tudo. Você tem que escolher, né? Fora desenho animado. Eu só vou com indicação agora. Não vou na... Ah, me deu na telha, vou ver. É, também tenho essa dificuldade. Aparece um negócio, eu tipo... Vou procurar no YouTube alguém falando, vale a pena. Porque não dá, cara. É muita coisa, né? Vejo um canal que eu sigo, que os caras falaram, porra, bem. Que eu me conecto. Que é o trabalho que a gente faz em podcasting aqui. Debs. Já assistiu Debs? Debs. Debs. Não, não. Assista. É uma minissérie do diretor do Ex-Machina. Puta, sim. Recomendando pra todo mundo. É, esse cara é... É fodão. Raised by Wolves. Também não vi. Pô, é legal. É a produção do... Ah, de quem será? Carinha do Alien lá, o... Do carinha do Alien, do filme do Ridley Scott? É, o Ridley Scott. O Ridley Scott, é. O Ridley Scott... E ele dirigiu primeiro. É, ele também está... Virou o Frank Miller. É, ele está... Os Prometeus são... É. Prometeus, acho que eu falei no Nerdcast, que ele é tipo o filme dos trapalhões como o dinheiro. Não é meio que... Cara, Prometeus é inacreditável. Você fala, não é possível que alguém escreveu isso, cara? Como é que eu... Foi o Damon Lindelof lá, o carinha? Foi o... Eu não lembro. Eu sei que o Ridley Scott aceitou esse roteiro, onde o... Onde o cara que tem um mapa no punho se perde. Onde o biólogo tem medo de uma cobra, mas não tem... Puta. Tem medo de um corpo, mas não tem medo de uma cobra. É, esse filme é cheio de... De trapalhadas. Mas eu fiquei devendo muito filme, muita série, porque eu estava... Dei uma de George Martin. Acabei meu livro agora. Meu terceiro livro. Aqui estão os dois primeiros. Trouxe os dois aqui de presente, depois eu faço um desenho aí pra você. Que eu não li ainda, agora eu não tenho desculpa pra não ler, olha só. Depois você dá uma conferida. O roteiro é do Lindelof mesmo. É do Lindelof? Cara, me decepcionou, porque ele só faz série boa, cara. Tem o Leftovers, Leftovers. Nunca vi. Cara, tá entre minhas melhores aí, cara. Mas acabou bem. Porque o Lindelof, o problema é que não acaba as coisas. Então, o melhor último episódio das séries que eu vi é esse do Leftovers. É, né? O melhor último episódio. E são só três deporadas, é rapidinho. O Leftovers é da, como é que chama? Quando Deus já puxou as pessoas? A aparação? Não, não, é. O arrebatamento. O arrebatamento. Isso, o braço dos católicos aí que estão assistindo. Pós-arrebatamento. Quem sobrou? Três anos depois do arrebatamento. Ah, olha aí. É com as pessoas que ficaram. É muito bom. É baseado num livro, né? A Bíblia, né? Não? Tem um livro que eu leio to over. Mas é. Eu sabia. Tem um filme sobre esse mesmo tema, que é com o Seth Rogen e a sua turminha. O Fim. O Fim. Ah, é. É bem zoado, mas é legal. É bem zoado, né? Se você gosta... Abre um buraco no chão, né? E aí vem o diabo e enraba todo mundo. É bem zoado. Se você gosta... Filme de amigo, né? Filme de amigo. Dá pra ver que é tipo isso. Vamos fazendo isso. Tem dinheiro sobrando, somos famosos. Vamos fazer um filme que a gente se zoa, né? É. Eles são os péssimos. Depois então eu faço um desenho bacana aí nos livros. Olha aqui, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Isso. Se não gostar, depois apoia o monitor em cima, que dá o tamanho certinho. Na altura legal da Torcicolo. E aí, cara, como que... Qual foi a ideia? Eu ouvi dizer que você ficou 10 anos pensando no universo. Ah, dos livros? É. Sim. Cara, o Espadachim de Carvão nasceu no meu coléginho. Eu estudando, sempre gostei de desenhar, né? Sempre gostei de escrever também. Minha mãe me deu, quando eu era molequinho, uma maquininha de escrever dela, antigaça, que a minha mãe fez datilografia quando eu era criança. E aí eu sempre gostei de desenhar e escrever. E então no colégio eu fazia história em quadrinho assim. Já no colégio, acelerando a história, né? Lá no terceiro ano, eu comecei a desenhar essa história, só que ainda muito... A ideia é muito parecida com Dungeons & Dragons ainda. Tinha aquela coisa clássica da fantasia que a gente, moleque, vai crescendo e lendo, né? E aí eu fazia meio que um fanzinezinho no colégio, dava pras minhas amigas, meus amigos lerem. Então foi meio que o meu primeiro público assim no colégio. Aí quando a gente terminou o colégio, eu juntei com uma galera, desses meus amigos assim, que às vezes eu cito e falei, pessoal, vamos fazer... Isso era 2000, 2001, em que a internet estava começando a acontecer... Porra, tu sabe bem, flash começando a bombar, tal, animação em flash. Falei, galera, vamos fazer tipo uma história em quadrinhos online, interativa. Vou transformar esse meu fanzine aqui nessa parada. Em que você pode, pô, o personagem fala lá, estou chegando na cidade de Pilimpimpim. Aí a cidade de Pilimpimpim era um link. Aí você clica na cidade de Pilimpimpim e abre tipo uma enciclopédia. Em que você vê, tipo, quase que o que o Assassin's Creed faz hoje, né? Isso em 2001, sei lá. E aí a gente montou esse... Tá querendo dizer que o Assassin's Creed copiou... Copiou a minha ideia. Ubisoft. I'm coming after you. E aí a gente fez esse site com essa historinha em quadrinhos, interativa, com um pouquinho de flash. Mandamos para um monte de lugares, sites que estavam ainda começando, mas já tinham uma relevância. E um dos sites que curtiu a ideia falou, cara, a gente bota na nossa home. Foi o Omelete. Caramba! Em 2001, 2002, mais ou menos. É porque tem uma época que a gente fazia também, na fábrica de quadrinhos fazíamos... O Oyabu fazia o... Sim, o Combo Rangers. Combo Rangers, a gente fazia umas coisas que eram... Eu lembro, eu consumia, pô. Justamente, vocês foram ali junto me influenciando, cara. Acho que no Terra, que era uma personagem gostosona. Sim, é, eu lembro. Ela transando com alienígena e tal. E aquelas animações meio toscas, né? O braço esticava, a musiquinha passava o negócio. Era um monte de experimentação com flash, né? Então... A gente chamava de Digibi, vai. Alguma coisa assim, animada. A gente colocou um nome para isso, mas era uma... Era aqueles desenhos antigos da... Da década de 60, né? Da Marvel. O Thor, né? Tipo, parava a boquinha dele. Rápido. Blá, 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 né? Porque os nossos pais viam, assim. Ele tacava o... O Capitão América tacava o escudo, né? E só tinha esse daqui e depois o escudo vindo. Blam! É. Porra. E aí o Omelete curtiu, cara. O Omelete já tinha uma relevância, mas, pô, imagina. 2001 para o Omelete hoje. O que é, né? Com a CCSP e tudo. E aí o Borgo e a galera falaram... Cara, a gente gostou muito da ideia e tal. Vamos botar na Home. Botamos na Home. Fez sucesso. A gente ficou um ano ali. Só que, cara, eu desenhava e escrevia. E às vezes coloria um pouquinho. Nossa. É. O meu amigo Délcio, que hoje trabalha na Industrial Light & Magic. É. Pô, coloria também comigo. É. O Damiani, que é um amigaço meu. O Rafael Damiani, ilustrador. Hoje ele faz as capas dos espadachinhos de carvão. Ah, é um deles, a cara? Ele coloria também. Escrevia alguma coisa. Então, assim, um monte de amigo. O Feijão, que é um amigo nosso. Manja de tecnologia pra caramba de TI. Fez toda a programação em flash. Cara, foi um mini estúdiozinho que a gente fez, assim, na casa da minha mãe. Mas era pago pelo omelete? Não, porra nenhuma. Caramba. A gente não ganhava dinheiro com a internet ainda. Só que eu tava... É. Eu, pelo menos eu creio que, enxergava essa possibilidade. Falei, galera, dá pra gente ganhar dinheiro com isso de alguma forma. Entendi. Só que, cara, no começo, ninguém sabia como isso ia funcionar. E aí o pessoal começou a ir pra... Um foi fazer faculdade, o outro cara começou a namorar, tinha que trabalhar. O outro foi fumar maconha. Cada um fazia as suas atividades. E aí eu fiquei sozinho. Aí eu falei pro omelete. Falei, galera, não consigo seguir com essa parada sozinha. Vou ter que parar. E tal. Falei, cara, mas, pô, continua. E me incentivaram pra caramba. Aí eu falei, eu vou transformar essa minha experiência. Então, vou fazer uma série de livros. E aí eu voltei pra prancha de desenho e comecei a estudar os grandes autores de mundos. Como é que se criava um universo. Aí fui pra Edgar Rice Burroughs, da Princesa de Marte. Eu fui assim, tipo, ah, o George Lucas. Tá, mas o que o George Lucas leu quando ele era moleque pra ele poder criar o Star Wars? Entendeu? Aí eu fui pro Edgar Rice Burroughs, fui pra essas séries antigas. Tolkien. O Tolkien, claro, mas o criador do Conan, pra mim. Mas você ia atrás de como ele fazia? É, da história. Mais do que ler o livro? Ler todos os livros, né? Pensando que eu era moleque. Então, fui nesses livros e também estudar a vida dessas pessoas. Pra entender o método de como é que você cria um universo. E aí, a partir daí, os próximos 10 anos foi quando eu fui construindo esse universo de Kurgala, que é o universo dos Padachins de Cavão. Fui do zero. Como é que você desenvolve a religião, a sociedade e tal. Enquanto eu fui criando, né? Paralelamente, aí eu pintou o Matando Robôs Gigantes, o nosso podcast. Eu comecei a escrever pro G1 lá no Tec Tudo. Então, escrever mesmo? Você começou que ano? Lá pra 2002, mais ou menos. E aí, conforme eu fui desenvolvendo o universo, eu fui fazendo essas outras coisas profissionalmente. Eu trabalhava de ilustrador também, pra agência de publicidade. Trabalhava storyboard pra Globo, por aí vai. E aí, quando eu tava já lá na frente, eu já tinha terminado, digamos, o universo. E o primeiro livro já tava semi-escrito. A editora Leia, que viu os meus textos no G1, já conheceu o meu podcast, falou, cara, a gente tá querendo autores nacionais e tal. Você tem algum projeto? Eles sentiram assim. Você tem algum projeto? Eu falei, cara, tem um projetão aqui. Apresentei, elas acharam super esquisito, mas, putz, tem um baita potencial. E aí, estourou. Deu certo. Então, esse é o resuminho que eu tentei fazer aqui da saga. Dá pra ganhar dinheiro com o livro especificamente? Ou com as coisas em volta, dá? É, eu sempre gostei. A gente falou um pouquinho aqui da nossa adolescência, né? A gente cresceu meio que nessa... Era Spielberg Lucas, né? Então, quer dizer, os caras faziam filme, tinha filme de Star Wars, tem um livro de Star Wars, tem um jogo de Star Wars, tem um jogo de tabuleiro, bonequinho e tal. Então, sempre desenvolveu... Quando eu apresentei o projeto pra Leia, eu falei, eu tenho um plano que isso possa sangrar para outras mídias. Então, assim, ganhei, ganho dinheiro com os livros, porque deu super certo, sim. Mas, conforme eles foram sangrando pra essas outras mídias, é que você começa realmente a construir uma teia bacana. Então, tá sendo adaptado pra uma série animada, Os Parachim, que a gente fez o trailer. Foi o trailer que eu vi, né? Tivemos um trailer, ficou bem bacana. Caramba! Mostramos na CCCSP. Tá no... Eu vi no YouTube. Tá no YouTube, é. Botei lá no meu canal. Tem uma... O terceiro livro vai sair junto com uma trilha sonora, tipo uma ópera rock, assim. Meio avanteija, sacou? Que conta histórias do universo de Kurgala, mas que complementam o terceiro livro. A pessoa não precisa ouvir a música obrigatoriamente pra entender. Mas é legal, né? Então, é tentar alcançar essa galera toda. E a Globo vai fazer novelas para as mentiras. Quem vai ser o... Espadachim, por que você não está com as suas duas espadas como normalmente você está, né? Vai ter que ser assim. Não, não tem. Imagina que maravilha, cara. A espada, é. Antônio Fagundes, né? Antônio Fagundes, é. O espadachim de carvão. Ah, mas coisa... Sem imitar o Antônio Fagundes. É, e aí foi essa a novelinha aí de como que a coisa aconteceu. Mas o universo, dando uma descrição do universo dos livros, o que que é? Cara... Tem essa coisa meio de Tolkien, de ter personagens, de ter raças diferentes? Tem, tem espécies diferentes, mas não é Tolkien. Ele não é... Ele não é... Não tem dragão, não tem elfo. Ele é tipo... Se eu fosse fazer assim uma mistura de referências, ele é como se fosse um Star Wars com Conan. Ah, tá. Ele acompanha... Os espadachim de carvão é o nome do protagonista, que é filho de um dos quatro deuses que criaram o mundo de Kurgala. Então ele nasceu, ele cresce, né, junto com o pai dele, que é a voz esmeralda, entre aspas, na casa desse deus, onde ele tem todo o conhecimento, né, do pai dele, ele conhece o mundo todo, mas de uma forma meio assim, da caverna de Platão. Ele não pode sair da casa do pai dele, ele só vê o mundo através dos livros e das histórias que o pai dele, esse deus, conta pra ele. Até o dia que dá a merda, que se não der merda, não tem história, não tem livro. Não tem conflito, não tem história. E o espadachim de carvão, que é o Adapa, que tem que fugir da casa dele, dessa caverna, e conhecer o mundo pela primeira vez. Então, e aí, o mundo é povoado por essas diferentes espécies de seres sapientes, né, e tem animais também, claro, mas que nenhuma é igual a ele, né, ele é único, o espadachim de carvão é único, então a história meio que vai acompanhando esse semi-deus. Ele só descobre que ele é único quando ele sai da... Não, ele já sabia, já sabia que ele era único, mas isso causa problemas, né, porque ele não é igual a ninguém no mundo, então ele é visto como uma coisa super esquisita, e ele é muito bocó. Bocó é uma palavra que eu não escutava faz tempo, cara, bocó. É, porque ele é muito nerd, assim, ele é um cara que tem um conhecimento absurdo, ele tem essa habilidade com as espadas muito foda, essa arte marcial, são os círculos que ele usa aí, que quem lê vai entender, mas ele não, ele é facilmente enganado, ele tem uma inocência, assim, muito a flor da pele, que é uma das fraquezas dele principais, assim, que vai colocar ele nas tretas que os livros vão acompanhar. Mas é meio A Jornada do Herói? Tem um pouco, é, tem um pouquinho do Campbell, mas não sei se ela, ela não diria que ela segue o modelo clássico da Jornada do Herói. Tem muita coisa de, como eu falei, ele tem um pouco de Don Quixote, no sentido, assim, de que ele, como eu falo, é uma coisa meio Siddhartha Gautama, para quem lembra da história do Siddhartha também, cresce num lugar protegido, e quando sai para ver o mundo, descobre, e quebra a cara. O mundo não é exatamente o que ele pensava que era, o Don Quixote, a mesma coisa, no sentido, assim, ele tem essa visão muito romântica do mundo também, né, o mundo tem, putz, guerreiros e monstros e tal, e as pessoas têm honra, e quando ele sai, os lugares são horrorosos, não existem grandes castelos, os mortais, que é o que ele chama as outras pessoas, as outras espécies, vivem em condições que, puta, ele não tinha noção de como são, muito simples, né, as pessoas não têm medicina, não têm, e ele é um cara com, um puta conhecimento, mas ao mesmo tempo ele não sabe sobreviver, apesar dele ser super, né, fodão do conhecimento, chegar lá na prática é outra história, então ele brinca com uma série de outras, de referências aí. E a série animada, ela vai se basear nos livros, ou vai contar histórias? Vai começar com, vai fazer uma adaptação clássica do primeiro livro, A ideia é que a primeira temporada seja do primeiro livro, e a gente vai, tudo dando certo, é, vamos, a série animada vai até o final da saga do Adapak, conforme os livros forem... Mas você tá no terceiro livro, a ideia é... Tô no terceiro livro, vamos lançar esse ano, não botamos ainda a data, não tem número de... Enquanto eu preciso pagar aluguel, acho que eu vou escrever os planos que já vão. Você não fez um... Você não fez uma... Começo, meio e fim já, você vai escrevendo... É, eu sei o fim, tá tudo planejadinho, é, sei a saga toda, mas o mundo foi desenvolvido pra que você tenha, por exemplo, o segundo livro, o Adapak, ele não é o protagonista, o protagonista é um outro personagem que existiu há mil ciclos, mil anos antes do Adapak, mas ele tem uma conexão com o Adapak, entendeu? Então você volta no tempo, o Adapak tá no livro também, mas você fica em duas linhas temporais, então no presente você tá seguindo o Adapak ainda, que ele tá lá, enfim, não vou falar exatamente porque tem a ver com o final do primeiro livro, mas você acompanha um outro cara, de uma outra espécie, que fez uma parada lá no passado que afeta o que a gente vê nos livros. Então a Curgala tem essa possibilidade, esse cenário onde eu consigo migrar pra várias histórias e que, pelo menos o segundo livro deu certo, eu fiquei feliz por isso, porque você não precisa ficar apegado, apesar do Adapak ser o protagonista, você precisa comer do terceiro livro agora que vem, você consegue contar outras histórias que conectem depois no final das contas. Então tá dando certo aí, estou feliz. Mas você nunca pensou em fazer isso em live action? Porque é mais fácil fazer em animação pela complexidade de... É, cara, assim, eu acho que o caminho tem... O livro vai ser publicado lá fora também e um pouco mais pra frente, em língua inglesa. A partir disso é que a máquina estrangeira começa a andar. E aí eu tenho essas esperanças e esses planos. Já conversamos com algumas pessoas que uma vez que você publica em inglês já... Ah, já... Qualquer um pode falar, pô, isso aqui vira uma série, isso aqui vira um filme, né? A própria animação começa a chamar atenção de estúdio, então eu vou torcer pra que eu acredito que ele tenha esse puto, esse puto... Quem sabe James Cameron? James Cameron. Hello, Solano. Só dá aquele medo dos caras mudarem a parada toda. A gente vai mudar só uma coisinha, tá? É, ele agora é branco. Ele não é mais negro e ele tem asas e um cachorro engraçado. Tem sempre um produtor executivo. Eu já imagino um cachorro engraçado do lado dele sempre, assim. Mas é um cachorro voador. As crianças vão gostar. Não. Pra vender boneco. Temos que vender boneco, Solano. You gotta understand. É, eu fico com medo. Na animação eu tive muita sorte, porque além de ser uma galinha... É o estúdio Split, que fica aqui em São Paulo. Fazem um monte de coisa foda. É, eles... É, tive sorte que além deles superentenderem a obra, eles me convidaram pra estar junto dos roteiros. Então eu tô escrevendo junto com eles. Eu tô sendo consultado o tempo todo. Então não há nada que esteja quebrando a estrutura da coisa. A gente que é criador sabe. Imagina você faz seu filhinho, outra pessoa pega e... Ah, vamos mudar um negócio aqui. Às vezes é uma coisa chave, né? Que você acredita que é... Tem a famosa história do King Kong, né? Que eu já contei aqui. Você sabe dessa história? Não lembro, não. Não sei se eu ouvi você falando aqui. Não, é uma história que é... Foi o que eu criei. Eu ouvi essa história, entendeu? Eu nem sei se é verdade. Mas o cara que escreveu o King Kong tava tentando vender o roteiro pra vários estúdios e ninguém queria comprar. Eu achava muito absurdo, né? Finalmente um estúdio falou Cara, adorei a sua história. Maravilhoso. Quero comprar, a gente vai comprar, vamos fazer. A gente só queria pedir uma mudança só. É uma mudança só. Ah, uma mudança tranquila. De boa, pô. Ah, tira o macaco. Você entendeu? Às vezes o cara quer tirar o que é a essência do material, entendeu? O Mike Mignola, a gente falou dele aqui, do Hellboy, ele disse que ele saiu de algumas reuniões assim com estúdios querendo adaptar o Hellboy, onde o produtor executivo falou assim, cara, perguntas do tipo, ele tem que ser vermelho? Ele precisa muito ser vermelho? Cara, ele é um demônio, né? Aí outra que o Mike Mignola fala, que fala assim, ele precisa ser o Hellboy o tempo todo. Ou ele pode ser um cara que se transforma no Hellboy? Quando ele precisa investigar os mistérios, aí ele, cara... Os caras não estão entendendo a palavra. É, ao mesmo tempo você também, eu acredito nisso, sim. Você não pode chegar pra um puto estúdio que tá querendo adaptar a sua obra e falar, não, é a minha obra. Minha visão. Minha visão. E nada pode ser mudado na minha obra. O cara, né? É um jogo de... Um cede aqui, outro cede ali, né? É, porque acho que você tem que primeiro entender que é outra mídia. Então, certas... O Adapak pensa o tempo todo. O narrador compartilha em livros, né? O que o Conan tá pensando, né? Conan observou, não sei o quê, a taverna e sentiu o pavor da magia, não sei o quê. Você não pode botar isso no filme. Fica redundante, né? Você tá mostrando. Então, tem coisas que você tem que entender. Se eu pudesse, ao menos, alcançar aquela pedra. Pois é, aquela pedra. É, e jogar naquele dispositivo e tal. Você não pode botar isso. É. Então, tem essas concessões e eu acho também que você tem que deixar um certo espaço pra que as pessoas criativas que estão adaptando a sua obra se empolguem e criem coisas legais também. Eu quero que a pessoa chegue e fale, cara, e se o Adapak chegar numa região que tem isso assim assado, você, puta, que foda. Eu não pensei nisso. Eu acho maneiro, que é um pouco da escola Jorge Lucas que a gente falou. Jorge Lucas dava a ideia, os caras iam lá e deixava pirar, cara. É, tem uma história também muito boa, acho que foi o Pipoca Granquim que eu vi no vídeo deles contando, se eu não me engano, e o Kirk... Não, não lembro, mas o Kirkman do Walking Dead. Do Walking Dead. pra vender história pro... Ah, essa história é muito boa. Né? Os alienígenas, né? É, como que é a história? Foi você que... Foi um... Talvez eu tenha falado na emergência. Foi um podcast de vocês? Mas eu vi no Pipoca Granquim essa história também. Ah, foi no Pipoca Granquim. É, ela popularizou, né, de que ele chegou pro editor e falou, cara, eu tenho uma ideia aqui de uma série das pessoas vivendo no mundo de zumbi e tal. Ele falou assim, ô Kirkman, isso é muito normal. Ninguém vai ler isso. Não acontece nada e tal. Aí ele, tipo, pra não perder o... Ah, mas no final são alienígenas que fizeram... Aí ele... Ah, é? Alienígenas? É, fale-me mais. É, foram alienígenas que... Aí ele inventou. Na hora ele conta, né? Na reunião. O cara adorou. O cara adorou. Falou, pode imprimir, garoto. E aí ele começou a fazer a história, deu sei lá quantos números o bagulho tava arrebentando. E aí que um dia o editor chamou ele e falou, Kirkman, aquela ideia dos alienígenas, pô, não precisa, né? Acho que é aquilo ali e tal. Aí ele, ah, não. Então, beleza. Deixa assim que a galera tá gostando assim. Não precisa contar, não. E acho que até depois ele fez uma... uma minissériezinha ou uma historinha curta onde ele brinca com isso. Ah, é? Não sei se é o sonho de alguém. Ele mostra os alienígenas vindo e, ah, foram eles que fizeram. Mas aí depois era tipo um sonho de alguém. É um negócio assim que eu já não lembro. Mas é, você tem que enfrentar esse tipo de coisa, né? Na hora de vender, você fala qualquer coisa. Você fala qualquer merda e depois você se vira. Você tem a oportunidade ali de vender a parada e... Eu lembro que... Quando eu fui fazer também o clipe dos estandes, o cara falou, vocês já fizeram animação? Cara, eu nunca tinha feito animação na minha vida. Eu falo, claro. Já fez. Em um mês, você acha que vocês conseguem fazer? É. Cinco minutos de música. Puta, que animado em um mês. Em um mês. E o comecinho do computador, né, cara? Aí você falou, fizemos. Claro, pô. Mas, cara, que desespero, né, cara? Porra. É. Aliás, abraço o Nicolosi aí lá do estúdio do... do Maurício Souza que ajudou, que dirigiu junto com a gente que foi muito trampo. Que loucura. Mas várias vezes a gente fez essas coisas. Tipo da Tiazinha também. Vou fazer um seriado do Tiazinha, vocês sabem? Eu lembro disso, é. A gente faz os efeitos especiais aí. Cara, e fizemos, né? Você resolve depois. É. Fala sim, depois aprende. É. Na própria literatura tem adaptação também, cara. O pessoal, às vezes, chega em evento comigo, com as obras e tal. E aí, eu explico, ó. Você, cara, passa por várias pessoas que vão... Não é só revisar o seu texto. Além de revisar o texto de, tipo, erro de português que acontece, acendo essas coisas e tal. Às vezes, é igual desenho, cara. Você está tanto tempo olhando para aquela mesma personagem, às vezes, você esquece. Você não está mais vendo aquela linha errada. O bagulho ficou no seu cérebro. É. E quando vem outra pessoa, fala, ó, isso aqui ajeita e tal. No livro, às vezes, acontece isso. Você repete palavra e tal. Então, tem que ter essa revisão. mas, às vezes, o Sven King é um cara que defende muito o papel do editor, né? Porque, cara, você tem que cortar essa parte. Essa parte está... Tem uma barriga aqui no seu... Tanto no filme quanto no livro, isso acontece. No primeiro Espadachim, logo no começo, cara, ele arrancava os bagos de um bicho. Porque na arte marcial não tem essa porra. Você faz o que você tem que fazer para você sair da situação. E ele arrancava os ovos de um bicho, assim, na primeira versão. E aí, a editora falou assim, cara, talvez no primeiro capítulo a gente dá uma... Pode afastar o pessoal. É, não sei e tal. Aí, eu estava apegado ainda a isso. Eu falei, não, beleza. Depois ele arranca os bagos no terceiro livro, sei lá, de alguém. Quando já tiver dado certo e tal. Mas tem isso. Eu vejo... É uma coisa que eu falei quando eu entrevistei o Todd McFarlane lá na CCXP do Omelete. Eu perguntei para ele. Eu falei, você não acha que os artistas, tanto de quadrinho, literatura, qualquer tipo de arte, eles, às vezes, são muito artistas e pouco empresários. Puta, o olho dele virou anime, assim. Ele falou, yes! Yes, I do! Porque é isso. Ele sempre fala muito sobre essa visão. Você tem que ter uma visão empresarial da sua arte, senão você vai ficar vendendo desenho na praça o resto da vida, cara. Você tem que... Isso que você falou. Imagina o cara falar para você, olha, você tem que fazer animação em um mês. Você fala, não vai ficar boa. Não, eu preciso de seis meses, porque precisa cedo com a minha visão. Então, obrigado. Tenho dez na fila querendo fazer. E com rede social, todo mundo agora se ligou que tem que se vender, né? É. Fazer os artistas, né? Fazer sua rede social, atualizar, colocar o material novo, empacotar, né? Tudo certinho. Você tem que saber se vender e se adaptar. se você ficar muito artistinha, minha visão e tal é aquelas três regras que a gente falou no começo do programa. Você não vai conseguir alcançar. E duvido que no primeiro trabalho você vai conseguir manter sua visão. Cara, calma. Abre mais as pernas, depois você vai colocando mais sua visão, né? Claro. Pô, como ilustrador, cara, eu fiz desenho de político. Ilustrei político. Fiz cartilha de propaganda política para ser distribuída na rua. Fiz algumas coisas que você aprende. Fiz uma vez um panfleto, um mini livro, assim, sobre gravidez. Eu era moleque desenhando sobre gravidez. Puta, aprendi pra caramba. Falei, caramba, olha como é que acontece o corpo da mulher, os hormônios, o ciclo todo e tal, não sei o quê. Tem coisa que não era exatamente, pô, queria estar desenhando o super-homem, o homem-aranha, estou desenhando um livro sobre gravidez. Mas, caramba, né? Aprendi muita parada. Fiz muito livro de idade que também era muito chato. Livro de idade, é. Puta, desenhar corpo humano, ouço e no seu... É, trabalhei num lugar que fazia basicamente isso, desenho de corpo humano também pra curso de medicina. Aí você vai, exatamente, chegando, ah, vou fazer storyboard pro Fantástico. Começa a ficar interessante. Ah, você fez storyboard pro Fantástico, cara? Fiz um pra um programa lá do Porchat. Já esqueci, eram os skets lá que eu cheguei a fazer. Fiz um... Trabalhei com quadrinho, mas muito pouco, cara. Quando eu trabalhei com quadrinho, eu fiz uma revista pra Images. Ah, é? É, mas era uma revista pequena chamada Cross alguma coisa. Depois eu acho lá no Twitter, boto pra galera. Mas quando eu comecei... Eu cresci achando que eu ia trabalhar com quadrinho. Aí quando eu comecei a trabalhar com quadrinho, aí surgiu a literatura, o próprio Matando Robôs Gigantes e tal, aí eu acabei indo pra esses outros lugares. Eu também acho que eu não era um desenhista, não sou um desenhista muito rápido. A gente tava falando disso. É, isso é um problema. Você tem que ser muito rápido. Também não era. É. Tudo bem com mercado tipo isso, né? Você tem graphic novels, principalmente na Europa, que o cara demora... Demora um ano pra fazer. Um ano pra fazer. É um outro mercado. Mas como eu tinha esse tesão de fazer quadrinho de super-herói... É uma indústria que... Um cara faz o lápis, outro cara faz o nanquim, outro cara faz a cor, outro cara letrera, outro cara não sei o quê, tal, tal, tal. É uma linha de montagem, né? Se um atrasa, atrasa tudo, né? É. Eu também fui enxergando, eu achava tanto que eu queria ser isso, mas quando eu fui entendendo como é que o negócio funcionava, foi me desencantando e a vida vai levando você pra outros. É, eu acho isso muito louco também, porque meu sonho teve uma época também que virou ser quadrinista e você vai pra um lado e de repente a vida te joga pra outro e você quando vê não tá mais fazendo quadrinho, o cara é muito estranho. É, vai ser. Acho que se eu realmente quisesse assim, tipo, cara, eu só quero fazer isso, eu tinha encontrado um caminho pra fazer. Eu tenho grandes amigos, Rodney Buquem, meu amigo nosso que é ilustrador. Conheço. Puta, eu admiro pra caramba o trabalho do cara. Ele não era de Minas? Ele é de Minas Gerais, sim. É Mineirin. É. Chama ele um dia se ele vier pro Rio, é um papo muito bacana com ele. E... E... Criciachas... Sim, essa galera toda. Toda de lá. Que hoje eu acompanho e falo, caramba, eu fiquei pensando, será que eu vou no futuro olhar pra galera que desenha quadrinho e ficar, putz, eu devia ter feito... Não. Eu acho maneiro, continuo, emprego o que eu aprendi com tudo de quadrinho. Na minha profissão hoje, nos próprios livros, as ilustrações internas são todas minhas e tal, eu uso muito ilustração pra escrever e tal, mas não virei quadrinista por uma série de razões aí. Mas isso que você falou me bateu uma época assim, quando eu acabo... Tipo, eu tava fazendo quadrinho e de repente eu parei pra fazer outras coisas e vi o pessoal continuando a fazer quadrinho e publicando umas coisas bacanas e vez ou outra falava, cara, se eu tivesse continuado, o que seria e tal, mas não existe essa... É, e às vezes a vida faz você dar uma volta e você volta pra aquele lugar e o mais... É, eu fiz quadrinho depois. Você fez o quadrinho depois. É, fiz muito quadrinho depois e tal. Exato. E hoje em dia eu tenho essa vantagem, eu posso fazer o meu quadrinho e vender e tal. Sempre precisa desenhar pros outros. É, ou eu só escrevo e outra pessoa desenha também. Então tem essas possibilidades. O duro é que você precisa se dedicar mesmo. O pessoal não entende que o quadrinho, apesar de você levar, sei lá, 15 segundos pra ler uma página, aquilo pode ter demorado três dias entre o cara que desenhou e o cara que letreirou. É um absurdo assim, né? Exato. Três dias e o cara passa em 15 segundos. É muito ingrato. Eu acho uma profissão muito ingrata nesse sentido. Claro, realização pessoal e auto-história. Mas eu acho muito ingrata nisso. O livro também tem um pouco disso, né? Porque, pô, você passa anos escrevendo e a pessoa... Cara, o primeiro livro quando a gente lançou, a gente lançou na FENAC, fez um evento de lançamento na FENAC, ali da Avenida Paulista. E a fila, porque foi o pessoal do MRG também, foi uma galera que a gente chamou, a fila durou tipo seis horas, cara. Foi uma fila imensa de seis horas. E aí eu lembro que as pessoas do final da fila, que a gente ficou até de noite autografando, tirando foto de todo mundo, as pessoas do final da fila quando chegavam, tinham lido o livro. Ah não, cara. Sério, tem gente que é muito maluca, cara. Nossa. Que lê o livro em seis horas. Esse cara na fila lendo quando assina e fala, ah, então gostei do livro. Aquela parte... Como assim? Você já leu? É, foi tipo assim, cara. O cara, pô, cara, muito foda. Eu falei, caralho, como assim? Ah, já fui lendo aqui, depois eu vou ler mais com calma. Caralho. Pô, eu lancei o livro faz seis horas. Faz seis horas. É. Muito louco, cara. Muito, muito piruto. Se você for levar para o cinema, é a mesma coisa, né? É, o cara passa um segundo de filme, três segundos de filme, às vezes demora meses para fazer o filme. Se os anéis, os caras ficaram, sei lá, quatro anos fazendo a parada, não sei, os três filmes lá, três anos, a pessoa vê em três horas. Legal, bacana e tal. E tem essa diferença também da mídia do quadrinho do cinema, né? Porque o quadrinho é muito mais dependente do leitor do que o cinema do espectador, né? Sim. Porque tem aquela famosa entre quadros, né? Entre um quadro e outro que você... Olha, caiu aqui. O leitor é que determina com o auxílio do desenhista, né? O tempo de um quadro para outro. É uma coisa que você tem que prever. É aquela calha que existe entre... Aquele espacinho entre um quadro e outro. Se o cara está fazendo assim na outra e o cara já tomou um soco, quem fez esse soco aí foi você, não foi? Exato. Isso é maravilhoso, né, cara? Por isso que tem gente que a maioria das pessoas tem um sentimento muito mais afetivo com o quadrinho. Sim. Porque é muito mais dela do que um filme, né, cara? Ela participou daquilo lá mesmo, né? É colaborativo, né? Você está dando o timing daquela coisa, a voz das personagens vem da sua cabeça, a interpretação, né? Você está lendo o texto ou você pode ler o texto do cara, se o personagem está indignado ou o cara está calmo, ou você que, né? É uma... O Sphin King fala desse livro também, né? Que a descrição começa nas palavras do autor e termina na criatividade do leitor. Então... O livro é mais louco ainda, né? Porque é só palavras e o resto é tudo na sua imaginação, cara. É. Por isso que é tão foda quando a pessoa faz, sei lá, uma ilustração de uma personagem sua ou de um monstro e a parada vem, tipo, muito parecida com o que você imaginou. Aí tu, puta, consegui, né? A pessoa imaginou como eu descrevi. Ao mesmo tempo, você não pode escrever, quer dizer, claro que pode, mas eu não gosto particularmente de livro que você descreve, assim... Cada detalhezinho. Cada detalhezinho do tamanho do olho do bicho, eu acredito numa coisa meio termo e que a pessoa complemente na cabeça dela. É um risco porque ela pode bolar um bicho completamente diferente, mas na maioria das vezes sai bem parecido. Então, é uma arte como qualquer outra nesse sentido. Ou seja, mandíbula, né? Quando a gente fala mandíbula, o pessoal tá fazendo na casa dele. Imagina um cara, porra, com uma linha aqui do queixo, Que nem o He-Man, brother. Mas muita gente já acertou que mandaram a minha descrição aqui, tipo, alto, sexy, forte, sabe? É você. É você, cara. Não, é. Eu tava falando do Conan, eu tava lembrando. É o Conan com uma gengiva enorme. Sim. Imagina. Ah, tá. Agora eu entendi de onde vem. Você entendeu de onde vem a mandíbula. Mandíbula. É isso aí, mas tem... Temos chat aí, super chat sobre esse assunto, porque eu preciso do banheiro porque eu tomei muito líquido. Olha aí. Temos uma pergunta pra ele enquanto eu vou lá? Super chat. Temos chat. As perguntas dos ouvintes. O Luiz Fernando começou. Boa noite. Salve, Lélia e Afonso. Afonso, qual a sua técnica para elaborar estrutura de texto? Freestyle ou metodológico? Hum. Nice question you make. É. Cara, eu gosto de misturar os dois. Sendo, assim, um pouco ilustrativo aqui pra quem não escreve, você tem uma forma de escrever onde você faz uma espécie de roteiro da sua história, né? Então você começa... Pega aí um filme, por exemplo, um filme fácil da gente dar exemplo aí. Um filme de... Que todo mundo já viu. Jurassic Park. Vamos pegar um filme antigo aí. Jurassic Park. É... Então você sabe. Roteiro. É... Pessoas chegam no parque pra avaliar e aí tem... Vão no laboratório pra descobrir como é que os dinossauros são feitos. Depois elas entram no carro. Isso tudo tá no roteiro de forma, assim, mais solta. Entra no carro. Na hora... Não vem dinossauro. Anoitece. Na hora do tiranossauro ele foge. Eles fogem pra não sei o que. Então você vai fazendo esses bloquinhos, assim, com descrições muito simples até o final do livro. É... Isso é uma coisa mais metodológica. E aí depois você volta. Quase como se fosse um desenho. Você faz primeiro o rascunho do seu personagem pra entender o que você faz o roteiro. Pra que você não perca o controle da sua história. É... Então você sabe onde ela começa. Onde ela termina. Você quando olha o roteiro de longe é... Com essas pequenas definições. Você entende se ele tá com uma barriga. Você entende se tem muita cena de ação no começo. E na parte do final precisa de alguma coisa. Você pode reajustar. E aí depois você vai. Como num desenho. Primeiro você fez o rascunho. Você entendeu ali, ó. Os ombros vão estar equilibrados. A cabeça tá aqui e tal. Depois você volta. Começa a fazer o lápis. A sobrancelha. Não sei o que. Até nanquinha. Até cor. A escrita é por aí também. Depois do roteiro você pode voltar e ir detalhando finalmente cada cena. Ou então... Eu tô citando o Stephen King aqui pra caramba. Você vai no freestyle. Você tem uma noção... Cara, eu não entendo isso do Stephen King. É, você tem a noção geral da sua história. O pessoal até fala a diferença entre escritor arquiteto e escritor jardineiro, né? É meio que isso que eles perguntaram. Justamente isso. O jardineiro é o que o Stephen King faz. Ele sabe que árvore que é. Ele plantou. Mas no meio do caminho você não sabe que árvore vai formar direito. O tamanho dos galhos e tal. Ele vai escrevendo e vai vendo o que acontece. Eu não consigo escrever assim não, cara. É, eu gosto de misturar. Eu gosto de misturar. Então eu faço o roteiro, mas conforme... Quando eu volto pra começar a escrever, eu gosto de deixar solto o suficiente... Pra poder mudar, né? Pra que os personagens às vezes tomem decisões que eu não previ ou que coisas aconteçam porque fica aquela coisa meio esquizofrênica na sua cabeça, né? As pessoas conversam na sua cabeça e você vai botando. Eu gosto de deixar uma margem. O próprio segundo livro do Espadachim, ele aconteceu isso. Eu costumo falar em palestra. A ideia era você tinha um protagonista que é o Puzur. E aí na primeira história ele pega uma, entre aspas, uma carona forçada lá com uma cocheira, uma menina. E era pra ser uma menina que só serve pra esse papel. Depois ela vai embora na história. Só que como eu tinha o escrevante e o background do personagem, escrevo tudo aquilo, quando ele encontra com aquela garota, nessa minha brincadeira esquizofrênica que eu fiz do freestyle, eles se conectaram de uma forma que ficou muito interessante. O Puzur, entre aspas, no final da história, pega ela pra, no final do primeiro capítulo, pega ela pra ela seguir a história com ele. Foi uma coisa muito natural. E na hora que isso aconteceu, eu falei, puta, mas eu não previ isso. Mas ficou tão natural, ficou tão legal. Então eu gosto de misturar esse planejamento com o freestyle. Essa sensação de se surpreender com os personagens é muito legal. É muito maneiro. Fica uma coisa viva. Eu sei o que vai acontecer e de repente o personagem fala, não, cara, tá louco? Não é isso daí, não. Eu não vou fazer isso daqui, vou fazer outra coisa. Aí você começa... E essa empolgação de você começar a escrever uma coisa que você não tinha imaginado. É quase como se você estivesse vendo um vídeo aqui, um filme, sei lá, uma história e você tá transcrevendo, psicografando e tal. Mas eu gosto, que nem você, de ter um controle da minha história. Eu tenho. Eu tenho por cores até. Eu tenho, sei lá... É os plots. Eu tenho o plot amarelo que é o do tal personagem. O verde que é o tal personagem, não sei o quê. Então fica pra mim os tópicos coloridinhos. Então eu consigo ver se tem muito amarelo, se eu tenho que intercalar com o verde, com o vermelho e tal. É coisa meio autista até. Total, cara. E aí vai jogando, pá, joga pra cá. E aí eu tenho toda a estrutura que eu posso mudar, né? Dos arcos e tal. E aí é a mesma coisa que você. Pode mudar pra caramba e você ajusta pra ficar equilibrado. Mas normalmente o final eu já sei, já sei o começo e o meio é... O meio é bem complicado sempre, né? É. Tem uma hora do livro que você fala, cara, o que eu vou fazer, né? Eu cheguei em vários vários becos sem saídas, assim. É? É de... Porque a história foi escalando, escalando, e aí aquilo que eu tinha planejado eu achei que não era suficiente. Chegou lá e... Eu achei que era uma coisa fácil, assim, não, cara. É. Uma coisa maior, precisa ser uma coisa muito mais... Vou ter que plantar coisa lá atrás. Aí você volta a escrever lá atrás. Sim. Plantar umas pistas lá atrás. É, acontece. Eu acho que comigo é raro, confesso que é raro acontecer, mas eu acho que quando isso acontece, eu acho que é um bom sinal. É. É de que a história tá tão rica que talvez as coisas que você planejou, que você falou, podem, mas é... Eu sempre friso isso. Acho que a pessoa não pode deixar... Você não pode perder o controle da sua história. Chegar no meio e falar, ah, não sei pra onde vai, senão você corre o risco de você começar a criar uns Deus Ex Máquinas. Exatamente. Inventar. E aí caiu uma pedra e matou o bicho que ninguém sabia como matar. Você, uf, né? Não, não pode acontecer. Então, passa um planejamentinho aí, mas deixa a rédia um pouco solta. Eu gosto muito de uma dos ensinamentos, das dicas do New Game que ele fala, cara, termine as coisas, né? A grande dificuldade é você terminar, porque é muito fácil você desistir e começar outro projeto e tal, né? Você começou uma coisa, tenta terminar aquilo por pior que seja, depois você volta e conserta, mas termina. Porque é difícil terminar. É muito difícil terminar um livro. As pessoas acham que é fácil escrever, começar e... Chega um ponto que realmente você, pelo menos, eu tô falando da minha experiência, que você quer desistir, que não tem... E aí você tem que insistir, porque quantos por cento de cem por cento, quantas pessoas realmente conseguem terminar um livro? É muito pouco. Começar é... Exato. Começar é difícil também. Todo mundo empolgado, né? Mas você tá empolgado, difícil é... É, cara, e eu acho que, nesse sentido, você tem que treinar é igual exercício físico. É. Não vai pegar 90 quilos no supino de cabeça. De cara, né? Entendeu? Você tem que começar com uma coisa pequena. Então, eu sempre sugiro, assim... O Robert E. Howard, já mencionei várias vezes aqui, o Conan, né? O Robert E. Howard é o criador. Eu aprendi muito com ele, porque é um cara que escrevia histórias pequenas, muitas vezes, é... E que na história pequena do cara, ele tem um mundo ali, brother. Então, assim, é... Treine com histórias pequenas. É, porque é muito mais fácil de terminar, né? Claro. Tanto em quadrinhos, quanto em livro, é... Curta, curta animado, filme, faça um conto, cara, porque você começa a aprender como controlar os seus personagens, começo, meio, enfim, né? Depois, às vezes chega a pessoa primeiro num evento, não, porque eu tô escrevendo meu épico de 600 páginas, uma saga de... Uma saga de... De oito volumes. Calma, cara. Calma, cara. Exato. Treina primeiro, não vai supindo 90 quilos. Começa com um pezinho colorido, sacou? É. Ah, tá, agora eu entendi o movimento, eu sei como é que a coisa funciona, senão você não vai terminar a sua obra nunca, né? Porque o cara imagina a obra inteira e não se preocupa com... Cara, tá, e o primeiro livro, como vai ser? Como você vai terminar isso? Ou faz um conto sobre... Tá, você conhece o seu universo, faz um conto sobre ele, uma historinha passada lá. Perfeito, começa uma coisa, uma historinha passada numa vilazinha e treina. Porque eu vou falar uma coisa que as pessoas podem não entender, mas ter ideia é a coisa mais fácil do mundo. Sim. Você não acha isso? Porque o pessoal valoriza muito a ideia. Todo mundo tem ideia, todo mundo tem ideia boa, só que quantas vezes as pessoas me contaram uma puta ideia boa, eu falo, cara, coloca no papel. E nunca mais voltar com essa ideia no papel. Porque ideia na cabeça, ela parece muito boa. Quantas ideias eu tive que eram maravilhosas e não funcionavam no papel. E você tem que, às vezes, mudar ela, adaptar. É muito complicado isso. Não adianta nada ter uma... O Sphinx fala isso também, né? Boas ideias são mais baratas do que saleiro... Ah, é? Ele fala isso? ...em mesa de restaurante de estrada. Ele fala um negócio assim, sabe? Boa ideia todo mundo tem. Justamente o que você falou. Sentar e escrever ou desenhar ou cantar todo dia, né? Você sentar e... Ah, eu quero muito... Já tive conversa, assim, até com colegas nossos, amigos, assim, que o cara... Puta... Vive falando, assim, desde moleque, tipo... Ah, é porque eu sempre quis desenhar. Aí o cara desenhava um pouquinho. Eu falava, pô, cara, eu te ajudo. Eu te ensino aqui Photoshop. Eu te dou uns livros. Ah, tô ocupado. Ah, tô enrolado. Não sei o quê e tal. E chega lá no futuro, o cara... Ah, não. Porque eu sempre quis ser desenhista. Eu falo, Não, senhor. Não. Você não queria ser pra caralho desenhista, não. Ou cantor, ou sei lá o quê. Você pensava que queria. Pessoa que quer pra caralho fica sem dormir. É? Sacou? Volta do trabalho. Claro, o cara consome isso, vê vídeo, vai atrás de livro. Não tô falando que é fácil. Ah, trabalho, tenho filho, não tô falando que é mole. Mas você acha um tempo, cara. Tu dá um jeito. Quando é paixão... Eu vi no Netflix lá do Seinfeld, ele tem aquela série, ele conversa com os comedians. Comedians in cars, getting coffee. Drinking coffee, sei lá. Eu não sei se ele fala com o Eddie Murphy, eu acho que é com o Eddie Murphy. Pode ser com o Eddie Murphy, depois o pessoal dos comentários aí, vocês podem dizer, não sei se é ele, mas que ele queria ser lutador de boxe e tal, e foi fazer uma luta e perdeu. Eu falo, por que você perdeu? Porque o outro cara queria ser muito mais lutador de boxe do que eu. É isso, cara. É isso, cara. O outro cara queria ser muito, muito mais. E aí, cara, se você quer ser um bom escritor, tem gente que quer ser muito um escritor. Se você quer ser, ah, quero ser escritor, não, cara. Você tem que querer muito ser um escritor. Toda pessoa que deu certo, às vezes as pessoas confundem também, dar certo naquela profissão, de ser famoso. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É dar certo naquela profissão. Você virou, se você gostar, ah, eu sou desenhista. Não precisa ser desenhista do Homem-Aranha. Você pode ser desenhista de revista. Trampar no Maurício Souza. Foda, é foda. É, mas assim, porra, perdi a porra do fio do negócio. É, de querer muito, como é que você falou? É, de querer fazer o quê? Tem gente sempre que quer mais do que você, né? Isso, tem gente que sempre quer mais do que você. Cara, toda pessoa que deu certo, se você perguntar, ela vai te contar, contar incontáveis vezes que ela deixou de ir numa festa. Deixou de ver um filme, deixou de namorada, deixou de não sei o quê. Entendeu? O Schwarzenegger fala muito isso. Enquanto você está lá fora farreando, bebendo com os amigos, na festa, tem alguém lá em casa, na casa dele, ficando mais forte, mais inteligente, mais talentoso que você. Caralho, isso é muito foda. É muito foda essa história, entendeu? Então, assim, não tem como você... Ah, mas eu também vou viver para essa porra? Claro que não, mas é o... É Siddhartha Gautama de novo aqui, é o equilíbrio. Quantas vezes eu deixei de sair com a galera, moleque, porque eu ficava em casa desenhando, pirando, essas porra. Deixei de ir para a festa. A galera, meus amigos, não entendiam, cara, como eu não saí da prancheta também. Sai daí, velho. É, vamos zoar. É um lance que você não quer sair, cara. Você está aqui, você está numa vibe totalmente diferente, cara. É muito louco isso. É um negócio que você fica meio obcecado com aquilo ali. É um estado de alegria, de tesão, sei lá o que é que você fala. Cara, esse daqui é minha vida. Eu quero fazer isso daqui. Então, se você sente isso, mas também tem aquilo, né? Ah, eu quero muito fazer... Mas tem isso que eu falei do McFarnham, né? Tem um chinelo quadrado, desculpa, me distraí. Tem um chinelo quadrado ali. Não lembro nem quem trouxe, mas... Achei que a resolução do programa tivesse caindo. De repente estava... Quadriculando. Quadriculando, o negócio começou a ficar blocado, né? Meio Tomb Raider aqui. Mas eu ia dizer o seguinte, tem também o pé no chão, né? Não adianta ficar desenhando no quarto da casa dos seus pais a vida inteira. Tem que ter um plano de ação, né? Cria um plano, brother. Exatamente. Eu quero trabalhar nesse lugar. É, cria uma trilha aí. Só para complementar aqui, tem um finalzinho da pergunta. E o Luiz Fernando, ele pergunta aí por que você acha, e por que uma galera acha que você é all right? ele escreveu. Aí eu não sei o que significa. All right. I'm all right, baby. Como que escreve? O que é all right? Out? Ah, out right? É. Ah, out right é aquele termo dos Estados Unidos. Brasileiro adora importar conceitos sociopolíticos e hashtags internacionais como se funcionassem na nossa sociedade. Na bagunçada sociedade. Cara, out right é uma direita alternativa. Cara, não. Acho que norte-americana, né? Eu não sei, cara. Eu acho que as pessoas... A minha experiência... Você já falou sobre isso alguma vez? Não. Assim, eu sou um cara que inclusive faço... É porque é aquela história, né? Quando você é comunicador, se eu faço piada do Bolsonaro, você é conservador. Se eu faço piada do Lula, você é... Não, contrário. Se eu faço piada do Bolsonaro, eu sou progressista, socialista, não sei o que. Se você faz piada do Bolsonaro, você é não sei o que. As pessoas... Acho que isso fala muito mais delas do que de quem você... Você é comediante. Você sabe bem, você faz uma piada... A gente na MRG sempre fez, porra, piada com tudo. Eu, principalmente. Eu acho que a pessoa, ela acaba projetando o medo dela naquilo que você fala, interpreta errado. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas é uma coisa que você está sujeito a ser encaixado numa... É, numa categoriazinha, talvez, que ele acha, né? As pessoas não têm ideia de quem eu seja. Eu, inclusive, sou um comunicador que não falo sobre a minha vida pessoal e acho que isso também deixa as pessoas, às vezes, puta. Ah, esse cara, é... Às vezes eu publico, sei lá, estou lendo... Sei lá, publiquei outro dia se eu cito, sei lá, Jordan Peterson. Jordan Peterson é um cara muito mal interpretado. Também acho. Aí é, pô, pra caralho. Livros do cara são foda. Foda. Sacou? Mas aí a pessoa ouve de orelha, de repente, algum maluco que fala que o cara é, sei lá o quê... Sei lá o quê. Ultra conservador, pronto. É um idiota, entendeu? A pessoa nunca leu nada dele. Estou dando um exemplo, né? Ou você posta um livro que tem uma tendência mais... Sei lá, um livro sobre a construção da esquerda, se a gente está falando de política. Aí o cara fala, ó, está publicando livro de esquerda, meu irmão. Que porra é essa? Tu é comunista? Então, assim, eu gosto de estudar. O robô está vermelho, É, esse desenho é meio também... Como é que se diz? Meio distópico, né? Total, cara. Parece uma realidade, assim, meio... Parece a capa do Metrópolis. É, ele tem uma influência de Metrópolis fortíssima. Então, eu acho que sempre que tiver alguém assim, por que muita gente acha que você é X? Vai ter o mesmo número de pessoas que acham que você é Y. É, com certeza. Isso é bom. Na minha experiência, é bom. Eu também. Eu gosto que as pessoas não saibam exatamente o que eu seja. Também acho. Então, é isso aí. Posso fazer um jabá? Claro. Jabá! O canal A Propósito mandou trezentão aqui pra nós. Holy moly! A Propósito? A Propósito. E aí? Aí ele falou o seguinte, ó. No canal A Propósito, você descobre o que o Baby Oda tem a ver com o Cristiano Ronaldo. Ok. O que o Ozobi tem a ver com o Sérgio Malandro. O que o Chuck Norris tem a ver com o Senhor dos Anéis. E vou fazer um vídeo começando com o Espadachim de Carvão e queria que o Afonso escolhesse um final. O que o Espadachim de Carvão tem a ver com... Com alguma coisa. Com alguma coisa pelo jeito que é bem aleatória. Ele tem que fazer uma conexão do Espadachim de Carvão com alguma coisa muito aleatória. Ele tem que fazer, então, Espadachim de Carvão. O que a gente falou hoje aqui? A gente falou de... Desenhistas de quadril. Série, 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 Spawn, é... Então, eu quero que ele faça uma ligação... Arquivo X. Do Arquivo X. Não. Do... Alienígena tem muita gente que fala aqui. Ah, é? É. mais Espadachim de Carvão e... Os Simpsons. Pronto. Pronto. Quero que ele conecte aí, de alguma forma. Boa. Aí ele fala aqui, ó. Bora pro canal a propósito viajar pelo mundo nerd. Boa. Vamos viajar a propósito. Beleza. 300 conto, hein? Que beleza. Porra. A propósito. Isso aí. Doei 300... É. O J. Victor falou aqui, Afonso, como está o primo Gabriel? Gabriel, então, eu tenho essa coisa familiar aí. Isso é uma coisa que só descobriu depois de anos de eu ser pessoa pública. É. Você vê como é que eu não falo coisa da minha vida pessoal. Eu sou primo do Gabriel, pensador. Há pouco tempo que a galera descobriu. Quem poderia... Imaginar. Eu sabia porque eu vi você falando isso. Fala em algum lugar, é. É uma coisa que ninguém pode imaginar, né? Não tem a ligação nenhuma. É. Acho que as pessoas começaram a desconfiar quando eu lancei o meu primeiro livro, que o Gabi foi no evento. Ah. E aí a galera foi tipo assim, pô, mas por que o Gabriel pensador está fazendo o lançamento do livro do Solano? E aí foram descobrindo e tal. Gabi está bem, cara. Agora está, todo artista musical está ferrado, né? Não está fazendo ferrado, entre aspas. Está ali esperando o mundo retornar à normalidade, né? Mas está compondo, está escrevendo. Todo dia ele fez uma postagem no Instagram que tem muito a ver com o que a gente acabou de falar sobre essa impressão que as pessoas têm, que ele fez uma postagem. Vocês viram? Ele começa assim a postagem e aí quando você clica, ele fala assim, pô, você clicou aqui porque provavelmente você achou que eu fosse xingar alguém. Ah, que eu fosse reclamar do político, ou que você votou em fulano, ou que você votou em ciclano. E aí ele faz um discurso que é muito o Gabriel, que é muito a minha família, né? Tipo, coisas que a gente aprendeu. Cara, você tem que ouvir as pessoas. Não existe direita e esquerda. Eu acho, dessa forma assim... Preto e branco. É, maniqueísta, preto e branco. Claro, no final você fica mais para um lado ou para o outro. Acho que a sua bússola vai chegar, claro, para um lado ou para o outro. Eu já dei esse exemplo aqui, não sei se você concorda, mas eu acho que é um self-service. Você tem duas colunas de comida aqui, alguém se serve mais desse daqui, alguém gosta mais dessa coluna aqui, mas, cara, eu não fico puto se essa pessoa daqui gosta de umas comidas que tem aqui. Ela vai e pega umas coisas... Eu sou essa pessoa que eu pego uma coisa... Eu pego da esquerda umas coisas que eu gosto, pego da direita umas coisas que eu gosto e tá beleza. E não tô puto. Fala, como você vem aqui e pega as coisas da minha vida? Ou você pega tudo daqui ou você... Tem gente que é assim. Ou você pega o pacote completo daqui ou de lá, quando não é assim, cara. Você pode escordar... Mas isso confunde. Isso confunde a pessoa. Se você fala, no meu caso, se eu falo que eu sou a favor, por exemplo, do casamento gay ou de gays adotando crianças, que eu sou muito a favor, mas, ao mesmo tempo, tem coisas do lado conservador que eu sou muito a favor também. Então, isso faz esse tipo de equívoco que a pessoa fica... Ah, mas você falou isso. Então você... Ah, mas ele falou aquilo também. Às vezes eu posto uma parada assim e é engraçado você ver as pessoas discutindo, cara... Entre si. Entre si. O que você é. Você tá louca? Você não sabe que ele é tal coisa porque... Porque ele fez uma piada uma vez que falou não sei o que. Mas ele disse no programa lá do Vilela que não sei o que lá... É, cara, que doidira. Então a pessoa fica tentando achar que você é um personagem de filme, de quadrinho pra criança, entendeu? Que você é ou mal ou bom, você é isso ou aquilo. E você é um conjunto de... A minha família, cara, ela é formada de... Olha que... A minha família é formada de jornalistas... Teu pai e sua mãe? Policiais e gente de saúde. Médico, enfermeiro. Então, assim, são áreas que têm pensamentos por origem diferentes, né? Então, assim, eu cresci... Nos meus natais eram, entendeu? Jornalistas, artistas e policiais debatendo ideias e tal. Então eu não posso ir pra internet e ficar dizendo que eu sou X e Y. Eu não aprendi isso. Eu, às vezes, acho até que eu sou tolerante demais. Tolerante? É, tipo... Não sei qual foi o podcast que a gente tava conversando. E... A gente tinha algum convidado ou convidada e alguém falou assim... Eu perguntei pro convidado assim... Ah, cara, se você descobrisse que tem um amigo seu que tem pensamento... Que se identifica como, sei lá, nazista. O que você faria? E aí eu lembro que a pessoa falou, tipo assim, na hora... Porra, eu sentava um soco na cara dele. Porque não sei o quê. Tem que socar nazista. Começou com essas hashtags, assim, essas frases prontas de movimento. E aí, pô, você não. Eu falei, cara... Eu ia perguntar por que ele é nazista. Pra mim, isso é tão... É a primeira coisa, né? Natural. Pra ver se realmente ele sabe o que é nazismo. Você sabe o que você tá falando, pra começar? Por que você chegou nesse pensamento? Tipo... Eu penso assim... Caralho, que coisa tão extrema que uma pessoa que eu convivo pensa assim. Eu quero tentar entender de onde ela veio pra, talvez, mudar o pensamento dela. Agora, você não vai mudar o pensamento. Ninguém dando um soco na cara. Você só vai afastar. Claro, tem situações... Extremistas, é. Entendeu? Cara, eu convivi... Outra coisa que eu nunca falei em programa nenhum. Essa porra vai pro corte, né? É, vamos lá. Cara, eu convivi um pouco... Não vou falar exatamente quem era essa pessoa. Com um cara que era neonazista. Caralho. As pessoas não têm noção do que são pessoas extremistas. Pessoas ficam botando hashtag na internet, chamando os outros de nazista. Fascista, nazista. Quando... 99% não são, né? Eu conversei. Eu conversava com essa pessoa que fazia... Não era da minha família nem nada, mas era uma pessoa que estava próxima. E eu convivi um pouco com um cara desse. Ele tinha, cara, aqui no... Ele tinha tatuado aqui uma soássica. Caralho. Sacou? Um maluco imenso. Um brancão. Era tipo... Skinhead. Sacou? E tipo assim, eu conversava com o cara. Com as ideias do maluco. O cara me falava as paradas e tal. E eu justamente, eu era adolescente. Claro, eu sabia que ele estava completamente alucinado. Mas eu queria entender, entendeu? Como é que o cara chegou nesse ponto. As pessoas não têm ideia do que é um neonazista. Elas não sabem o que é uma pessoa. Então ela vê uma pessoa postar um negócio que ela não gostou na internet. E aí ela vai para um caminho de... Entendeu? Que eu falei de hashtag. Quase nunca é sobre a hashtag. Essa galera de internet. Quase nunca eu acho que é. A maioria das vezes é sobre a pessoa. E eu acredito que um neonazista, um racista, ele não vai expor o pensamento dele na internet. Você acha? Entendeu? O cara não vai ali escrever as atrocidades. Tem que matar? Não. Ele vai ficar de boa. Ele sabe que aquilo não é. Não é aceito. Entendeu? Então não é assim que você... É muito difícil, né? Você consertar. É muito difícil você combater. Racismo, nazismo, qualquer tipo de extremismo que você tem que estudar, você tem que ir atrás, você tem que conversar, você tem que pesquisar. Dá trabalho. Você... A causa de verdade, um problema, ele dá trabalho de resolver. Mas é mais fácil você fazer uma hashtag. Exatamente. Você faz uma hashtag, você faz uma frase de efeito. Se sente bem. Aí você desconecta da sua rede social, você fala assim, Oi, hoje eu combati o racismo. Hoje eu combati a homofobia. Homofobia, combatição, não combateu porra nenhuma. Exatamente. Não tô falando que hashtag não funciona, não tô falando isso. Mas só isso? Mas só isso, brother. Entendeu? É porque é confortável. São os revolucionários da internet. Um exemplo recente foi o lance do oxigênio, dos tubos de oxigênio lá pra Manaus. Sim. Todo mundo achando, falando o que deve fazer. Ai, você não sei o que, hashtag aqui e tal. Mas quem tava fazendo mesmo era quem tava sendo criticado. É. Ai, esse cara só quer aparecer. Ai, cara, o cara tá fazendo alguma coisa. E você, velho? Tá só com hashtag? E cobrando, né? Cobram de você um posicionamento e não sabem que você... As pessoas não sabem quais são as instituições de caridade que eu, Solano, ajudo. O que eu faço fora dos programas. Porque eu não fico falando. Claro. Eu não tenho esse estilo, né? Mas porque a pessoa quer ver. Ela quer... De novo, não é sobre a hashtag. É sobre ela. É. Ela quer sentir bem. Né? Esse tipo de pessoa, claro, né? Esses ativistinhas, assim. Não é o ativista de verdade. Não tô falando disso. Mas esse tipo de pessoa, ela projeta ali... O ativista de sofá, né? O ativista de sofá, né? Uma... Aquela coisa de fazer a bandeira da virtude, né? Olha, gente, como eu sou virtuoso. Eu tô cancelando uma pessoa. Eu tô não sei o quê. Tá resolvendo porra nenhuma. É. Né? É muito engraçado. Eu vi um quadro, não sei se foi no SNL, alguma coisa assim que... No Série de Night Live, ah? É, foi. Era de hashtag. Alguém que... Chegava pra ele, assim, abrir a porta. Você que colocou aquela hashtag, caralho! Você salvou não sei quantas pessoas, não sei o quê. A pessoa... É mesmo? Só com a hashtag. É claro que não! Aí a pessoa... É um negócio absurdo. É, perfeito. Sai de casa. Vai fazer uma parada, entendeu? Vai ajudar. Vai no hospital, brother. Sacou? Não agora, né? Agora não. Não, mas faça o que você pode fazer, entendeu? Em vez de ficar no computador, faz os dois. Não, às vezes é... Fale com seu pai, em vez de ficar falando... É. Arrume seu quarto. É o famoso Jordan Peterson aí. Jordan Peterson. É a mesma coisa, né? Você não sabe arrumar a porra do seu quarto, mas quer resolver o Brasil, o mundo. Ai, falta amor nesse mundo. Mas, porra, não olha no olho do seu pai e agradece quando ele te dá uma graninha pra você sair. Ou sua mãe, quando você faz o seu rango e tal. Falta amor no mundo. Falta empatia. Porra, começa dentro de casa. Cara, a gente foi no Flow, eu e o Maurício, ontem, né? Foi ontem. E o pai do Maurício, você sabe, tá entubado. Tá entubado. Tá entubado. E a gente falou muito sobre isso, cara. Sobre como as pessoas se perdem brigando com pai, com mãe, com parentes, por coisas políticas. Gabriel falou isso também. É? Na post dele. Cara, e pra quê, velho? Quantas vezes você ainda vai ver seu pai até ele for embora? Você não sabe quanto tempo. O Maurício tava falando isso, cara. Eu tô brigado com meu pai, eu tenho problema pra resolver e ele tá entubado. Olha que merda. Como eu trocaria isso por outras, por seis minutos de áudio dele que me encheu o saco às vezes que ele mandava e as pessoas não se dão conta. E nessa pandemia deveria se dar conta. Cara, a gente tá perdendo muita gente. Perdi prima, perdi tio. Todo mundo tá se aproximando do negócio. Então é uma coisa pra você se preocupar e falar, cara, a gente tá realmente, essas questões de direita e esquerda e tá acima da amizade que a gente tem. Antigamente todo mundo era muito mais amigo, lembra? No Twitter, era divertido, nas redes sociais todo mundo conversava e de repente virou turminhas. Você fala com aquele cara? Como assim? Você vai chamar ele pro seu programa? É que assim, essas figuras messiânicas, né? Vamos simplificar. O Lula e o Bolsonaro, eles parecem que preencheram um void que havia em muita gente. Um void, um buraco existencial. A pessoa não tinha objetivo, né? Então agora ela tem. É destruir o outro lado, né? É, foi entregue a ela uma missão. Pô, você que tava perdido, todo mundo fica perdido na época. Aí tu chega pra uma pessoa que tá sem direção e você fala assim, porra, tá aqui tua causa. Tua causa agora é aqui tá o Sauron. O Sauron malvado pra caralho. E, pô, tem que acabar com esse cara. E aqui tá sua arma, que é o Twitter, que é o Facebook, sei lá. E a pessoa, brother, agora eu sou isso. Eu finalmente faço parte de uma tribo. Olha que legal. Olha como é gostoso você fazer parte de um grupo que tem um objetivo em comum. Isso é muito sedutor, cara. E quando você faz alguma coisa, recebe compartilhamento, like e gente batendo palma. É, são os mesmos dispositivos de aceitação que a gente tem há, porra, milhões de anos. Posso ir tão longe assim? Que foram, né, construídos na nossa cabeça. Não precisa voltar tanto então, se for 300 mil anos atrás, na tribo. Você tem essa coisa da rejeição e da aceitação. Porque antigamente você ser rejeitado... Significava você ser expulso daquele seu conjunto, daquela sua tribo. Não passar seus genes pra frente. E não passar o gene pra frente. Mas assim, a rejeição é uma parada que mexe com coisas muito primordiais. Então ela funciona na rede social também. Então quando você é aceito, você se sente completo, né. Isso, na verdade, por trás tem toda uma, muitas vezes, manipulação pra que você faça parte de um movimento que faz mover coisas pra um objetivo que você não tem ideia do que seja, né. Então eu acho muito isso, assim. A galera comprou, parte de uma galera, eu também acho que é uma minoria, assim. A galera que tá brigando... Minoria barulhenta, né. A minoria barulhenta que tá brigando com o pai, com a mãe. O Gabriel falou isso nesse post dele que viralizou. Vou até ver. Ele falou, cara, meu pai morreu, o pai do Gabi morreu há pouco tempo. E ele falou, cara, vejo amigos meus que não falam com o pai e com a mãe porque o pai votou no Bolsonaro, porque o fulano votou no PSOL, sei lá o quê. E tipo, cara, o fundamento é muito distante dessa porra, entendeu? Da má política. Acreditar em política é igual acreditar que a prostituta te ama. Sacou? É tipo, cara, você não pode... Mas ela tá falando que me ama. Eu falei, tá, mas ela é uma prostituta. O trabalho dela é essa. O trabalho dela é esse. Ou o trabalho do Michê, entendeu? É tipo isso. É o cara falar que te ama, brother. Então, é... Puta, família é isso. Eu lembro que quando eu tava no ápice da eleição, eu botei uma parada assim, divertidinha. Falei, galera, muita gente brigando com mãe. Não falo mais com a minha mãe. Meu pai, não sei o quê. E aí eu botei assim uma brincadeira com o Super-Homem e o Batman. Era tipo o... Acho que era o Super-Homem assim. Era um gif animado. E aí tinha o Batman atrás pegando a capa do Super-Homem e balançando. Aí eu escrevi uma parada brincando assim. Falei, galera, porra, o Batman e o Super-Homem, apesar de terem pensamentos, ideologias muito diferentes, eles ainda assim mantêm a amizade. Porque eles sabem que eles precisam ouvir um ou outro. Porque se você não tiver ninguém pra contrabalancear os seus argumentos, você pode pender muito pro seu lado. Tomei porrada pra caralho. Agora não é hora do diálogo. Agora não é hora do diálogo. Agora é hora da gente quebrar tudo, caralho. Aí tá aí, gente, hoje que não falava com a mãe e com o pai. A mãe tá entubada. Eu que convivo com enfermeiros, médicos e todo mundo, sei do horror dessa porra desde o primeiro dia. E não pode nem ir até o quarto. Você não pode visitar a sua mãe e você não falar com a tua mãe porque ela votou no Lula ou no Bolsonaro. Parabéns. Eu vi alguém falando também. Mas como que eu faço? Não sei se foi pro Pondé. Alguém perguntar alguma coisa pra ele. Como que eu faço? Meu pai só fala no Bolsonaro. Fala assim, cara, se o único assunto entre vocês é Bolsonaro ou Lula, o problema é a relação de vocês, né? Porque, cara, tem tanta coisa pra se falar. Você vai falar sobre política, cara. Só de política com teu pai? É, é. Enfim, tem outras coisas envolvidas, mas sim. Falta essa estrutura. E a galera precisa, como a gente brincou aqui do cara, arrumar o quarto primeiro. Arruma teu quarto. Antes de querer arrumar. Paga os boletos. Paga teus boletos com calma. Estuda, ouve o outro lado. Até pra você ter argumento pra... Né? Não tô falando pra você concordar com o teu amigo que votou em X ou Y, mas... Ouve o que o cara tem a dizer pra talvez você poder argumentar. Até se você vê a pessoa como um inimigo, você vê que numa guerra até os caras estudam o inimigo pra poder guerrear. Exato. Você precisa estudar o inimigo. Se você considera um inimigo, estude o inimigo, né? Sim. Porque se não... Uma galera que fala tanto em empatia, como você botou, não consegue se colocar na opinião daquela pessoa, no ponto de vista daquela pessoa, que fala assim, Caramba, se ela defende tanto um ideal que pra mim é claramente equivocado, deixa eu tentar entrar na cabeça dela pra entender por que que ela chegou ali. Talvez se eu entender esse mecanismo, eu possa dialogar com ela. É. Sacou? E também admitir que talvez você esteja errado. Pode ter alguma coisa que essa pessoa pense. Não tô falando de casos extremos, claro, mas... Né? É... Porque tem gente que quando eu falo essas coisas de conversar, a pessoa fala assim, Ah, mas o meu pai me odeia porque eu sou gay. Claramente seu pai tá numa posição extremista que talvez seja muito difícil de quebrar porque o cara já é mais velho. De outra geração. Aqueles preconceitos estão muito enraizados. Claro que coisas extremas assim não. Agora, coisas que você enxerga que tem uma... Tem um conserto, cara. Não... E na maioria das vezes, um cara que é opressor, ele tá sendo oprimido por alguém também. Às vezes você vê uma pessoa tão puta como... Cara, entende a história dele. Às vezes ele tem outra pessoa em cima dele também. Todo mundo tem uma história. O que eu vejo aqui no podcast, que eu percebo, cara, é que todo mundo tem uma história que a gente não conhece, cara. Sim. Você tá acostumado só àquelas 240 caracteres do Twitter, aquilo não define a pessoa, entendeu? Cada tweet que ela dá, e aqui quando a pessoa explana a vida dela, conta o que ela pensa e tal, em duas, três horas você fala, Ah, tá, cara. Putz, eu achei que ele era... Já aconteceu isso várias vezes aqui no comentário. Você fala, Cara, achava essa pessoa tão escrota, mas ouvindo ela fala... É óbvio. Deixa a pessoa falar. Porque você humaniza esse tema. Até com criatividade, com livro, quadrinho, você tem que humanizar aquele vilão fictício, um Thanos da vida. Você não precisa concordar com o cara, mas quando você humaniza, você entende a razão dele por trás daquele... Você consegue entender de onde veio e para onde vai, muitas vezes. Você consegue até prever determinadas ações. Então, é isso. Mas ao mesmo tempo, você vê que muita gente rejeita esse tipo de coisa. Pessoa que te odeia... Aquela que a gente falou aqui, né? Quantas pessoas odeiam você pela sua comédia? Me odeiam? Odeiam qualquer outra pessoa que tenha feito sucesso? É inevitável, eu acho. Se você faz sucesso, vai ter alguém que não gosta de você. Mas conforme você vai ficando experiente, você entende que essa pessoa, ela entende um espantalho seu. Ela odeia um espantalho seu. Essas pessoas, elas odeiam uma versão que elas criaram de você. Uma projeção. Uma projeção baseada nas poucas coisas que você falou na sua arte. E muitas vezes, coisas que são ou tiradas de contexto, ou rearrumadas, ou modificadas pelo filtro que a pessoa tem. Então, quando você vê a pessoa falando de você, não necessariamente de mim, né? Porque eu também não tenho esse tipo de coisa assim. Não tenho legiões de rei, tem nada disso. Mas pessoas que têm, assim, às vezes, versões que as pessoas odeiam tanto, quando você vai ver e você conhece aquele determinado comediante, você diz, caralho, essa pessoa que vocês estão falando, ela não existe, braço. Vocês estão criando uma pessoa. Acontece muito, por exemplo, de pegar um tweet e falar essa pessoa é racista. Por causa disso. Ah, não, eu conheço esse cara. Ele não é racista. Você pode ter sido preconceituoso, errou nesse tweet, mas, cara, isso não faz dele um racista. Calma, calma. As pessoas, às vezes, podem, justamente, ela pode ter dito algo que foi racista, mas ela não precisa ser racista. Às vezes, as pessoas cometem esses equívocos, até jovem ou até velha. A pessoa fala uma groselha, não quer dizer que ela seja aquilo que ela falou. Quer dizer, isso é óbvio. Eu acho que é óbvio para a maioria das pessoas, mas essas pessoas que vivem esse ódio, essa bolha de ódio, é também uma coisa de feedback. A pessoa fica presa naquela coisa de odiar, se sentir bem porque odiou, aí, daqui a pouco, de manhã, ela acorda, ela precisa odiar de novo porque ela fica viciada naquela coisa de se sentir bem fazendo parte do grupo e não sei o que. Quando você vê, a pessoa vive dessa porra. Você entra na timeline, às vezes. Retroalimenta, né? É. E aí, você assiste o... Como é lá? Das redes lá? O Dilema das redes. Eu não vi ainda. Ele fala sobre isso, imagina. Fala que essas coisas são alimentadas pela inteligência... Pelo algoritmo da coisa. É, pela inteligência artificial, que quer que você fique mais tempo na rede. Então, ah, ele gosta dessa coisa, então vamos dar mais coisa para isso dele. Ah, essas pessoas também gostam, então vamos aproximar essas pessoas. E aí, você começa cada vez a funilar e essa pessoa só vai conviver com pessoas extremistas e pessoas cada vez mais bitoladas naquilo e ela não consegue mais sair dessa bolha, cara, porque o algoritmo está te alimentando com isso. Porque se ele te der outra coisa, você vai rejeitar depois de um ponto mais. Exato. Você já não consegue mais... Ah, não, isso daqui é esquerdista. Ah, isso é fascista. Não, não quero. Não quero nem ouvir. Você já bota uma tagzinha. Ah, você não gosta de pensamento esquerdo. Aí aparece o bolo, você fala, ah, lá vem esse cara que vai invadir a minha casa. Esse merda, mano. E aí o cara, porra, teve alguém, um colega meu que falou um negócio desse assim, de algum político que eu não sei quem era. Não lembro, confesso. Mas foi tipo assim, ele odiava o Joãozinho das couves, porque o Joãozinho das couves ele tem uma postura X. e aí odiava de tipo, é um fascista, é um nazista, é não sei o que, é marxista. E aí o cara foi tipo, não sei se foi no Flow ou até aqui. Vem algum programa assim, desse estilo de podcast que vocês fazem, de entrevista, podcast YouTube. E aí esse cara virou pra mim e falou assim, porra cara, você sabe que eu assisti o Joãozinho? Eu falei, você assistiu a entrevista do Joãozinho? Entrevista de, sei lá, três horas assim, do cara que é político. Ele falou assim, porra, eu não concordo com ele ainda não, não consigo concordar. mas ele é um cara legal. Foi muito louco ver esse meu amigo que pende muito pra esse caminho, pra um outro caminho oposto desse entrevistado. E eu fiquei tipo assim, ah é cara, fala sobre isso. Ele falou, caralho, se ele tivesse assim num churrasco, porra, eu trocava uma ideia com ele, ele é um cara legal. Tá vendo? Porque humanizou pra ele aquele monstro. Aquele monstro que tá atrás da porta que você só fica ouvindo o rugido, que não é nem o rugido dele, mas o rugido é as lendas que outras pessoas viram pra você e você fala, você ouviu, o Joãozinho ele come criancinha. O Joãozinho é nazista, o Joãozinho, aí você passa a odiar por procuração a pessoa. A pessoa odeia você. Cara, tem gente que reclama que não gosta de mim, usando um exemplo meu aqui, a gente tá falando de político, mas tem gente que, por exemplo, não gosta de mim por algo que outra pessoa falou num podcast de seis anos atrás e como eu sou mais conhecido, a galera atribui a eu ter falado essa parada. Ah, você tava no mesmo podcast e aí... Ah, entendi. Isso é um negócio que volta de vez em quando. Ah, porque o Solano falou não sei o que num podcast e tal. Eu nunca falei essa porra, inclusive eu virei pro cara na hora e falei assim, brother, eu nunca falei, eu discordo do que você tá falando, eu acho que XYZ e tal, não vou dizer pra não dar mais corda. Mas a pessoa, ela ouve falar que eu disse aquela groselha e aí vem às vezes na internet, ah, eu odeio esse Solano porque ele falou não sei o que. E eu nunca falei a parada. Mas não tem como você mudar mais. Algumas pessoas vêm até, eu não faço isso, eu não fico correndo atrás de gente pra não sei o que, mas às vezes vem uma pessoa que eu sinto que ela tá meio que tipo, ah, estou decepcionado com você porque você falou não sei o que. Às vezes eu faço uns testes, eu falo assim, ô fulana, tudo bem? Oi fulano. Você por acaso ouviu o podcast onde eu supostamente falei isso? Aí a pessoa, não, mas uma amiga ou um amigo me falou, eu falei, olha, tá aqui o link, ouve lá, você vai ver que eu não falei. Aí as pessoas voltam e falam, caralho, brother, tu não falou aquilo não, foi outra pessoa, eu falei, é, foi outra pessoa e essa pessoa que falou essa besteira também não é um monstro. Falou uma merda. Falou uma merda, brother, beleza? Mas nem fui eu que falei e o outro cara, entendeu? Eu acabo ganhando crédito. Mas é o preço, né, eu acho que é um, não é nem um preço, eu acho que é o estado que a gente tá hoje entendendo rede social ainda. Tá mudando muito ainda, né? É. Esse último BBB meio que colocou em questão essa coisa do lacrador, do cara que aponta o dedo. A galera começou a entender, pô, isso não é tão legal não, cara. Eu não vi, eu não vejo BBB, mas é. Eu só vi a repercussão também. BBB e outras coisas, Anitta, essas porra, Pablo Vittar, eu só, tudo que eu sei sobre essas merdas, eu sei contra a minha vontade. É, que chega até você. Chega em mim, entendeu? Então o BBB, eu enxerguei isso, que tinha lá uma pessoa, uma menina, né, que entrou com uma grande virtuosa, né, de tipo, caga no regra, porque assim que se faz, eu sou do movimento tal, e todo mundo é, é, é nazista, sei lá, não posso estar falando também equivocado, mas era essencialmente isso, né? Chegou lá ela que era a pessoa que, na verdade, oprimia os outros. É. Que é a maioria das pessoas. Exatamente. É a maioria dessas pessoas que quer, que aponta o dedo, xinga daquilo, é a xinga daquilo que elas são. É o que você falou, tá falando mais sobre ela do que a pessoa que ela tá apontando o dedo, né? Essa galera toda é muito autoritária, cara. Essa galera específica, mais uma vez, falando da galera específica que quer, né, que aponta o dedo. Os canceladores, né? O cancelador, ele é um autoritário. Pra mim, o cancelador, basicamente, é um cara invejoso, é uma pessoa invejosa. Pra caralho também. Pessoa que, ah, eu vou destruir aquela pessoa. É tipo o síndrome dos incríveis. Incríveis? Lembra do síndrome, o inimigo dos incríveis? Ah, o síndrome, claro, claro. Ele era fã. Ele era fã da parada. Eu processei um cara que me fazia, que me difamava há anos. Ah, é? É, só outra coisa que ninguém sabe. Não vou falar o nome dele, nem o caso que foi. Mas eu processei um cara, que o cara, há anos, ele me difamava. Grave? O que ele falava sobre você? Falava, inventava um monte de coisas neiras. Falava que era um monstro e tal. Porque ele é uma pessoa que tem muitos problemas. Ele tem muitas coisas a resolver com ele. Entendi. Mas ele projetava, não era só a mim, não. O cara atacava a mim e todas as pessoas que fazem parte do universo que eu convivo. E provavelmente ataca você também. Ele ataca todo tipo de pessoa que faz humor ou que fala do mundo nerd e tal. Atacava, né? Sim. E aí eu chego num ponto que eu falei, cara, não dá mais. Eu queria processar ele há anos. Mas as pessoas que, né? Meus colegas, não, cara, não será. Não sei quem vai comprar bruxo. Cara, mas isso é igual um câncer. Se você deixa essas pessoas continuarem a mentir sobre você e espalharem essas lorotas, o negócio não para. E aí eu fui e processei o cara. Porque ele tentou sabotar um evento meu com um grande amigo meu também. Processei. O cara não teve coragem de olhar na minha cara na hora lá da juíza. Eles são muito covardes, né? É, na internet é. Na internet ele é fodão. Entendeu? E aí chegou na hora e eu olhava para baixo. Não olhava uma na minha cara. E a juíza na hora viu que o negócio que ele fazia era completamente descabido e não fazia sentido nenhum aquela imagem, aquele espantalho que ele criava da minha pessoa. E, de novo, minha e de todas as pessoas que eu convivo. Ele pintava como se fôssemos a SS nazista. Entendeu? E aí a juíza foi contra o cara, né? E aí ele começou a chorar e o caralho e no final das contas teve que... Eu não pedi dinheiro, eu pedi para ele se desculpar. Publicamente? Publicamente. E também não repercuti a desculpa dele porque eu não quero dar luz para o cara. Mas eu vi que... É isso, você tem que fazer isso, cara. Você tem que processar a pessoa. Ele tem que ver. Bullying só para quando você revida. É. Não adianta. Se for uma coisa pequena, a pessoa esquece, entendeu? Mas é... Foi chato, mas foi necessário. E acabou. Acontece. Depois você me fala, fora do arco. Eu fiquei preocupado agora. Se ele faz assim de todo mundo, eu quero ver se falou mal de mim também. Agora eu acho que não fala mal de ninguém. Agora mais ninguém, né? Depois que chorou. Teve uma pessoa que me mandou mensagem meses depois falando pô, cara, eu soube que você processou porque o word gets around. É. Pô, fiquei sabendo que você processou fulano, que o cara era tipo um problema nos sapatos de um monte de gente. Ah, tá. Pô, porque ele está falando mal da nossa empresa também. Está difamando. Estou pensando em processar. Caramba. Falei, meu irmão, processa. É isso. É. Entendeu? Até a mãe do cara foi no post que ele fez pedir desculpa para mim. Falando. Falando, meu filho, graças a Deus que você mudou de opinião. Isso estava te fazendo mal. É porque faz mal para a pessoa. Faz mal para a pessoa. Você viveu odiando os outros. É impossível que faça bem. Nossa, eu vi indo. Foi um mosquito? Respiria um mosquito? É, aqueles pequenininhos, sabe? Bem pequenininhos, mas saiu. Ele podia ser um mosquito suicida. Total. É agora. Kamikaze. This is my chance. Mas não. Era isso. Então é isso aí. Processem os bullies. É. Os loucos. Aí, para complementar também, que essa pergunta começou como como está o Primo Gabriel? É. Já falamos dele. Tá bom. Aí ele falou, Bilela, sugestão de convidado. Philip King, do blog Mundo Gump. Boa. Ah, gente boa. Escritor, ilustrador, modelista e tem excelentes histórias do tipo assombração, caganeira e roubo de cadáver. Caramba. E curte muito ufologia, que é outra paixão minha também. O Philip Kling manja pra caramba. Eu também curto ver aqui o Boa Aventura. Foi um puta programasso, cara. Eu vi umas chamadas meio tabloides que vocês fazem. Total. Tipo, Steven Greer tem, sei lá, eu já vi corpos de alienígena não sei aonde. Não, ele falou que teve alienígena comido por índios. Por índios. É, alienígenas comido por índios. Canibais. Aí aparece o Thumb pra mim, eu falei, caralho, vi nela. Mas era. Mas o cara fala. O tabloide é esse aí, cara. Mas é, pior que é mesmo. Pior é o que ele fala mesmo, é? É, não. Caramba. A gente tem que... Ainda mais quem gosta de ufologia, quem gosta dessas paradas também. Ele trouxe fragmentos de nave, né? É, ele trouxe documentos oficiais do exército brasileiro. Porque aqui a gente tem uma câmera aqui em cima da mesa, então mostrava tudo. Foi bem completo. É porque assim, ufologia é... Mas ele anda com um pedaço de disco voador no bolso de boa? É? Ah, olha só. Não, não, ele... Era uma mala? Não, não, não. Ah, era uma mala, então. Do bolso ele tirou esse? Eu não lembro. Mas teve um que ele tirou de dentro de uma mala, que ele tinha uma... É, uma maleta assim. Tipo arquivo X, cara, o negócio. Tirou um papel celofane lá, Não, era uma... Não, tô falando que era mentira, não. Mas é porque dizem que parece papel celofane, né? De Roswell. Não, não, não. Era... Era um material, como se fosse um... Tem um nome. Eu não lembro do nome. Tipo um... Tipo um plástico. Não, não. É minério. E um minério, posso estar falando besteira, um minério que é muito leve. Muito leve. Entendi. E que na teoria teria feito... Parte dos discos lá. É, o fulgão tem... Tem essas coisas, né? Eu gosto muito dessa parte... Quer dizer, dessa não. Confesso que eu não assisti todas as entrevistas com ele. Não conheço o trabalho dele. Eu gosto muito do lado científico da ufologia. Eu também. Eu quero ver radar. Medida de radar. O Coronel Fravor foi lá no Joe Rogan, que faz um podcast nesse estilo, né? Que a gente gosta. O cara foi passo a passo. Regista aqui, olha. Aqui perseguimos o objeto. O objeto faz coisas que desafiam a física conhecida. Que porra é essa e tal? Eu fico lendo também. Sobre aquele barulho. Você lembra da época que o pessoal estava ouvindo uns estrondos no céu? Weird Earth Sounds. É. Falando que eram as trombetas do apocalipse, né? Cara, eu adoro essas palavras. Eu adoro, é. Mas você tem que sempre... Claro. Chegar num ponto que você fala assim... Não, sempre cético. Você tem que ser sempre cético. Existe o salto da possibilidade que eu adoro. Eu também. A gente escreve. Então a gente tem que ter uma loucura da ficção. Será que são os alienígenas que estão com um aparelho na Terra Oca e tal? Mas, né? Chega uma hora que você fala, não, peraí. Lâmina de Ocã. O que pode ser mais próximo da... Qual a explicação mais plausível? Mais plausível e tal. Se não tem, se essa explicação plausível também não está falhando no método científico, você começa a fazer saltos. Eu gosto do caminho que a ufologia hoje está tomando para esse... O Pentágono já admitiu que tem um programa que custa 20 e tantos milhões anual que é de fiscalização, entre aspas, de objetos voadores e tal. Aí tinham dito que tinha acabado o projeto e, na verdade, não acabou. O New York Times descobriu que continua. Tem grandes estações que eles ficam procurando sinais de rádio, vindo de lá. Tem essa galera que é mais tradicional. Recentemente, esse cara que trabalhava nesse projeto que eu acabei de falar, não sei o que, Lisondo, o nome dele. Tem um sobrenome esquisito assim. Ele foi a público também. O pessoal está falando que ele é um whistleblower, aquele termo de... Como se fosse entregando... Cagueta. Cagueta. É, o cara está dando um monte de entrevista e ele trabalhou lá. Ele falou, cara, a parada é assim, assada. Eu gosto de tentar entender para onde a coisa vai e eu acho que estamos chegando em um lugar interessante. É. Eu gosto de ufologia e até pelo tema dos meus livros eu gosto também dessa parte também de religiosa. Sim, Fim do Mundo, Escatologia. E para isso foi... Fim do Mundo, Escatologia? Então... Como é que você foi de um lugar para o outro? Bem, vai ter Escatologia no final do mundo. Não, mas é isso que eu estou falando. Se cagar... É isso que eu estava falando. Eu falei que o pastor Rina aqui que está com Escatologia ao mesmo tempo é estudo do final dos tempos e ele não entendia esse outro significado que a gente entende que é Escatologia com negócio de merda, com negócio de... Ok. É. Para ele falou, não, Escatologia quer dizer isso também. Para ele é só o estudo dos finais do tempo. E a gente tem esses dois... Tem os dois significados. É, a palavra deve ter esse... Perdão. Deve ter... Essa origem, talvez, lá. Vem do mesmo lugar. E aí virou o negócio que tudo vira cocô. É. No final das contas... Mas o papo com o Marçal aqui foi legal também que a gente falou muito... Cara, ele falou que é 2024 que vai ser treta, segundo ele, ou é 2023? É a próxima. 2023. Ah, já vou ter lançado meu livro, graças a Deus. É, falou, cara, você acha que esse ano tá treta? 2023 que vão lançar umas coisas mais pesadas aí. Eu fiquei muito feliz quando eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez, adolescente, e eu vi, finalmente, um cara com uma placa, com um pedaço de papelão, escrito, O Fim Está Próximo. The End Is Night. The End Is Near, All Night e tal. Aí eu falei, meu Deus... Cara, isso a gente vê em tudo quanto é filme. Todos os filmes. Principalmente Nova York, aquele filme dos anos 80. E tem mesmo? Eu nunca vi esse cara lá. Tinha um cara lá, O Fim Está Próximo. Aí eu, caralho, bro. Até fez um dublaralhozinho. Dublaralho é o programa que eu faço com gaveta de dublagem. Você tem que acabar essa merda, essa pandemia? O gaveta só tá esperando pra vir também na pandemia, cara. A gaveta é um puta papo também. Sou fãzão do cara. E aí eu fiz um dublaralho assim, rapidinho. Filmei o cara, o cara lá segurando a plaquinha. Eu dublei lá. O Fim Está Próximo. É muito... Estados Unidos é um GTA, né? Primeira vez que você vai na Times Square, você fica louco. Fala, cara, isso aqui é filme total. O Homem-Aranha vai passar por aqui. Você olha um esgoto saindo daquele vapor. Você acha que vai as tartarugas ninjas vão... Yo, dude! Where's my pizza, man? O americano deve nem entender a gente ficar tirando foto de cada coisinha que tem lá, né, cara? É muito mágico. Nova York eu acho fodão também. Adoro. Eu sempre que eu vou lá, cara, eu sempre que eu posso... Mesmo que eu vá em outro lugar, eu peço pra passar uma lá. Cara, só ficar andando lá. O meu negócio lá é andar, pegar o metrô, anda pra cá, anda pra lá e ficar só isso. A primeira vez que eu fui a Nova York eu fui com um casal que não é muito nerd, assim, amigaços meus que não são muito nerds. Aí eu pedi pra eles, eles sabem que eu gosto, falei, pô, vamos visitar alguns lugares que são nerds e tal. Aí um dos lugares que a gente foi foi o QG dos Caça-Fantasmas, aquele lugar que é um bombeiro, né? Sim. E aí eu lembro de eu ficar, tipo, encantadaço, tipo, caralho, é o lugar dos Caça-Fantasmas e tal. Tirei foto e eles lá, tipo, ah, legal, cara, tal. Vamos ver a Times Square. Vamos lá na Times Square, vamos comprar coisa. Eu não queria comprar roupa. Eu não quero comprar roupa. Eu quero ver onde o Ghost morreu. Sincou? Onde o Sam morreu e a Molly chorou por ele e tal. Eu quero ver onde o moleque esqueceram de mim, foi no hotel. As paradas assim de moleque, né? Onde os Vingadores deram porrada lá na estação de trem. As coisas que nerd gosta, né? Pô, quando eu fui, a gente falou do Alex Flanço. você vai ver o lance do... Onde foi a filmagem do... Atlanta foi o quê? Que filmaram? Não, não, do Walking Dead. Sim. Que é uma região lá. Onde ele anda de cavalo ali no começo. Tem os pontos já. Tem os pontos que você vai... E conectando isso com os quadrinhos que a gente falou, quando eu fui a Nova Iorque a primeira vez, eu fui... Assim que eu bati o olho na ponte do Brooklyn... Sim. É muito louco, né? Porque eu tinha memórias de assistir ali o Homem-Aranha e o Duende Verde lutando enquanto a Gwen Stacy caía da ponte. Olha que doideira que marca você. E a revista Marvels que a gente falou estava impressa na minha cabeça. Muito forte essa cena. É, aquela cena é muito... Dela caindo, a teia pegando no pé dela e tal. E eu lembro de eu ficar, cara. Sabe? Olhando ali e tal, eu teria até uma fotinha assim, desenho no Instagram. E o Alex Jones provavelmente foi lá tirar as fotos. Puta! De referência. E é muito estranho. A Marvel, ela acertou muito nisso de ambientar ao contrário da DC, ambientar... Em lugares reais. Em lugares reais. Então, pra mim, a ponte do Brooklyn foi isso. Tem vários filmes também, sei lá, Um Príncipe em Nova Iorque. Caralho que é Nova Iorque e tal. Mas pra mim, a reação do... Eu falei, caralho, foi aqui que a Gwen Stacy morreu. Muito estranho falar isso. Eu falei, caralho, foi aqui que a Gwen Stacy morreu, é muito maneiro. É um papo de louco, né? É. Você falar isso pra alguém, né? Quem morreu? A pessoa que nem existe. De quadrinhos, sabe? É, eu acho... É uma cidade... Você foi em Chicago? Nunca foi em Chicago. Chicago é uma cidade... The Gwen Stacy. É. Que impressiona, que você lembra de vários filmes, né? Curtindo a vida adoidada, aquela... Cara, é muito... É, cara. Então, quem tiver a oportunidade, assim, de visitar essa cidade dos filmes... Serra o Indubo do Brasil, né? Cara, imagina se a gente tivesse uma quantidade absurda de filme em São Paulo, no interior de São Paulo, que você fosse em uma cidade, e fala, cara, aqui foi filmado tal coisa. É mais Rio, né? É mais... É, quando é, é Rio. Quando é Rio, é paulista, são as coisas mais básicas possíveis. É, e normalmente... Pô, eu tava outro dia revendo um trecho do... Tava no consultório médio, tava passando o Hulk, do Edward Norton. Sei, que é na favela? Que começa na favela. E aí, os caras lá que tão querendo bater nele falam meio que português de portuguesa. Aí, ô, caralho... Custava ter... Chamar um... Né, um brasileiro, mas ao mesmo tempo... Opa! É! Pô, meu irmão, qual foi? Pô, chama qualquer cara na rua. É. Tu quer fazer o Hulk? Porra! Claro, cara! Não precisa chamar o... Mas o brasileiro gosta, né? Isso que é... O maneiro é isso, né? Você... É... Foda-se que o cara tá falando português. O Hulk veio na favela, cara. Entendeu? Foda-se, eu quero ver o Hulk fazendo essas paradas. É legal você ter essa participaçãozinha de... É... Que às vezes as pessoas... Essa galera que a gente falou, né? Que é... Que quer salvar o mundo. É... Vai fazer hashtag pra tirar... Eu lembro de um caso em algum jogo do Super Mario Brothers. E... Tinha uma parada lá que o Super Mario botava um chapéuzinho de mexicano. E aí foi uma galera tipo assim, isso é extremamente ofensivo. para o México. Americanos, né? Tela coisa. Oh my God! Isso é tão ofensivo para meus amigos mexicanos e tal. E aí que... Logo em seguida o posto começou a ser inundado por mexicanos. Gostando. Tipo assim, meu irmão, vai tomar no cu. A gente é do México. É do caralho. O Mario usando o chapéu de mexicano. Porra! É, cara. Tipo, cara. É isso. Não vai falar pelos outros, sacou? Você acha que os japoneses não gostam que a galera vista... Faça cosplay e vista as coisas dos personagens dele. Existem coisas que claramente você está... Zombando. Zombando daquela cultura. É outra história. Agora, você está brincando, você está exagerando... Homenageando. Porra! Entendeu? Então, falta esse ajuste fino que as redes sociais transformam na... Como é que o Pondé fala? Você citou o Pondé? Os inteligentinhos? Os inteligentinhos que na rede social é uma grande assembleia. Ah, ele fala isso? Ganha quem grita mais alto. Não é quem argumenta bem. É. Grita quem... Ganha quem grita mais alto. Mas é isso aí mesmo. Doideira. Ó, antes de você ir aqui, mostra aqui na câmera do alto o que a gente comeu. Uma pizzinha aqui antes de começar o episódio. É a Seus 9 aqui, ó. Seus 9. Seus 9. Estava boa. Que o esquema é o seguinte. O pessoal te chama mais de Afonso ou de Solano? Depende do dia. Solano. Pode ser Solano, é Solano. Eu estou acostumado a chamar o pessoal pelo sobrenome, que o pessoal chama de Vilela e tal. Solano, vai de Solano. Solano, é o seguinte. Você monta a sua pizza aqui no Seus 9. Você monta os seus ingredientes e coloca lá. Tem um ranking. Eu monta no site dele. É, na hora de pedir. Aí vai ter um ranking com o seu nome lá da pizza e se ela for muito solicitada, você vai subindo esse ranking e vai ganhando pizza lá de graça. Ah, entendi. Um esqueminha bacana da startup da pizza parceira da gente. A sua pizza montada vira um sabor que as pessoas podem pedir. E se ela for muito pedida, você vai ganhando pontuação. Você vai subindo no ranking. Vamos fazer a do Inteligência Limitada com peperoni, com atum. Opa! Eu gosto dessa mistura aí. Catupiry. E... Não? E champignon? Sim. Bom. Só você tiraria o quê daí? Só tiraria o catupiry. Então, sem catupiry, vamos no cheddar? Você não gosta de queijo? Não, cheddar e catupiry eu acho meio enjoativo. Mas bota também. Tá misturado. Bota, fechou. Vem da vaca, tá legal. Né? Tem carne, tem a vaca toda ali. O que mais aí, mandíbulas? Só pra direcionar, senão a gente vai viajar pro outro lado que a gente tá randômico hoje aqui o negócio. Tá muito bom. Assim, não, mas é assim que é legal, né? Ah, só deixa eu falar. A gente falou do super-herói. Ele é um cara que defende o final da primeira temporada de Heroes. Tu para. É. Tu para. Para. Não, não. O Mandíbula, Mandíbula. A série é maravilhosa no começo, mas aquele final... Eu adoro aquele final. Cara, como que alguém pode gostar daquilo? Porque você vai vendo os flashes dele vendo o futuro, a explosão nuclear lá, você quer ver aquilo acontecer. E quando acontece, você não sabe o que aconteceu. Porque o irmão dele leva ele pro céu, ele explode, e aí você... Acaba. E aí você não sabe se ele morreu, se ele tá vivo. Genial. É, genial. Não é? Muito bom. Confesso que eu parei de assistir Heroes no meio, porque eu tava achando que era muito igual a X-Men, quadrinho. Eu entendo que a galera que gosta, gosta justamente por isso. Mas teve, na época, foi muito... Muito sucesso. O Skyler. Era o Skyler, o japonês? Save the Tea Leader, Save the World, não é alguma coisa assim? Aquela Tea Leader era muito apaixonada. Eu também, cara. Que gata, né? Aquela menina é muito lindinha, e ela é baixinha, lembra uma ex-namorada minha, Lorinha. Posso falar uma coisa? Maravilhosa. Eu descobri isso depois de muito tempo que eu olhei pra trás da minha vida e pensei. Todas as minhas namoradas ou as pessoas que eu fui apaixonado, as meninas, tinham a ver com uma projeção de alguém de série ou de filme ou de alguma coisa. Não é louco isso? Olha aí. Mas você variou ou você tem um perfil? Eu variei. Porque, por exemplo, teve uma época que a Rachel do Friends era a mulher pra mim, entendeu? E aí isso refletiu. Mas é que tá, seria fácil se fosse uma menina parecida com ela, mas às vezes não é só o visual, às vezes é um jeito, é alguma coisa que lembre a Rachel. Teve uma época que era, quando era muito mais novo, era a Mulher Maravilha linda carta. Linda carta, que a gente viu moleque, né? É. Porra, aquilo pra mim era o ideal de mulher. E durante muito tempo foi isso, cara. E aí eu comecei a falar, aquela namorada, porra, era por causa dessa daqui. E isso aí é mesmo. Eu vou te falar que eu também. Tá vendo? Existem essas coisas que são, mas acho que não é só com nerd, acho que você tem essas referências. A nossa mãe, não adianta. A mãe é a primeira figura feminina que a gente conhece. Se ela for uma boa referência, você vai procurar traços semelhantes a sua mamãe, né? Mas, puta, cultura pop, a minha primeira grande paixão, e eu tive... Tive mulheres de todas as coisas, mas a... De todas as... A Jennifer Connelly. A Jennifer Connelly é demais. Ah, rapaz, eu passei essa fase aí também. Nossa, pra mim, eu assisti criança, que é o meu filme favorito, que chama-se Labirinto, A Magia do Tempo. No Brasil, chama-se A Magia do Tempo Labirinto, com o David Bowie. É. E a Jennifer Connelly. Um filmaço do Jim Hanson, com bonequinhos e tal. Tentando lembrar, é verdade. É, o... Ela novinha, né? Novinha, acho que ela tinha 17 anos ali, e é uma baita história sobre, inclusive, o amadurecimento. Ela passa... É, sobre várias coisas, mas ela passa de menina para mulher, né? Existe essa leitura do filme também. E o David Bowie é essa figura masculina que tenta seduzi-la, e no final das contas, ela que... Ela não precisa dele, ela dobra o cara, tal. É, um filmaço. Mas a Jennifer... Eu era apaixonado, sou apaixonado, acho uma mulher maravilhosa, linda, é casada com visão, né? É. É? É o Paul Bettany. O Paul Bettany, brother. A Jennifer Connelly é a esposa do primeiro Hulk lá do Ang Lee. Verdade, verdade. Que é o verdão que pula no deserto com os comanches lá, os helicópteros. Eu gosto desse filme. Acho que tem vários problemas no final, mas eu gosto muito desse Hulk. Mas a Jennifer Connelly foi pra mim uma grande paixão. Eu tive namoradas... A menina do Lagoa Azul, como chama ela mesmo? Brooke Shields. Brooke Shields também, mano. Brooke Shields. Pô. Tem, cara. Isso acontece com menina também, boy bands. Com certeza, com certeza. ídolos infantis, adolescente, você vai mantendo aquela fantasia. Eu, por exemplo, minha mulher falou que eu lembro o Robert Downey Jr. Lembra? Depois de um craque. O Robert Downey Jr. se não tivesse abandonado o álcool. Naquele caminho de destruição que ele tava. Seguiu pra destruição, a gente ficou detonado. É incrível, né? Que ele tava num caminho, velho, que não tinha mais salvação e de repente ele renasceu, cara. Eu lembro que ele abandonava a série, abandonava o filme. Eu gostava daquela Ellie McBeal lá. Puta, adorava. E quando ele entrou foi muito legal e daí também ele saiu porque ele tava dando altos problemas. É, álcool é uma praga, cara. Pra certas pessoas, claro. Mas pra ele foi. E saiu. Fiquei feliz. É uma história maneira. Mas tá aí. Mulheres que... Eu tive um namorado que lembrava muito essa cheerleader, mas ela lembrava muito a poderosa dos quadrinhos. Ela é prima do super-homem e tem um decotão maneiro. Ela é forte também, baixinha. Tem um decote imenso assim, loira. Tem um uniforme branco, não é? Tem um uniforme branco. Sim, linda. Puta, vai ter... Ruivas. Ruivas? Se você não gosta de ruiva, é que você não é nerd. É. Porque as ruivas são importantíssimas. Cara, Jessica Rabbit, Jean Grey, é... Puta, tenta... Mary Jane. Mary Jane. A mística é ruiva também, não é? Nos quadrinhos. A mística dos X-Men é ruiva. Também é o cabelinho vermelhinho. É. Tem, tem. Tem o cabelo vermelhinho ali. Tem tanta ruiva. O pessoal deve lembrar nos comentários aí. Tem um lance com ruiva. Total. Ruivas destruirão o seu coração. Mas durante muito tempo esse lance de ser morena de olho claro por causa da linda carta foi um negócio... Olho azul, talvez. Ela tinha um olho claro. Olho azul. Morena, um cabelo pretão, cheio. Nossa. E ela tá bonita até hoje, cara, eu acho. Uma velhona bonita, né? Maravilhosa. Uma senhora muito linda. Ela aparece no Mulher Maravilha 84 no final. É, no finalzinho. Puta, é um belo... Não achei o filme tão bom, não. Mas o final, essa homenagem que eles fizeram, ela é muito maneira. Ela aparecendo ali. Então, é isso. Vilãs, vilãs... Adoro uma vilã. Então, as espiãs do James Bond durante muito tempo, aquela coisa, né? Sim. As mulheres esguias e perigosas. As mulheres fatais do James Bond. Bond girls, né? Putz, ó, lembrei. Tá fazendo a mistura total aqui. Também o de uma mulher que lembra uma ex-namorada minha também. É... Famke Jensen. Hã? A atriz que fez a Jean Grey no primeiro filme dos X-Men. Vocês lembram dela? Sim. Que é a esposa do Liam Neelson, que é sempre raptado e ele corre atrás dos caras... Where's my wife? Where's my daughter? O Leslie Neelson, né? O Leslie Neelson. Um... I have a particular set of skills. Mas a... Essa menina... Famke Jensen. Não é americano o nome dela. Deve ser, sei lá... Acho o... Sueco. Joga ela aqui na... Ela fez o filme do 007 com o Pierce Brosnan. Ela era aquela espiã, acho que russa, que matava os caras. Ela enganava os caras fingindo que iam transar com ela na sauna. E ela prende a perna dela no pescoço dos caras. Ela dá uma chave de perna e sufocava os caras. Tu não lembra dela, não? Ela é holandesa. Holandesa. Olha aí, cheguei... Queria ver a foto dela aí. Ela é uma mulher linda, cara. E me marcou muito também. Eu gosto muito de... A minha mãe é uma mulher muito... Muito... Autêntica. É uma figura muito... Olha ela aí. A Famke. Nossa, eu tô ligado. Lembra dela? Ela é o que que você falou? Ela é da onde? Holandesa. Holandesa. Famke. Essa menina é linda, cara. Linda, linda, linda. Sim. Eu ia falar isso. Tipo, a minha mãe é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Não é uma mulher autoritária, mas é uma pessoa de personalidade muito forte. Então, eu sempre busquei mulheres que tivessem personalidade muito forte, que tivessem essa... Essa pessoa... A menina é muito frouxinha, muito calminha, eu não me interesso. Nunca tive essa... Eu creio que seja... Não só a minha mãe, mas a minha avó também. A minha avó é a grande matriarca da família, a avó é Neide. Então, você tem essa base, né? Que você vai buscar. Eu nunca parei pra pensar nisso em relação à minha mãe, mas... Creio eu. É, depende das suas referências aí. Freud explica. Freud explica. Freud explica. Começa a pensar em mais e vai ficar maluco. E você, qual é a sua referência de mulher? Qual é o seu modelo? Você tem um perfil... Melfire, agora, né? Não. Você tem um perfil de... Mulheres? Ou de bedidos? Eu não sei. É o bedido ou bedida? É bedido ou bedida que você gosta? Não, eu gosto de mulheres. Você gosta de mulheres e qual o tipo de mulheres que você curte? As que não cobram. Eita! Oh, não cobrou. Eu vou falar pra você. Uma paixão que eu tenho até hoje de uma mulher que, ela velha, eu ainda ia do mesmo jeito, é a Judy Foster. A Judy Foster do Silêncio dos Inocentes? Silêncio dos Inocentes, pra mim, é um negócio inacreditável. Rostinho mais redondinho. Clarice. Clarice. Inocente. A Scully, cara. A Scully. Meu Deus, como eu apaixono. E hoje ela tá lindaça. Ela tá até melhor. Ela tá mais bonita hoje. É, eu acho que ela ficou... Eu não sei fazer... Eu vi uma série dela de policial que ela tá lindaça, cara. Que ela pega os caras e... The Killing. É. Puta, essa série é muito boa. É com ela e com... Eu acho que é essa. The Killing. É com a Gillian Anderson, que é a Scully, e o cara que fez os 50 tons de cinza. É, é isso aí mesmo. Que é o cara que eu acho que devia ter sido o Batman. Sério? Eu acho que esse cara teria sido o puto do Batman. Ele tem queixão quadrado? Porque ele é um cara fortinho, ele tem uma cara que eu acho que combina com o Bruce Wayne, e ele já tem uma persona, você vê em todos os filmes e até o próprio 50 tons, meio psicopatinha. É. Eu acho que é isso que podia acertar pra caralho no personagem. Um cara com uma escuridão ali ia ser resolvido e tal. Já tem uma... Putz, uma fanbase de mulheres e homens que curtem o cara sexualmente falando. Puta, então você ia fazer um sex symbol ali do Batman. eu acho que teria sido a minha escolha ali pra casting. Mas o... E o carinha que tá agora, como chama lá o... Robert Pattinson. Ah, muito frango pra mim. Franguinho. Não, tá comendo soja de mar. Tem que comer frango, batata doce. Não, muito sojinha. É, muito frangão. Eu não gosto dele, muito chorão. Acho que vai fazer uma análise. Também tomei muita porrada na internet quando eu falei isso. Acho que... Você não tem como esquecer que ele foi o vampiro... É. Você esquece uma coisa. Não tem aquele negocinho do Mibi pra você esquecer. Não tem nada a ver com a atuação do cara. Eu sei que ele é muito bom. Ele é bom ator. Ele é muito foda. Eu só acho que na hora do casting você tem que levar em conta. É. Entendeu? Se o Didi Mocó... Mesmo que ele seja um excelente ator, você não vai botar o cara pra ser o Gandalf, sacou? Porque você vai olhar ele falando... You shall not pass... Você vai rir, cara. Piscite. Piscite. Não vai passar... Cara, ficou meio Bolsonaro aqui a minha imitação de Didi. Gordi de Bolsonaro. É apresado o Didi. Mas não dá. Eu acho que atrapalha um pouquinho. Mas vamos ver aí como é que vai ser esse Batman. Eu acho que vai ser bom o filme. Apesar dessas coisas aí. Eu acho que vai ser bom. O Coringa não vai aparecer no primeiro, né? Não. Não vai, né? Depois desse Coringa Justin Bieber aí... Qual? Esse do Jared Leto aí também. Pode crer. É um ótimo ator também. Aí o nego botou ele lá na boate com a garota lá. Ah não, ele tá mais pra cafetão do que pra Coringa. Ele é tipo um cafetão, cara. Vendo a mulher... Vendendo a Arlequina pro outro cara no filme. Claro que ele é vilão. Então ele é um cuzão. Ele tem que fazer isso, né? É... Mas achei que aquilo nada a ver com Coringa. É, não é? O Coringa não tem essa parada sexual. É, também acho que não. A essência dele ele tá além desse bagulho. É. Sacou? Então eu gosto da relação. Você gostou do filme Coringa? Muito, muito. Amei, cara. Mas dá pra ver que é um filme que foi... Era outro filme e botaram a skin do Coringa, né? É. É. Muito bom. Mas tu vê que tipo, pô... Forçaram a barra pra ser o Coringa do Batman e tal. Legal. Achei fodão. Mas não sei. Acho que esse filme do Batman novo... Mas você não acha que ia ser muito foda se o Coringa real mesmo do Batman fosse um cara que conhecesse esse Coringa desse primeiro filme no Arkham... Sabe? Esse cara tá lá no asilo. Você diz o seguinte, no novo filme do Edward lá, do vampiro do... Do vampiro que brilha no escuro. O Batman vai surgir dessa nova série conviveu com esse Coringa desse filme que a gente viu lá no Sanatório, entendeu? Tipo assim, esse Coringa velho então, porque ele vai ter que estar um pouco mais velho, né? É tipo um mentor. É um mentor ou influenciou esse cara novo, a ser o Coringa. Ah, entendi. Já vi essa teoria, gosto dessa teoria. Não é bom, cara? Porque pela idade não dá, né? O pessoal fez o cálculo, ele vê o Bruce lá criancinha, não vai rolar ele velhão querendo aterrorizar o Coringa. É, não dá pra... É, a conta não bate. Mas você fazer um cara que foi inspirado pelo Coringa, é, eu compraria. Acho interessante. Dá pra você fazer. É que eu acho que eles estão... é tão cedo pra fazer um filme do Batman novo. Também acho, né? É desespero, eu acho. É desespero por causa do efeito Marvel, né? A DC tá muito perdida. A DC tá perdidaça. Perdidaça, perdidaça. E aí, precisava de alguém pra dar realmente uma... Aí os caras falam, meu, Batman, Batman sempre vende, faz o Batman. E aí veio o Coringa, que também foi uma porrada, né? É, e você vê, é um filme que ninguém apostava, né? O estúdio não apostava nesse filme do Coringa. O cara meio que espremeu ele ali e eu vou fazer e deu certo. E mesmo assim, deu certo, mas não é um Coringa que você pode usar no filme do super-herói. E aí ficou meio um beco sem saída nisso daí. Falta o que a gente falou antes aqui dos artistas e dos jovens em geral. Você tem que ter um plano, Bruno. É. Crie um plano pra sua vida ou pra sua sequência de filme. Se você deixar, Deus dará. Eu acho que eles até criaram esse plano e viram que não deu certo e teve que abandonar, né? Ia lá com o Zack Snyder que ia ser meio que esse cara, né? O que você falou antes e falou depois sobre... Cara, até hoje eu não consegui terminar de ver o Snyder Cut. Não consegui ver. Eu só tô fazendo podcast, cara. A minha vida é fazer podcast. Sim, eu só vejo você. É, eu só tô aqui. Meu filho, ele já tá na faculdade. Eu perdi toda a infância dele porque eu tô aqui embaixo fazendo podcast. No futuro ele vai fazer um filme chamado Meu Pai Podcaster. É. Onde ele trabalha o trauma dele no filme dele. A ausência do pai. Vai ganhar prêmio em Cannes. Aí a câmera vai pra você velhinho e vocês vão se abraçar. Aqui nessa mesa. Vocês vão se abraçar e o filme ele vai falar Eu fiz pra você, pai. Aí vocês vão se abraçar e ele vai resolver os problemas na arte dele. E aí eu termino fazendo um podcast com ele. Com ele. Ele contando... Aí vocês também se abraçam e o ciclo se completa. Tô olhando pra ele, mas é pra cá. O presente inútil dele vai ser uma foto dele criança com você assim. A minha infância foi inútil pra você, pai. Mas e o Snyder Cut? Você meteu o pau antes e depois falou bem? Então, aí que tá. Eu tive uma experiência muito interessante com o Snyder Cut. Eu até falei lá no Matando o Robô Gigante. Falando em herói, antes eu posso fazer um jabá rápido? Pode. Amanhã, domingo, às sete horas da noite, nós faremos a cobertura do Oscar. A gente tá falando aqui de prêmio, não sei o quê. Lá no Omelete. No YouTube do Omelete. O Forlani. Eu, Forlani, Hessell, Carol e nossa queridíssima amiga Enevoada. Vamos cobrir, fazer uma pré, a partir de sete horas da noite e depois vamos cobrir o Oscar falando a groselhas. Mas vocês vão mostrar o Oscar? Ou tipo, a pessoa assiste o Oscar e vai ver o comentário? Ela assiste o Oscar na transmissão que ela quiser e fica no computador com a gente comentando e zoando e brincando e fazendo comentários sérios também, claro. Porque somos profissionais da área. Mas a ideia é essa, fazer essa brincadeira. Então, quem puder, amanhã, sete horas da noite lá no canal do Omelete no YouTube. Snyder Cut, eu não vi A Liga da Justiça. O que saiu no cinema. Ah, é? Eu não vi. Porque eu sabia que ia ser uma merda. E quando saiu e todo mundo falou que era uma merda, eu falei, exatamente, porque os caras estão completamente perdidos. Porque eu vi O Homem de Aço, eu gosto do filme O Homem de Aço, acho bem legal. Aí, quando saiu o Batman vs Superman, eu achei uma merda foda. Horroroso, acho o filme inacreditável, de ruim. Aquele Lex Luthor jujubinha. O que porra é essa, Lex Luthor dando jujubo para os outros? Entendeu? Uma porradaria do Batman vs Superman que podia ser resolvido com uma conversa rápida. Que Batman é esse que faz uma lança de kriptonita para matar o super-homem? Isso não é o Batman, sacou? Mas, assim, enfim. E aí, eu vi o Esquadrão Suicida achou uma merda também. Acheu uma merda o Esquadrão Suicida. Respeito aí a galera que gosta, mas eu acho uma porcaria. Eu falei, cara, não vou mais ver nada dessa DC. E aí, eu não vi a Liga da Justiça e todo mundo falou que era muito ruim e tal. Claro, tem sempre um amigo ou outro, um abraço para o Rex aí, que ama a Liga da Justiça. Ele adora. Está falando, defendeu. Até zoei o outro dia no WhatsApp. Falei, cara, Rex, agora que saiu o Snyder Cut e a gente sabe toda a treta que deu e a gente sabe que o filme foi feito nas coxas. A gente sabe que os executivos acharam o filme uma merda. Os atores acharam o filme uma merda. Você, e agora, cara? Você não precisa mais manter essa farsa. Mas ele gosta também. Estou brincando aqui com o Rex. Chama ele um dia que é um bom papo também. Boa. Mas, aí, então, eu não tive essa experiência. Então, quando saiu o Snyder Cut, a audiência pediu muito. Pô, o cara vê, não sei o que, vai ser legal. Falei, não, beleza, vamos embora, vamos ver o Snyder Cut. E aí, eu achei um filme fraco e chato. Não é? É. Mas eu não consigo, eu não sei comparar ele com o outro. Porque a galera está falando assim, puta, ele é muito melhor do que a Liga da Justiça. É, os caras veem uma merda e depois qualquer coisa é muito melhor. Eu acho que é isso, mas, claro, minha opinião é ok. Você que não viu o outro, então, é um filme ok. Pra mim, é um filme medíocre. Eu acho que... Se fosse colocar no universo na filmografia da Marvel, ele estaria perto de qual? Tor 2? O Tor 1, eu acho ruim. O Homem-Formiga 2, eu acho muito ruim. Tor 2, eu acho... É, ok. O 3, eu acho bem legal. Eu acho o 3, é legal pra caramba. Eu não sei se estaria por aí. É porque é um filme meio... O Zack Snyder, ele... É o que eu falei no começo, eu não acho que ele entende o Batman, cara. Ó, vou puxar uma parada pra construir o argumento que é o seguinte, pra quem gosta de making-off de filme e tal. Tem dois documentários no YouTube muito bons. Um é sobre a criação da série animada do Batman. Aquela série clássica. Do Bruce Tien? Do Bruce Tien e do Paul Dini e de um monte de gente e tal, mas... Do Batman Animated Series, né? Foda, foda. Foda pra caralho. Revolucionou a animação quando foi lançado e tal. É um puto documentário oficial da DC que tem quase 50 minutos. Onde acha isso? YouTube. YouTube? YouTube. Não tem legenda... Acho que deve ter um closed caption assim e tal, mas putz, vale muito a pena a galera assistir. E aí, depois disso, eu assisti o documentário sobre o Batman do futuro, que é o Batman Beyond. E foi o que aconteceu com o Batman Beyond e aquilo. Ele adquiriu um Batman adolescente. Pô, não dá pra fazer o Batman adolescente porque quando ele era adolescente ele não era o Batman e tal. Não sei o que. Por isso que ele explica essa história toda e tal. Mas o que é foda é o seguinte. O começo do Batman Beyond, o Batman do futuro, mostra o Batman velho. Acho que ele já tá com, sei lá, uns 60 anos. Aquela pegada meio... A gente falou do Frank Miller. E ele tá, porra, mais devagar, pensando diferente, não sei o que tal, lutando contra os bandidos ali. E aí o cara derruba o Batman, ele cai no chão. Ele tá mais lerdo. Quando ele vai levantar, não sei o que, chega um bandido e tá vindo pra cima dele com um cano. E aí o Batman, esse Batman velho, olha pro lado e vê uma pistola caída de outro bandido. E ele pega a pistola e aponta pro... pro bandido. O bandido na hora para e aí o Batman olha pra si mesmo e fala, caralho, eu tô pegando uma pistola. Eu tô usando a ferramenta de morte que eu jurei nunca usar. que o Batman é isso. O Batman é um cara que faz bumerangue em forma de morcego pra ele não dar um tiro no cara. A mitologia, a brincadeira, a alegoria dele é essa. É um cara traumatizado e tal. Ele é uma figura mitológica. Então, quando ele vê a arma na mão dele, o bandido foge e aí ele... Ele cai na real. Ele cai na real, ele chega na caverna e fala, acho que o Alfred já morreu, e ele fala assim, o Batman precisa morrer. Porque se eu cheguei a esse ponto de quase usar a arma do meu inimigo, eu não posso mais ser o Batman. E aí ele se aposenta assim. Esse é o Batman. Então, quando você bota o Batman, senhor Zack Snyder, segurando um rifle e atirando nos insetos lá, dos parademônios do cara, você tá quebrando, na minha humilde opinião, essa estrutura do personagem. Sacou? Quando você bota um canhão no carro dele, atirando na caminhonete dos inimigos lá no Batman vs. Superman. E ele mata um monte. Mata um monte de gente, cara. Então, assim, o Batman não é isso. Claro que tem histórias que o próprio Dark Knight Returns não é canônico. Ele é uma versão do Batman que o Frank Miller fez que é foda pra caralho. Mas, assim, eu acredito que a estrutura do Batman é essa, né? Então, eu acho que o Zack Snyder, ele não entende o Batman. ele bota o Batman como se fosse um tanque. Uma máquina de matar. Uma máquina de matar. O cara, porra, parece um fisiculturista off-season. Né? Com aquela peita, ele parece um cara meio gordo. É. Meio forte, meio fordo. Sabe? Aquele... O Ben Affleck não consegue se esconder numa tubulação. Nem a pau. Nem a pau. A tubulação quebra. Se ele fosse agachar espreitando aqui, não consegue. É. Então, eu acho que o Zack Snyder, ele não consegue entender essa essência desses personagens, assim. De alguns, claro, né? Então, e tem aquela coisa com câmera lenta demais. Eu acho que o filme é arrastado por conta disso também. Eu acho que o Zack Snyder, ele não consegue contar coisas muito simples. Tipo, se ele for filmar pessoas conversando... Eu gosto do Zack Snyder também. Também tem essa coisa que as pessoas às vezes confundem. Ah, então você odeia o cara. Pô, eu adoro o Trezentos de Esparta. Madrugada dos Mortos. Acho muito maneiro. O Watchman, gosto bastante. É mesmo? Gosto, é. Mas, cara, ele não consegue fazer coisas às vezes muito simples, assim, mundanas, porque tudo que ele faz... É grandioso. É grandioso. Então, se a pessoa está tomando café, tipo... Aí... Calma, sabe? Às vezes o mundano é importante por ser mundano. Mas eu gosto de muita coisa que o cara faz. Mas eu acho que ali foi um... Se perdeu total. Um Frankenstein. Eu acho que o... Se o Liga da Justiça é um Frankenstein já, né? Porque o Josh Whedon teve que pegar pedaço do que o cara fez, não sei o quê. Eu acho que o... O Snyder Cut é... É a noiva do Frankenstein. Sacou? É... É uma versão melhor, mas ainda assim é um picote. Né? Fiquei feliz que o cara fez porque tem a história da filha dele. Puta, um puta desastre. Achei... Fiquei feliz por isso, assim, mas como filme... Pra mim não funcionou muito, não. Mas é isso. A arte é isso. É. Não tem como ser... A arte não é perfeita. A gente não falou ainda do matando robôs gigantes, mas eu quero antes ver o caminho que o pessoal está seguindo aí pra gente falar de matando robôs gigantes. Ah, sim. Vamos lá. Ler um pouco aqui dos superchats que ficaram pra trás. Superchats. Superchats. Tem pizza ainda aqui? Aqui eu acho que não, mas na outra tem. Posso comer um pedacinho de pizza? Claro, claro. Vocês vão gostar do meu ASMR? Você está agora me ouvindo comer alguma pizza. Você imita o Schwarzenegger, não imita? Sim, eu faço. No seu primeiro. Estou agora me ouvindo uma pizza. Eu amo. Oh, não. Ela tem... Ela tem omeiras. Sai! E está fria, né? Porra, está gelada, mas eu gosto. Pizza geladinha, né? Se quiser eu esquento lá. Não, pelo amor de Deus. Geladinha. O Pedro Ferraz fala aqui, ó, Afonso, por favor, manda um salve pro Dida. Quer dizer, manda um salve e pede pro Dida parar com os tóxicos. Dida, salve a sua vida parando de se injetar ou fumar ou beber, sei lá, quais são os tóxicos que ele está ingerindo. Se referindo. É, demais. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Ele fala, admiro muito o seu trabalho tanto nos livros quanto no canal e podcast. Abração. Abração, cara. Obrigado aí por acompanhar. Quero que você acompanhe muitos anos. Então, para de botar essas porcaria pra dentro de você. Pelo amor de Deus. O Cristiano Evangelista fala aqui, ó, salve Solana e Vilela, deuses antigos da internet. Nossa! Solana, acompanho muito o Matando Robôs Gigantes desde 2019, então sou quase tão velho quanto o Vilela. Como assim? Alguma dica pra três amigos que querem dar suas opiniões do mundo nerd na internet? Cara, pra resumir, claro, eu acho que vocês têm que fazer algo que vocês gostam em primeiro lugar. Não tentem fazer algo que vocês acham que outras pessoas vão gostar. Não tentem buscar uma fórmula no produto dos outros, né? Emular, né? outros canais. Emular outros canais. Eu vejo muito isso assim, a pessoa faz um podcast, por exemplo, e ela não é engraçada, e aí no podcast ela fica tentando imitar o humor do Solana, o humor do Jovem Nerd, ela tenta fazer um pequeno nerdcast, um pequeno Matando Robôs Gigantes, um pequeno Inteligência Limitada, onde ela tenta... Não faça isso, seja você, se você é um cara sério, faz um programa sério, né? E você vai encontrar pessoas, vai encontrar o seu nicho, pode ser um nicho grande ou um nicho pequeno, eu acho, e foca nesse nicho fazendo aquilo que você... que funciona pra você. Se você assistisse o seu programa, você gostaria, né? Eu escrevo os meus livros pra mim. Eu, Afonso, né? Os seus desenhos animados, o seu quadrinho, é isso. Se você ler, você ia dar risada, você ia gostar. Você tenta fazer uma coisa que você não encontra na prateleira. Exato. O que você gostaria de consumir. É meio que o meu conselho inicial, básico. O Gabriel manda aqui, ó, Afonso com dois Fs de faca solano. Melhor nerdcaster de todos. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Além de Jorn Land, o que você anda escutando de metal atualmente? Putz, cara, Jorn Lande, ou Lande, eu não sei pronunciar o nome dele, que ele também é tipo norueguês, sueco, ele tem uma parada assim, é aquele O que tem um traço no meio, o Jorn dele. Como que fala? Eu não sei. Não sei, eu acho que ele é... É um zero ao contrário. É um zero maluco lá. É o meu vocalista de metal favorito. Eu gosto de metal melódico, né? Então, putz, cara, eu ouço, além das bandas clássicas aí que eu cresci ouvindo, Halloween, minha banda favorita, Blind Guardian, o que que eu tenho escutado, cara, de metal? Anitta, né, com seu... Tem um álbum novo da Anitta de heavy metal chamado Colorful Ass. Colorful Kicker. Kicker. Kicker Ass. É, sei lá. Drawing ou não... É porque é uma coisa super heavy metal você tatuar o Anus. Se você pensar, não tem como ficar mais heavy metal que isso. Pior que é, né, cara? Não tem, tu não vai pedir pra um, entendeu? Pra um Halford fazer essa parada e falar, brother, tá maluco, bro? Botar uma agulha... É muito JQS isso, né? É muito heavy metal. Nesse sentido, eu respeito muito a Anitta, sabe? Enquanto artista. Mas, cara, de metal eu tô enrolando aqui porque eu tô tentando lembrar de bandas novas que eu descobri. Ó, ele até pergunta aqui, ó. Curte new metal e coisa mais moderna também? Não. Odeio new metal tanto que morreu. Só ficou lá no Bling Biscuit e acabou. A galera vai ficar puta porque não, mano, o new metal tá vivo, mano. Eu odeio, eu acho horroroso. Eu gosto de heavy metal cantado. Eu gosto de... Eu não gosto só de heavy metal. Eu gosto de música que tem a voz. Eu cresci... Minha mãe toca piano clássico. Cresci ouvindo minha mãe tocar piano em casa, tal. Cresci com música clássica. E MPB também. Eu fui pro heavy metal porque eu acho que eu misturo essas coisas da música clássica com as doideiras que a gente gosta de fantasia, ficção científica, tal. Mas eu... Bota minha, bota no Twitter lá. Arroba Afonso Solano algum metal novo que eu descobri. De cabeça, desculpa. Tô aqui tentando lembrar de alguém mas não tô lembrando. Que pena. É. Não é minha praia então eu não posso nem te ajudar. Não, é de bom. Mas quem não conhece procure Jorn Lander, um grande vocalista. E em breve vamos, como eu falei, no meu terceiro livro vai sair um álbum musical. Eu botei o guardanapo em cima do belo jabá, né? É. O meu terceiro livro vai sair com um álbum musical de ópera rock como eu comentei que é todo cantado. O Marcelo Moreira que tocou com o Almar. A gente vai tentar botar o Jorn Lander nesse álbum. É. São meio que uma ópera metal aí contando histórias. Tem nome já? Não. O nome de trabalho que a gente colocou foi até um nome clássico assim. Tales of Kurgala. Mas não sei se vai se manter. Mas a ideia é que... E o Esparatim de Carvão tá em inglês. Então é Charcoal Swordmaster and the Tales of Kurgala. Cara, que foda. Fica maneiro, é. Com o quê? Charcoal, que é carvão. Carvão. É. Swordmaster, né? O mestre das espadas. Tem que dar uma adaptadinha. Fica bonito o nome, né? Fica bonito, né, cara? A animação vai pra esse nome, assim, quando for lá pra fora. Mas obrigado pela pergunta aí, meu amigo metaleiro. O Gustavo Rodrigues fala aqui, ó. É. O MRG tem que vender a ideia da série pós-apocalíptica para a Netflix. Mitologia muito foda criada por vocês. Solano perdendo o corpo numa explosão foi muito bom. Cara, isso foi uma parada muito malha que a gente fez no canal do YouTube. O canal do YouTube do MRG veio muito depois do podcast. Ele tem uma audiência muito bacana, mas ele... Às vezes a gente entende que é uma audiência até diferente do podcast. Público de podcast, assim, só de áudio, né, tradicional, é muito diferente, né? E teve uma época que a gente revolucionou o canal, fez uma nova roupagem e era o seguinte, eram os mesmos assuntos, galera, amigos, batendo papo sobre quadrinho, cinema, videogame, o que seja, só que eram amigos que viviam num mundo pós-apocalíptico robótico. Então a gente gravava num fundo verde e botava umas roupas, assim, meio de apocalipse, sabe, rasgadas, com umas ombreiras e tal, um pneu pela metade, um óculos de realidade virtual pela metade e tal. E era, tipo, essa historinha desses caras que viviam nesse mundo e enquanto eles estavam lá esperando o carregamento de plutônio, eles falavam assim, e aí, Solano, pô, o que você assistiu ontem lá naquela fita velha? Assisti King Kong versus Godzilla. E a gente falava sobre a parada. Cara, eu amei esse formato, eu adorava, mas por diferenças criativas que todo mundo trabalha em grupo, sabe, a gente acabou abandonando esse formato. É, eu fiquei com muita pena, eu achava do caralho porque é uma coisa que não existe no YouTube dessa forma, assim, brasileiro. Lá fora tem sites que fazem, tem um canal que eu gosto muito chamado Red Letter Media. Eles têm um programa que é o, acho que é o Mr. Plinkett's Review, que são caras que trabalham numa locadora, numa loja de reparo de VHS. E essa loja, ela só tem um cliente, claro, ninguém tem mais VHS, que é um véi. Então, eles, quando vão consertar o VHS do cara semanalmente, que tá sempre quebrando, eles param o conserto e começam a falar com a câmera, ô, Fulano, qual o filme que você assistiu? Não sei o quê. Tem essa brincadeirinha, sabe? Eu gosto muito disso. Mas obrigado aí por, esqueci o nome dele aí que gostou desse formato. Gustavo Rodrigues. Gustavo, brigadão. Ainda tem lá no YouTube do Matando Robô Gigante, quem quiser rever, era divertido, era bem engraçado. O Rafael Bofa fala aqui, ó, saudações, Afonso e Vilela, vocês acompanharam o final de Attack on Titans? Se sim, o que acharam? Olha aqui a minha camisa aqui, cara. Ah, olha aí. Eu acompanhei não só o final, como eu fiquei decepcionado com a última edição, cara. Não, ele é irretocável, tudo é maravilhoso, mas a última edição foi aquele final meio fácil e tal, mas ele é, cara, a história inteira é maravilhosa. Não sei se você acompanhou o mangá, eu acompanho o mangá até a metade, mas a animação vi pouca coisa também. Mas eu gostei. A animação falta eu assistir os últimos episódios que saíram aí, mas o mangá, como eu sou muito ansioso, eu fui ver como era a história, né? Porque o cara tem tanta virada que ele coloca, né, cara, na história. Você vai achando que é uma coisa, depois é outra, depois é outra. eu achei incrível o trabalho que ele fez. Pena que o último, última edição realmente é meio bobinho, assim. Entendi. É, o anime do Attack on Titan tem uma das aberturas mais esquizofrênicas do mundo do mangá. Não, 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 é, caralho, você fica já desconfortável vendo aquela parada, bro. Tudo bem que a série é desconfortável, né, mas, enfim. Prosseguindo aí, meus amigos. O Pedro Ferraz, ele fala aqui, ó, Afonso é dono do Talvez Melhor Bigode da Internet. Talvez Melhor Bigode Hoje eu trouxe pra quem chegou depois, eu deixei o bigode mais solto. Hoje ele veio mais velho oéxico, não tá tão armadão, amanhã lá no Omelete vai tá mais armadão, acho eu. Aí ele fala aqui, ó, Monstro do Pantanal. Grande referência e deixa, e deixa todos os programas que passam melhores ainda. Caso não tenha contado para o Vilela, por favor, fale do Encantador de Bandidos, pelo amor de Deus. Ah, isso é uma, uma aventura que eu vivi na cidade de San Diego. San Diego. Ah, então, pra quem não... Termina de comer, termina de comer. É, vai valendo outras coisas, ele já tem essa história engatilhada e vai falando outras coisas aí. Beleza. Quer um refrigerante aí? Uma cerveja, alguma coisa? Eu não gosto de refrigerante, mas vou tomar uma Coca-Cola. Tá bom. Você pega aí? Pego aqui. O Cristiano Evangelista falou que aproveitar para agradecer ao Solano por me motivar a quebrar dois estereótipos. todo nerd é gordinho e todo cara que faz academia não tem conteúdo. Ah, demais, Ele falou, mas depois eu conheci o Rex também. É, o Rex também é esse. O Rex, ele levou essa questão do quebrar o estereótipo do nerd gordinho, que não gosta de esporte, ao extremo, né? O Rex é do tamanho do Conan, porra. O cara era moleque e falou, eu vou me tornar o super-herói que eu estou lendo. E eu também, eu sou um cara que gosta muito também de fazer exercício. Meu pai é professor de educação física, que também foi uma grande influência para mim, sabe? Então, saúde, saúde é o que interessa, meu irmão. Porra, batata doce e frango. Deixa eu contar então a história rapidamente aqui do encantador de bandidos, que o pessoal brinca lá no Nerdcast que eu contei, já contei no Matando Robôs Gigantes. Isso é uma coisa muito louca, que até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Tá. Em 2008, como eu contei no começo do programa, aqui um presente inútil que eu trouxe hoje para você. essa aqui é a entrada da Comic Con de Nova York, de que eu fui em 2019, mas em 2008 eu fui na minha primeira Comic Con em San Diego. Eu estava lá com dois colegas meus. É a maior ainda? Eu acho que ainda é a maior. A nossa está, a do Domelete, está ali, está ali, chegando perto. Mas aí, eu depois da, sei lá qual era o segundo dia, eu estava com dois amigos meus que são norte-americanos, a gente foi comer, eu tive uma coisa, eu falei assim, cara, a primeira vez que eu estou nos Estados Unidos, eu vou querer ir em todos os fast foods. Todos, quero ir em todos eles. e a gente foi, não sei se era o In and Out, e já era tarde, já era tipo 11 blau, assim, e quando a gente estacionou, um dos meus colegas falou assim, cara, a gente está em um bairro meio ruim, um bairro aqui não é muito legal, tem uma coisa de gangue e tal. Porra! É, não sei quais são as gangues que tem lá em San Diego, mas são aqueles Bloods, os Cribs, eu não tenho os nomes assim. É, e aí, a gente falou, não, vamos lá rapidinho, a gente entra e sai, In and Out, né, entra e sai rapidinho, comeu o meu book, aí a gente entrou, eu estava, eles já pediram e tal, foram sentando, tinha pouquíssima gente, devia ter umas, umas oito pessoas, assim, no restaurante todo, contando com os três caixas, os dois caixas gerentes, e aí, cara, chegou um carro lá fora, e, um carro bem ferrado, assim, se me lembro bem, sai um maluco, do carro, um cara, entra, no restaurante, o cara, era um negão, de dois metros de altura, ele tinha, uma cicatriz, na cara dele, tipo, muito estereótipo, assim, sabe, como eu brinquei aqui, os Estados Unidos, eles são, em muitos aspectos, o GTA, tá, o cara tinha, uma cicatriz imensa, na cara, um cordãozão, e tal, e, cara, ele entrou, todo mundo olhou pra ele, assim, ficou meio bolado, ele, e aí, eu estava muito próximo da entrada, aí, ele entrou, olhou pra mim, olhou pro caixa, falou assim, e aí, muito movimento hoje aí, como é que está esse caixa aí, falou uma parada assim, cara, nego, galera, gelada, né, e aí, o, eu era até um gordinho também, outro estereótipo, né, o gordinho do caixa, o gordinho nervoso, gordinho suado, tipo, mas o cara não puxou a arma, nem nada, ele só perguntou, ele estava muito agressivo, na postura dele, sabe, e o gerente olhando, todo mundo tal, e aí, o cara virou e olhou pra mim, porque ele estava do meu lado, quando ele olhou pra mim, eu estava inclusive com a camisa do Manowar, que é uma banda de heavy metal também, é, mas eu era magrinho, eu gostava de fazer, vocês não eram, não eram mais fortinhos assim, eu era um pouco mais magro, não estava, estava de boa, aí, quando ele olhou pra mim, vem uma parada que eu não sei exatamente, porque que eu reagi assim, aí tem algumas teorias assim, é, quando ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei assim, what's up man, e abri a mão assim, pra apertar a mão dele, sacou, eu falei, e aí cara, beleza, e aí cara, ele olhou pra mim, olhou assim pra minha mão, sacou, aí ele deu uma risadinha, tipo, meio de tipo, quase como se ele não estivesse acreditando na parada, aí falou, what's up man, e apertou minha mão, pá, aí eu falei assim, pá, meu nome é Solano, cara, eu sou lá do Brasil, acho que eu já falei isso, quando eu falei assim, what's up man, I'm from Brazil man, what's up, falei uma parada assim pra ele, mas não falei meio tentando ser gangsta, não falei, só de boa, sabe, falei, beleza, eu sou do Brasil, aí ele deu essa risadinha, apertou, falou, what's up man, aí eu falei, pô, meu nome é Solano, aí ele falou, my name is Malak, falou um nome assim, que eu não consigo lembrar exatamente, mas era uma coisa meio Malak assim, e aí eu falei, legal cara, prazer te conhecer aí e tal, aí ele ficou meio me olhando assim, sabe, meio, como se tivesse assim, qual é que, pego de surpresa, aí ele olhou de novo pro caixa, olhou em volta assim, aí ele falou, sei lá, peace, sei lá, foi uma parada dessa, e saiu da, saiu do restaurante, da hamburgueria, entrou no carro, e foi embora, e aí, quando ele foi embora, chegou o gerente pra mim, falou assim, cara, o que que você, o que 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 você falou com ele, aí eu falei, nada, eu cumprimentei o maluco, e aí o gerente falou, cara, porque a gente é assaltado aqui frequentemente, é um problema que a gente tá vivendo e tal, e ele tem todo o perfil dos caras que tão assaltando a gente, é, claro que podia não ser nada disso, tá, tem sempre essa chance, mas tinham todas as peças montadas, e ele falou, cara, você falou alguma coisa com ele e tal, eu falei, não, eu só cumprimentei, ele falou, não sei o que que você falou pra ele, mas, a impressão que eu tive, e a galera foi falando comigo, é que você, de alguma forma, fez ele desistir, ele simpatizou contigo, ele não achou que você era policial, será que ele achou que você era policial, será, aí começam as teorias, será que ele achou, se é que ele fosse um assaltante, né, será que ele achou que você, é, por ser do Brasil, era um cara de gangue também, que o Brasil tem essa fama também, né, dos caras, porra, o que eu falei com ele, muito tranquilo, eu não sei se essa coisa do carioca também, no Rio, você convive com pessoas de todas as, todas as classes sociais, e pessoas de favela, já tive encontro, não, pelo amor de Deus, não é que eu estou falando que pessoas de favela, são, são bandidos, não é nada disso, mas pessoas que, bandidos mesmo, vamos classificar, já, encontros com pessoas que são, que tem má intenção com você, que você às vezes tem que se virar no Rio de Janeiro, trocar ideia, trocar uma ideia, todo mundo que mora no Rio, ou em outros lugares violentos, sabe, ou já saiu de situações, que você teve que trocar ideia, que fala, pô, meu irmão, pô, tu vai me assaltar? Tô trabalhando aqui, brother e tal, e o cara, não, de boa, o cara com a arma na mão e tal, eu não sei se o cara pensou isso, sacou? O cara do lugar, não sei, desculpa, não sei se a minha postura com ele foi meio tipo essa, e aí, meu irmão, pô, como se ele pensou, será que ele pensou que eu tivesse falando isso assim, pô, cara, não assalta a gente aqui, não, sou lá do Brasil, vim pra cá pra ser assaltado na hamburgueria, pô, me dá uma folga, não sei, mas de fato, tinha todas as peças montadas, pra ele fazer uma coisa, uma coisa maldosa ali, então essa é a história do encantador de bandidos, que o pessoal brinca que, como se eu tivesse feito ele desistir, o poder de PNL, sei lá, alguma coisa assim, foi o jeito de você falar, não sei o que foi, uma puta cagada, que o cara repensou, será que ele ficou com pena de mim? Achou que eu fosse meio Borat? E em nenhum momento você ficou com medo então? Não, na hora não me deu medo, eu saquei que tinha uma parada estranha, mas eu acho que foi esse dispositivo de carioca, de tipo, qual é meu irmão? Porra, toma uma namoral aqui, sacou? Não sei se foi isso, que o cara ficou meio, porra, porque também tem essa estranha, desculpa, de, de, o que sustenta essa coisa dele, querer fazer alguma coisa errada, ele não pediu um hambúrguer, ele não pediu nada, entendeu? Ele não pediu nada pra comer, se ele fosse um cara que entrou ali pra comer, ah, essa história não tem nada a ver e tal, vocês estão de preconceito com um maluco, ele entrou, porra, leu todo mundo, trocou essa ideia comigo e foi embora, perguntou se o caixa tava cheio, e foi embora do nada, não pediu nada, muito esquisito, então, até hoje eu não sei o que aconteceu. E o que aconteceu aqui, não sei se você viu, ele saiu correndo daqui o mandíbula, foi dar um cagão, ele fez sinal assim, que tava mal. Você acha que apertou? Não, ele deu sinal pra mim, a gente tá numa câmera parada faz muito tempo, você que tá assistindo agora, não reclame do mandíbula, que ele está com dor de barriga, foi pro banheiro. Coitado. É, coitado. Você tem uma boa história de cocô, lá na MRG a gente gosta muito, você participou uma vez já. Já. Na próxima vez que você participar, provavelmente a gente vai perguntar histórias de cocô. Eu tenho, tem um texto inclusive, sobre tipos de cocô, que eu chamo de quarteto fantástico. Quarteto fantástico? É. Mas alguma coisa assim, por exemplo, pra não repetir seu texto, que você... Sim, já fez cocô na calça? Já tive que limpar com as meias. Aquela, aquele que não tem papel gênese, você tem que escolher, que você vai... Quem vai... Qual soldado que vai ficar pra trás? Exatamente. A meia. Já, já. Que merda, né? Voltou o nosso herói aí. Tá bem agora? Tá bem? Excelente, excelente. Foi rápido até. Mas tá bem mesmo? Tô. Agora eu tô. Você deixou em qual câmera? Na geral ou na dele? Na geral, né? Ah, tá. Você é um cara esperto. Eu gosto do cocô por isso. Porque é no cocô que todos somos iguais. Exatamente, né? O Papa caga. Não tem... Papa, Hitler, Jesus. Hitler. Entendeu? Hitler cagando. É isso. Jesus é mais difícil de imaginar cagando, né? Você acha que não precisava? Não, não. Ele cagava. Alimentava de luz? Ele era pescador. O cocô dele podia... Com certeza boiava, né? Vamos... Caralho, muito bom. Foi muito boa essa. Total. Tinha que boiar. O cocô dele... Deve estar no Vaticano, em algum daqueles cofres deles, né? Que eles guardam tudo de Jesus. Se tem a malha lá, o Santo Sudário deve ter... Deve ter o cocô. O cocô do filho de Deus aí. É, cara. Eu acho isso fascinante, assim. Todas as pessoas que... Eu fui lá pra ver, quando eu estive na Itália, eu queria ver o Santo Sudário lá. Pelo menos a cópia, sei lá, se é o original, mas tava fechada a bagaça. É. Nunca fui. Quero... Essas coisas também... Quero visitar. Eu sou curioso por essas coisas. Você que gosta do Apocalipse? Sim. É, e História Sobre, um cara que eu também tô... Eu sei que tá pra marcar de vinho aqui, o Eduardo Spor. Meu colega escritor, grande amigo também. Quero falar muito com ele, cara. E agora ele foi pra outro caminho, né? Com esse livro novo. É, agora é um romance histórico. Chama ele pra ele contar essa história. Eu falei com ele. Falei, cara, tem que ir lá, porque... Putz, agora que você tem que conversar sobre o... É, porque tá com o livro novo. O livro novo dele tá muito foda. O nível de pesquisa que o Dudu Spor fez pra esse livro tá um negócio... Cara, eu não sei se eu conseguiria, cara. Deve, né? Dá um pouco de desespero você pensar em escrever alguma coisa que é... Em alguma época da história que você não pode... Não pode cagar. É. Não pode cagar fora do... Exatamente. A gente cria um mundo. Parece que é mais difícil, mas, pô, você cria as regras. Eu já fiz... Muitos palestras, assim, com o Dudu, tive esse privilégio. É... E a gente conversa, fala sobre isso justamente, né? Existem vantagens e desvantagens de cada um desses caminhos, né? Porque, ao mesmo tempo que você... Pô, você cria um mundo, você... É o dono. Você é o dono. Você inventa as regras daquele mundo. Então, ao mesmo tempo... Ninguém vai colocar o dedo e falar, não, essa época da história não aconteceu isso. Eles não usavam... Você ganha essa vantagem, é. Eles não usavam louça, usavam metal. Exatamente. Exatamente, é. O espadachinho de carvão, por exemplo, não tem metal. As espadas são de osso, bambu e tal. A pessoa não pode falar, pô, mas nessa época... Não sei o que e tal. Não, o mundo é meio e tal. Por outro lado, né? O romance histórico, justamente, ele tem um ambiente que existiu. Então, ele tem uma fonte rica. No entanto, você tem que ter uma puta de uma pesquisa, um puta conhecimento daquele período histórico, que é o que ele fez nesse livro. Cara, porque você está trazendo a pessoa para um lugar que aconteceu. E quanto mais real, mais ela vai mergulhar naquele universo. Eu sou fascinado por esse tipo de literatura. O filme também, né? A literatura, eu acho muito foda, né? E não é só a linguagem, é... Cara, como que os caras iam... Aquele negócio, como que os caras iam ao banheiro? O que o cara fazia? Qual que era a rotina da pessoa? Você tem que saber de tudo. Achei que você ia de novo. Vai de novo? Essa pizza tinha o que aí, cara? Não, não, ajeitando a câmera. Ah, tá. Ajeitando a câmera. Ah, é. Não, então fica aí outro convidado dos nossos amigos aí. Pô, Tomara, vou falar de novo com ele. Assim que ele vier a São Paulo, ele está querendo vir, a gente marca esse papo aí. O que mais que tem de perguntas? Estou gostando muito das perguntas da galera, estão muito boas. Vamos encontrar isso. Só conta a história do Matando Robôs Gigantes. Matando Robôs Gigantes. Quando começou, qual foi a ideia? Cara, o MRG, ele começou em 2008 também, mesma época que eu fui na Comic Con, muito próximo. Cara, porque assim, eu tenho o privilégio de ter um grupo de amigos, acho que você também, muita gente está assistindo, né? É, que são pessoas muito diferentes, de personalidades muito diferentes, origens muito diferentes, mas que têm o mesmo amor pela cultura pop, né? Então, quando a gente estava ali, falei para vocês da história do Espadachim, a gente já saiu criando projetos e tal, mas a gente tinha muitas discussões, assim, na Lan House lá, que o Beto trabalhava, o Beto Estrada, que é lá do MRG com a gente, com o Didi, com outros amigos. E eu ficava observando assim, eu falei, caramba, se a gente conseguisse transformar isso num produto, eu era moleque também, adolescente. Putz, se isso virasse alguma coisa de, não tinha YouTube ainda, né? De vídeo e tal, alguma coisa para MTV, MTV estava bombando, né? Será que a gente pode filmar? Mas eu não sabia editar. E aí, eu sempre ouvi rádio, sempre gostei muito de rádio, perdão. E como eu, desde moleque, eu aprendi inglês desde cedo e gostava de ufologia, essas paradas que a gente falou agora há pouco, de mistérios e tal, eu tinha uma parada de, e sempre gostei muito de stand-up. Eu sou um grande fã de stand-up comedy, muito, sou muito fã de stand-up comedy. Então assim, puta, eu baixava os shows do Dave Chappell, cara. Eu tenho todos os shows do Dave Chappell, antes dele voltar agora, em CD-ROM, cara. Eu baixava no Torrent. Nossa, gravava. Ele magrelinho, de amarelo e tal, e tal. Catch a bitch! Putz, eu sou muito fã do Dave Chappell. Baixava dos caras, todo do Bill Burr e tal. Esse cara, eu acho que ele tá muito acima dos outros. Ele é o meu favorito. O Dave Chappell é o meu. E quando ele voltou agora, ele tá tão à vontade, né, fazendo... Sim, ele meio que foi pra um caminho meio filosofal. É? Eu já acho que o trabalho de vocês é uma coisa muito filosofal. Vocês são os filósofos modernos, eu acho. Stand-up comedy é esse cara. Mas ele, o Louis C.K. também, que o Louis C.K. se fudeu ali no meio de uma treta. Eu acho até que meteram ele numa parada muito mais pesada e ele tava ali... É, não tiveram graduações. Não tinha graduações. O que ele fez é errado, mas não dá pra comparar com... Com o Kevin Spacey da vida, sacou? Ou com o Harvey Weinstein que, porra, violentava... Não chegou a violentar, eu acho, mas que, porra, assediava as atrizes. Existem graduações... Você me dá ou não trabalha, alguma coisa assim. Exato, existe sim. O cara era punheteiro. O cara era um punheteiro. Era muito engraçado, né? Ele falou, você sabe a história ou não? Não, não, tô. O Louis C.K. ia viajar, show fora de Nova York, sei lá. Aí tava ele e outras meninas comediantes que vinha fazer um show com ele, como a gente faz aqui também. Ele no quarto... Pô, é o Louis C.K. As meninas iam lá pra trocar ideia. Aí ele tava lá no quarto e perguntava pra mim, você se importa se eu bater punheta na sua frente? Aí eu falava, ah, não, né? E ele conversando, trocando ideia. Mas então, o show de hoje... Ele tem essa tara. É, tem essa tara. Ele tem essa tara de gostar. Que outras pessoas assistam. Isso. E aí depois as meninas falam, porra, era o Louis C.K. Claro que eu não podia falar não, mas aquilo me incomodava e tal. E foi tudo em cima disso. É, e aí no meio disso tem muita história mal contada. De ele ligar, né? E se masturbar enquanto falava com a pessoa. Mas no meio disso tem gente que gostava também. Então assim, a bagunça ele se fudeu. Tá voltando aí com shows excelentes. Acho que pagou os pecados. Voltou, já teve um. Um especial, é. É, eu já catei uns pedacinhos, mas teve que assinar. É, eu comprei. É, muito bom. Era comprado no site dele, se não me engano. Onde ele fala da parada, né? You guys wanna know, né? É. Querem que eu fale? Você fica o stand-up inteiro, inteirando. Esperando ele falar. Onde ele fala isso, a galera vai à loucura, né? É muito foda. Porque ele fala, tipo, você e todo mundo aqui que tá me assistindo tem alguma tara. Todo mundo tem. Algum bagulho esquisito que vocês gostam de fazer sozinhos. A diferença entre vocês é que agora todo mundo sabe a minha parada. O Obama sabe a minha parada, ele fala. O Obama sabe que eu gosto de bater uma bronha com as pessoas olhando, entendeu? Mas é que eu sou muito bom fazendo isso, né? Ele é muito bom. Mas ele tem essa coisa filosofa. Não foi nesse show que ele fala quanto que ele perdeu? Quanto vocês acham que eu perdi? Eu não lembro, não sei se ele fala. É, ele fala, ele fala, não sei se foi nesse. Show cancelado, especiais, a série dele. Ele fala assim, eu perdi milhões. Quando você fala milhões, não é um milhão. Não é dois e nem três, porque senão você falaria três milhões. Aí ele fala, eu não lembro. Mas foi muito dinheiro que ele perdeu. É, foi sinistro. Mas assim, ele e o Dave Chappell são caras que chegaram... E o Bill Burr. E o Bill Burr é a trinca. Que chegaram nesse nível filosofal, né? De coisa. Então assim, putz, tô dando essa volta pra situar o Matando Robô de Ganho. Mas eu sempre gostei disso. Sempre gostei de stand-up, de rádio. Eu gostava de ufologia. Então eu baixava programas de rádio americanos, tipo Coast to Coast, que é um programa clássico de teoria da conspiração norte-americana. Eu ficava ouvindo o cara falando, eu moro no meu trailer aqui no Alabama. E eu vi o disco voador ontem. Ele levou a minha mulher. Não fui eu que matei ela, não. E ela está enterrada ali junto com o... No pasto, sacou? Essas histórias que você vê que, putz, os caras muito malucos, redneck, falando de ET, mas tinha muita coisa séria também. Então eu cresci com essa parouro. Falei, cara, eu acho que dá pra gente criar um programa que seja um bate-papo divertido. Com pessoas muito diferentes. E aí a gente, o Roberto, começou a ouvir muito podcast da IGN, que começou a tocar ali. No começo dos anos 2000. O Didi Braguinha ouvia Nerdcast. Ouvia outros podcasts brasileiros. Tinha pouquíssimos, né? Acho que o Nowload na época existia, o RapaduraCast e tal. E aí a gente falou, cara, acho que a gente pode fazer uma parada então que seja podcast que tenha essa dinâmica que a gente está pendendo. Aí a gente juntou esse nosso trio. No começo era um outro amigo nosso. Não era o Didi, primeiro era eu e o Roberto. E um outro amigo nosso, que é o Rodrigo Cardoso. E depois o Cardoso saiu porque ele foi fazer outras coisas, não queria mais mexer com podcast. Entrou o Didi Braguinha, que realmente foi a formação definitiva da parada. E aí a gente, cara, não sabia mexer com edição. A gente foi aprendendo na raça também. Moldamos o programa para que ele fosse muito diferente dos que já existiam. Porque a gente também enxergou isso. A gente fez uma pesquisinha de mercado, aquilo que eu falei do plano, né? A gente olhou e falou assim, cara, a maioria dos podcasts está tentando imitar o Nerdcast. Todo mundo está tentando ser uma coisa parecida e tal. Então vamos tentar fazer um negócio diferente. Porque eles já estão fazendo um bagulho que é foda pra caralho o Nerdcast. Então assim, por que eu vou tentar fazer um negócio igual ao cara? Eu vou dar a minha cara, sacou? O pessoal olha hoje o thumb do Inteligência Limitada e na cara ela sabe que é o programa do Vilela. Exatamente. Na cara. Aí liga, vê o cenário que não tem nada a ver com a cortina e a mesa tradicional. Mas é isso. O Seinfeld acho que fala muito isso sobre série. Ele fala, eu acho que o cenário da série de televisão, ele é 50% do sucesso. Ele fala isso, porque ele acha que é não somente a referência, mas o lugar que a pessoa quer estar. Você tem que acostumar aquele lugar ali. Tipo aquela série antiga lá, Cheers, que era o bar dos caras e tal, do Ted Danson, né? Você vê, eu sempre gostei dessas séries assim, velhas. O Cheers não é da minha época, né? Total, não é da minha época também, mas eu sei qual que é. Você sabe também que a gente gostava nos prados velhas, né? O próprio Seinfeld não é da nossa época, se você pensar. A gente já viu o Seinfeld... É de quando? Puta, ele é dos anos 80, né? É? 80 pra 90. Vê quando foi o primeiro episódio do Seinfeld. É começo dos anos 90 ou final de 80? Uhum. O ponto é que assim, sempre gostei de série antiga, porque eu sempre gostei de entender... 89. Viu? É, 90, é. Eu comecei dos anos 90. Mas eu gostava dessas séries velhas, assistia na Sony, canal da Sony na net. Essas séries antigas, assim. Enfim, outros que eu não tô lembrando. Mas pra tentar encontrar um formatinho, uma junção de formatos que fosse o Matando Robôs Gigantes. Então a gente fez isso. Ele tem um comecinho ali que é uma conversa de amigos, mas é quase como se fosse um monólogo de programa do David Letterman, que eu sou muito fã do programa do David Letterman também. Então você tem aquele monólogo no começo do MRG. É uma forma de você, pra pessoa que tá começando a ouvir, ela vai entender quem são aqueles personagens. Porque se você já começa debatendo, a pessoa pode ficar meio... Pô, mas quem é quem? Não tá inclusa naquela turma. Ela não tá inclusa naquela turma. Então a gente foi moldando. O começo vai ser meio que uma conversa que não tem nada a ver com o assunto principal, mas pra pessoa entender quem é quem ali. Porque naquela piada, naquelas coisas, você entende. Ah, esse personagem é assim, esse cara é assado e aquele é assim. E aí a gente botou os barulhinhos. O Matando Robôs Gigantes tem uma edição muito complicada, né? Eu julgo que a edição do Matando Robôs Gigantes é a edição mais complicada de todos os podcasts. Falo com tranquilidade, né? Homenageando os amigos aí do Choque Escultura, que eu muito admiro. Porque foi proposital. Tipo, cara, quando a pessoa ouvir o Matando Robôs Gigantes, ela sabe que ela tá ouvindo o Matando Robôs Gigantes. Porque tem barulho pra caralho, tem inserção, tem bicho falando, não sei o quê. É, e aí a gente foi moldando o que acabou dando certo, que é o Matando Robôs Gigantes aí. Hoje exclusivos no Spotify. Estamos muito felizes disso. Desde? Desde 2008. Não, não, exclusivo no Spotify, desde quando? O Spotify, cara, a gente agora tá exclusivo desde esse, do ano passado. Setembro do ano passado. Ah, é? Pra vocês ou eles vieram pegar uma galera? Tem uma outra galera que foi também nesses convites, né, de exclusividade. Mas entendo que nós sejamos ali um dos maiores desse gênero, né, desse gênero ali. Tem alguma restrição em relação ao YouTube? Alguma outra coisa? Não, a única restrição, tanto que o nosso canal do YouTube continua, porque é um outro formato. Mas a ideia da exclusividade é que a pessoa só pode ouvir o MRG dentro do Spotify, ou então ela pode entrar no site do Matando Robôs Gigantes e dar play no player. Que vai vir do Spotify. É, ela não precisa fazer uma conta no Spotify. Ah, entendi. É claro que tem gente que não vai gostar, porque, porra, mas eu gostava de ouvir no meu agregador e tal. Mas é uma escolha empresarial que vai dar pra gente recursos, que agora a gente tem dois programas por semana, a gente tinha um só, você tem uma folga pra poder fazer com que o seu produto melhore. É, mas o Spotify tá fazendo isso lá fora também, né, com o Joe Rogan. Comprou o Joe Rogan por milhões, porra. Então, mas parece que a ideia deles é fazer um YouTube, né, com imagem, com vídeo, O Joe Rogan já tem imagem. Se você assistiu o Joe Rogan no Spotify, você vê que nem aqui. Você vê, é, ainda não é 100%, mas, cara, eu assisto agora o Joe Rogan no Spotify, com a imagem e tudo, assim. E você tem plano pra fazer isso também, ou não? Sim, é porque também é o seguinte, a gente grava, eu moro no Rio, o Didi mora em Brasília e o Roberto mora em São Paulo. Aí já complicou. É, aí fica, fica complexo pra caramba, não tem essa, essa coisa que a gente tá fazendo aqui. É, então eu não sei como, como seria essa parada. Mas nada impede que a gente, ué, na pandemia a gente tá gravando o nosso canal de vídeo assim, cada um grava o seu e fica do caralho ali no, no canal de YouTube, é, deu super certo. Então, o MRG foi meio que essa, é, a origem foi, foi essa mistureba de pessoas diferentes aí tentando encontrar um produto que não, não competisse em termos artísticos com o que já havia. Então, mas o que você fala, que parece meio, meio básico pra mim também, as pessoas não veem isso, né? As pessoas acham que uma onda tá quebrando e elas querem surfar essa onda sendo que ela já quebrou, né? Por exemplo, o Flow. Aham. Deus fez sucesso. Vamos fazer igual o Flow não, cara. É. Faz diferente porque essa daí já foi. Eles se ligaram nessa onda. Vai fazer igual matando robôs gigantes? Não, cara. Já foi essa daí. É. Já tem gente que gosta e tal. Você não vai ser sempre você, é, copiando o cara, né? Tentando ir na cauda do cometa. Eu até entendo que exista uma progressão natural de quando você admira o artista, você copia no começo, né? Mas eu acho que você não pode, justamente o que você falou, você não pode ficar na cópia. Então eu desenhava igual o Todd McFarlane. Eu tentava copiar o traço do Todd McFarlane, né? Fazendo risquinhos, não sei o que, tal, tal, tal. Mas chega uma hora que você começa a encontrar o seu estilo. É, você entende aquilo, acho que faz parte da arte você tentar copiar, emular, e aí você, pá, cara. Porque por mais, isso que é o lance, por mais que você tente copiar, você não consegue copiar totalmente e já coloca uma coisa sua. Aí a questão é só você achar essa coisa sua e falar, cara, olha que legal, ele, eu não gosto do cenário que o McFarlane faz, eu prefiro o meu cenário. Olha só, esse cenário tem um traço diferente que eu vou usar pro personagem agora. E quando você vê já tá outra coisa, né? É, acho que é o caminho... Isso serve pra qualquer coisa, né? Sim, qualquer arte. Qualquer pintor, ele tava no ombro de outra pessoa e daí ele achou o próprio caminho. Ninguém começou do zero na caverna e não teve referência nenhuma. Claro, deve ter uns gênios que são assim, que não tem referência nenhuma e cria alguma coisa do nada, mas é muito difícil, né? É, então acho que é isso. Não é só copiar, é copiar e desmembrar o que você tá copiando. Fazer uma engenharia reversa, talvez. Engenharia reversa. Por que que esse cara desenha assim? Qual é a fonte dele? Qual é a fonte dele? Vai além. Então, é isso daí, né? O McFarlane tem os caras que ele curte. Isso. As referências dele, entendeu? Vai na fonte, é. Vai na fonte, que eu falei do livro também. Quem foi que o artista tal leu pra criar aquele universo lá? Vai nessas fontes, desmembra que, naturalmente, você quando voltar dessa viagem, dessa jornada que você fez de pesquisa, quando você voltar, você já não é a mesma pessoa. Você fala, caralho, agora eu consigo enxergar a matrix desse artista. Então, eu vou construir a minha parada agora, né? Com o meu, com a minha voz própria. Você ficar ali só copiando, você pode até ter um sucesso, creio eu, que inicial, porque muitas pessoas vão na aba e vão, ah, olha, isso aqui é parecido, ah, isso aqui é, mas chega uma hora que você não tem o seu próprio, você não tem a vida própria ali, o core. É, porque como você copiou, aquilo não é natural, tá sendo uma coisa forçada pra você. É. E você não consegue forçar durante muito tempo, entendeu? Eu acho isso mesmo. Em algum momento, quem faz muito alguma coisa que ama, vai ter essa guinada dele achar. E tem muita preocupação também das pessoas falando, cara, eu não acho meu estilo. Eu falo, cara, calma, vai acontecer uma coisa tão natural, você vai fazer tanto uma coisa que vai aparecer. Por isso, pra mim, em todas as coisas que eu fiz, sempre foi assim. E com literatura foi a última coisa, né? Porque fazer quadrinho, fazer não sei o quê, e você achar uma voz na literatura é muito complicada, né? Porque tem um ritmo de se escrever, tem uma forma de você escrever, e isso não é fácil, né? Parece que todo livro é uma letra depois da outra, foram palavras, mas não é. Tem um ritmo, né, de leitura, de visão de parágrafo, de visão de capítulos, que é uma coisa que você tem que decidir. Claro, e lembrar que você está sempre melhorando, né? Você vai ler um livro de 2013, que é o primeiro, vai ver um desenho de 2010, você vai desenhar hoje, vai escrever hoje, você fala, caraca, olha como é que eu já avancei, é parte do... Não pode virar um Jorge Lucas que fica refazendo os filmes, no computador, tirando arma da mão do boneco do ET lá, tipo, brother, aquilo ali foi você naquela época, eu acho. Exatamente, eu também acho isso. E é muito injusto, né, as pessoas que pegam textos ou piadas nossas de dez anos atrás, doze anos atrás, e falam, olha o que você falou, cara, eu nem lembro o que eu falei, tá lá dez anos atrás, eu não lembro, eu era solteiro, hoje eu sou casado, tenho filho, naquela época eu estava fazendo o Mundo Caribal, ou seja, minha cabeça era outra, cara, aquilo para mim era engraçado naquela época, hoje em dia pode ser ou pode não ser, entendeu? É, e com humor também eu acho que existe a... Humor, a arte em geral, né, mas o humor, ele particularmente é sempre um risco, né, você joga coisas às vezes para ver se colam. Está testando o limite. Você está testando o limite, às vezes você vai passar um pouco daquele limite, a gente falou de um trio aqui, de comediante que os caras se arriscam, né? Se arriscam pra caralho. O Chapéu tomou muita porrada com esses últimos especiais dele. É, falando de transexual. De transexual. É dele, o lance do carro lá? Do carro, genial a parada, entendeu? Paus e Pedras, acho que é o nome do especial. Sticks and Stones. Ah, Stones ou Bones? É, Stones. Sticks and Stones, não sei o que, não sei o que, Breaker or Bones, esqueci como é que é o ditado. Mas é isso, cara, você... Como é que é aquela frase? Eu tenho mais medo das perguntas sem... Não, eu não tenho problema com as perguntas sem resposta. Eu tenho medo das perguntas que eu não posso fazer. É um negócio assim... Não sei quem foi o pensador que falou. E a comédia, ela também é isso. A comédia, ela é questionamentos engraçados. O Louis Siqueire falou uma parada muito foda uma vez sobre o humor negro. Eu acho foda. Ele falou assim, cara, o humor negro... Negro não da cultura negra. Porque às vezes a pessoa tá falando do Chapéu. Ah, o humor da cultura negra, que também tem essa... Mas o humor negro do gênero, ele é um estilo de piada que serve pra pegar você do seu lugar, da sua poltrona confortável. Eu arranco você dali. Eu jogo você num lugar muito desconfortável. Onde você... Eu viro um espelho pra você. Você ri de uma coisa que é horrorosa. Como uma reação ao absurdo, ao inesperado. Que a piada é isso. E quando eu volto pra você, pra sua cadeira, você volta diferente. Você pensou. Caramba, por que eu ri disso? É certo eu ri, não é certo e tal. E é isso, sacou? Esse tipo de humor provocador... Você conhece o Jason Nick? Você conhece? Adoro. Anthony Jason Nick. Meu Deus do céu, cara. Não é para todos. Cara, você assiste um show dele, você tem que estar preparado pra escutar coisa sobre... Beber afogado na banheira... É... Ele tem umas piadas lá que, cara, se ele fizesse aquele... Doença mental... É... É porque... E os Estados Unidos estão passando por um problema. Ele tem uma piada que, cara, que é maravilhosa, que a mulher dele era viciada em chocolate. Ele não aguentava que a mulher dele... A namorada dele era muito viciada em chocolate. Ah, não lembro. Ele levou pra um lugar onde estava uma cracolândia da vida e falou, olha pra lá. Ah. Você quer ser assim? Magra? Ah. 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 Ele é muito bom, cara. O Anthony Jesonic é um gênio. É... Ele é genial. Mas é difícil. Ele aguenta a porrada, cara. Pra caralho. Ele ainda mandou bem também porque ele criou uma espécie de personagem. É, ele é um personagem. É. Ele é o arrogante. Ele várias vezes fala, vocês não estão preparados pra essa piada? Não estão. Vocês riram dessa piada? Achei que vocês... Ele fala sobre Shakespeare. Tem piada que é sobre Shakespeare. Ele fala, nossa, eu achei que vocês não iriam entender o significado dessa piada. Eu acho que eu posso ir mais longe. Ele vai testando esse limite. E a galera que vai lá sabe disso, né, cara? Sim. Tanto que a piada dele não faz o maior sentido. Porque numa hora a mãe dele é uma coisa, uma hora ele tá casado, uma hora ele tem filho. Claro. É doideira. Ele tá inventando, exato. Daniel Tosh também é um cara que eu gosto. Faz piadas também muito agressivas. É... Mas é isso, cara. Você tem que entender que o cara tá fazendo questionamentos e provocações pra que você... Não é só a reação da surpresa que faz você rir. Mas o bom comediante é isso. Ele faz... Pô, os questionamentos que o Dave Chappelle fazia já no... Tá na Netflix agora, o programa do Chappelle. É. The Dave Chappelle Show. Pô, ele... Eu sempre gostei desse humor que zoa as diferenças culturais entre os povos. Então eu vou fazer o negro sacaneando o branco, o branco sacaneando o asiático, sacaneando o preto, sacaneando o azul, o amarelo, não sei o quê. Porque você brincar com a diferença é diferente de fazer piada racista. Não é isso que a gente tá falando. Fazer piada racista e tal. E o Dave Chappelle é um cara que zoa isso na provocação. Enquanto homem negro nos Estados Unidos... Puta, cara. Você termina a parte e fala... O Chris Rock, cara, tem uma piada maravilhosa. Já viu essa? Eu falo assim... Cara, eu sou milionário. Tenho muito dinheiro. Eu moro num bairro de rico e não sei o quê. Eu sou o único negro lá. Sabe quem é meu vizinho? É um dentista. Sabe quando um negro poderia ser rico desse jeito ou ser um dentista? Só se ele tivesse inventado o dente, cara. É muito boa essa piada, cara. É muito foda. O cara do meu lado é um dentista e mora na mesma casa que eu, que eu sou um dos caras mais bem pagos e não sei o quê e tal, 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 tal. E o cara, o que que é? É um dentista. Porque ele é branco dentista, entendeu? E é legal também assim que você vê a galera confundindo justamente esse humor de etnias, né? Tentando fazer com que isso se aplique ao Brasil. Não se aplica. Lá é diferente, né, cara? A relação dos brancos e negros lá é muito diferente. E latinos. Aqui, brother, aqui a gente é misturadaço. Total, cara. Não tem comparação. Claro que tem tonalidade, ninguém tá falando essas asneiras que não existe preconceito. Mas lá é muito diferente. Lá eu fui abastecer num posto que a galera ficou meio olhando torto porque eu não sabia que eu não poderia abastecer lá que era um bairro essencialmente negro e eu tava meio medo. Olha aí. Quando eu falei que a galera viu o meu sotaque e tal os caras se ligaram que eu não era de lá e ficou mais leve. Mas a mulher falou assim, vai embora daqui. Vaza porque... É, porque vai dar rolo, entendeu? O que esse creme cracker tá fazendo? É, mas é isso, né? Eles zoam isso. E o risco é branquelão. Imagina, né? Cara, teve uma vez em Nova York que eu tava também que tem um tipo um golpe que existe em Nova York que até dica pra que se alguém for visitar não só Nova York mas outras cidades também dos Estados Unidos que tem um bagulho assim, você já viu, que você tá andando aí tem uma galera uns caras de hip hop vestido de hip hop e tal eles ficam com CDs na mão e ele vira pra você e fala assim Yo man, what's your name? Aí você fala Rogério Aí ele escreve assim para Rogério te dá o disco Aí tu fala Ah, obrigado Pô, cara, 10 dólares Aí tu fala Pô, mas eu não queria comprar Mas agora... Pô, mas agora eu já risquei o meu disco, porra Aí fica os caras meio te antagonizando Porra, meu irmão qual foi e tal, não sei o que É... E às vezes ele faz ele pergunta Normalmente ele vem pedindo pra apertar sua mão Aí eu tava lá Tava até com a minha mãe Levei minha mãe Minha mãe nunca tinha viajado pra fora do Brasil Levei ela Dei de presente Na viagem pra Nova York A gente tava andando lá Veio um grupo de caras também É... E tipo Yo man, qual foi? Não sei o que e tal Veio apertar minha mão Aí eu fiz um joinha Falei, falei, cara, beleza e tal E continuei falando com a minha mãe Porque eu já sabia que era o golpe Aí o cara foi e tentou lançar pra mim Ele falou assim Qual foi, cara? Inglês, né? Tu não vai apertar minha mão Porque eu sou preto Ele tentou jogar A cartada da... Como se... Me chamando de racista Na verdade ele sabia que não tava sendo Mas ele quis Falando alto É... Tentando fazer com que eu Tipo Não, não Eu não sou racista Não foi por isso e tal Aperta minha mão Daqui a pouco eu perdi ele 50 dólares Quando ele falou essa parada Pô, cara, não vai apertar minha mão Porque eu sou preto Eu virei pra ele e falei assim Pô, cara Eu sou brasileiro Na hora A cara dele e dos outros caras mudou Ele tipo Yo man, sorry man It's just that Aí começou a explicar Porra, porque aqui nos Estados Unidos A parada é não sei o que E tal A gente sabe que no Brasil Porra, vocês são tudo misturado Que não sei o que e tal E aí Me deixou ir também Sacou? Tipo Não, pô, qualquer coisa Tamo aqui Virou uma coisa de brother Tal, sei lá É... Mas na hora que eu falei Que eu era brasileiro Ele viu que o discurso Não colava Entendi Porque a gente não é Aqui não é branco e preto É, lá é, né Entendeu? Assim, literalmente Lá é muito, muito mais separado A galera Às vezes Que a gente brincou ali No meio do programa De ativismo de internet Importa essas discussões Importa essas causas De movimentos Dos Estados Unidos E acha que aqui Funciona igual Não é assim É diferente mesmo Aqui é diferente O princípio é o mesmo Tem racismo Tem preconceito Caralho, homofobia Mas é outro monstro Tem que lidar de outra forma Não que nem Outra forma Então é importante Martelar isso aí O Dave Chappell É um cara que trabalha Isso pra caralho O Bill Burr também Que você falou Chris Rock É... A galera tá fazendo Há muito tempo lá, né Essa é a diferença daqui A gente tá aqui na... Tá engatinhando aqui Lá os caras... Cada... Esses caras têm 30 anos De carreira Só de stand-up 40 anos É outra coisa Aqui o... Quem é mais velho Deve ter 15 anos 17 anos de carreira Olha a diferença É, e essa... O humor... Eu tenho um comediante Que eu gosto muito também A gente podia fazer um podcast Inteso só de comércio Sabia que eu gosto pra caralho É, meu Não sabia que... Tem um cara de stand-up Que eu gosto muito O nome dele é Paul Mooning Não sei se você conhece Ele é mais velho Ele já é mais de nicho Ele é negro E o humor dele É muito focado Nessa coisa De... De segregação Sacou? Ele tem um discurso Mais agressivo Não de incitar A porradaria Nem nada disso Mas ele é um cara Que tem muito Muito Ressentimento O discurso dele É muito engraçado Mas ele tem uma coisa Muito de ressentimento Contra o que aconteceu Entre negros e brancos Nos Estados Unidos Né? É... Do tipo assim De ele ter bordões Assim Do tipo Ele é contra Era, pelo menos Não sei hoje Mas ele é tipo assim As piadas dele Ele é contra O homem e a mulher negra Alisar o cabelo Ah, tá Porque ele fala que É... Isso é uma espécie De imposição Do homem branco Do padrão Pra que você Se acomode A cultura dele Ele tem até uma frase Que é tipo assim É... If your hair Is relaxed Se o seu cabelo Está relaxado The white man Is relaxed Ele quer dizer que Ele domou você Então assim O Paul Mooney É um cara muito agressivo Né? O David Chappell Já faz esse tipo de piada Mas de uma forma mais Né? Porra Pelo amor de Deus Ele não antagoniza Os brancos norte-americanos O Paul Mooney Já é um cara Que é um pouco mais Você vê que Mais rancoroso Então eu gosto muito Gosto de pensar Gosto de ouvir o cara Entender porque Ele chegou naquele momento Adoro o stand-up Que legal É... Vamos... Tem mais superchats aí? Tem Então vamos lá O... O pessoal aqui Está alucinado E mandaram um superchat Agora também Falando aqui Mandíbula Pede pra ele Falar do Matuto Por favor Eita O Matuto Sabe das histórias aí Sabe hein Que a pessoa pede Pra você repetir a história É mesmo aquela hora Ele vai contar agora É tipo uma parada Em volta da fogueira É alguém está com ele lá Com a pessoa E fala vai contar É bom que está de noite também Que horas são? Entendeu que horas são já Meia-noite e quarenta Caralho Então beleza Então é uma boa hora Ainda não estamos na hora do Matuto Que isso que é importante É... Cara a história do Matuto é o seguinte Eu... É... Cresci Entre Cidade grande e interior do Brasil Então eu ficava no Rio de Janeiro Com a minha mãe e com meus irmãos Mas o meu pai Desde pequeno Ele foi trabalhar lá no Mato Grosso No Pantanal Pantanal É... Bem no fundo mesmo do Pantanal Então eu convivi Com essas... Essas realidades Né? Minha família também tem casa No interior do Rio de Janeiro Lá em Miguel Pereira A gente tem uma pousadinha lá Da família Muito antiga Que era um sítio Então eu sempre tive esse contato Muito forte com o interior Com fazenda Com fazenda animal Cobra Cobra Cavalo e tal Essa é parte da minha realidade É... É... Que... É... É... O Matuto Era uma lenda Que o pessoal contava lá no Pantanal Pra gente Que... É... Você... Eu fico até bolado de contar de novo Porque as pessoas vão fazer a parada E não é pra fazer Entendeu? Não é um negócio que você deve fazer Pra testar É... Não faça Não faça Porque eu fiz uma vez E nunca mais farei na minha vida Porque é bizarro Que é o seguinte Você... As... Entre 3 horas da manhã Que é o horário do demônio Que dizem que é o horário do demônio É... E 3 e 3 Tô tentando também lembrar Porque eu já contei essa história Algumas vezes Entre 3 da manhã E 3 e 3 Se você... Ah, Coca-Cola Não beba refrigerante Tá vindo agora Ou então é um matuto já Você tem que... Você entra no banheiro Ou em algum lugar que tem espelho E você vira de costas Você tem que virar de costas O espelho virar de costas Não, você vira de costas para o espelho Ah, tá Tá E aí... É... Você tem que esperar chegar 3 horas da manhã Entre 3 horas da manhã E 3 e 3 Se eu tô me lembrando bem É... Se você Acender a luz E virar Pra encarar o seu reflexo no espelho Você vai ver o matuto Que é o quê? O matuto ele é você Porque a primeira coisa que você anota É que o seu reflexo Ele vai... Ele vai virar devagar Tá Sacou? Ele vira mais devagar do que você E é quando você olha no... Até me arrepiai Na hora que você olha no olho Do seu reflexo Você vê que não é você É você, mas não é você É você, mas não é você Eita Sacou? Mas você fez isso? Fiz Mas eu era moleque Ah, tá Não farei Não faça Eu não faço Mas só funciona Entre 3 e 3 e 3 e 3 Não sei porquê Depois disso não funciona Uma galera Depois que eu contei Acho que eu contei em algum Nerdcast Contei no Nerdcast É... Uma galera fez Eu falei Não faça a porra É... E algumas pessoas dizem que viram Outras pessoas dizem que não viram Não sei Matuto Olha que louco É, a hora do matuto E você... Você não viu nada? Ouviu? Viu? Eu vi Eu vi ele virando Um pouco depois Só que eu fiquei cagado E saí do banheiro Fui falar com os meus irmãos Não sei o que Entendeu? É... Negócio de tabuleiro também Não As coisas de... The forces of evil You should not meddle with that É, meu amigo Tô fora Quando você vê o matuto O matuto também te vê Tinha que inventar umas frases assim de efeito, né? O matuto também te vê Ah... O que mais que tem isso? O que mais aí? Perguntaram aqui O Wilton Jr. perguntou Fala, Afonso, com dois Fs de faca, beleza? Cara, já assistiu o novo filme do Mortal Kombat? Aquela bomba? Puta, não vi Já saiu? Estão falando que é ruim, é? Pô É difícil ser ruim, hein, cara? Não, é falar que... Eu vi uns pedacinhos do filme Achei legal Eles soltaram o comecinho lá Do Sub-Zero contra o Scorpion Estão falando aí que é ruim? É, ele falou aquela bomba Aquela bomba É, ainda não, tô curioso Eu gosto de Mortal Kombat Eu gosto dessa história nova dos jogos Que eles contaram Mortal Kombat virou tipo um senhor dos anéis Ah, é? Da porradaria Não sei se você já viu os novos jogos Acho que a partir do Mortal Kombat 9 ou 10 Eles resetaram a história Assim, fizeram Vamos contar uma história legal E você pode inclusive assistir essa história toda No YouTube Que a galera meio que editou Pegando só os cinematics dos videogames Botou como se fosse só É do caralho, cara E os últimos jogos Somente do Mortal Kombat Eles tem um CGI muito foda De qualidade, assim De filme Cara, eu fiquei assistindo Tipo, cinco horas De cada dia eu assistia Quarenta minutos, assim Da história do Mortal Kombat Eu já sabia dos jogos Falei, ah, deixa eu ver a porra toda O caralho é muito bem feito Então, sei lá Tô curioso Quero ver também É, vamos ver se vai Vou ver se o meu vizinho Baixa o Torrent aí Dá uma olhada pela janela Pela janela Se ele te chama lá e tal Superchat, vamos lá Tô sentindo que estamos Nos encaminhando para o The End É Já dá uma Amanhã não tem o live do Omelete Exatamente Eu não posso ficar aqui de madrugada Adoraria Tô aqui, esqueci da hora Na verdade Esse foi o último Superchat aqui Ah, legal Obrigado Mandíbula Obrigado Chat aí Mandible Nome do inimigo do He-Man Lembra? Mandíbula Mandíbula Como que era o visual dele? Acho que ele tinha uma parada assim Que subia e descia Meio encaixado Encaixado embaixo Que fazia Claque, claque Para cima assim Amen Mandíbula Muito bem meu véi Obrigado Afonso Por ter vindo aqui Cara, a gente Não é a última vez Com certeza Teremos sempre novos assuntos Será um prazer Cara, sempre que você vier aqui Voa É só Ligar a câmera E a gente vai falando aí Somos velhos amigos Exatamente O mesmo bairro Bairro do Limoeiro Amiguinhos do bairro do Limoeiro E eu sempre faço as mesmas perguntas Para todo mundo que vem aqui E você não vai ser diferente Tá bom A primeira pergunta é Estamos aqui celebrando a sua carreira A sua vida Olhando para trás Afonso Solano Qual foi o momento mais difícil da sua vida O momento Da minha vida ou da minha carreira Da vida ou da carreira Pode ser um dos dois Um ponto baixo Alguma coisa que você olha para trás e fala Nossa Ainda bem que eu passei por isso Hoje estou aqui Cara, já trabalhei Já tive empregos muito merdas Já trabalhei É Não vou dizer que esse lugar é merda Nem quem trabalha lá está sofrendo Mas a minha experiência Em uma grande rede de restaurantes australianos Tá É Quando eu era moleque Não foi boa Não me adaptei E sofri ali bastante Cara, teve um lugar que eu trabalhei Que foi muito merda Mas ele era tipo The Office Então eu saí com muitas histórias fodas Porque era um lugar surreal de trabalhar Não vai dar para contar tudo, claro Mas eu era ilustrador de um lugar É Que eu tinha que trabalhar todo dia Fazendo ilustrações que tinham a ver com medicina e tal Como eu falei aqui rapidinho no começo E os nossos patrões eram pessoas muito peculiares Que faziam pedidos muito loucos É Vou dar um exemplo Tentando até conectar com a gente que acabou de falar Sobre o humor de etnias e tal É A empresa tirava todo ano foto da equipe toda Para botar no livro lá Que ia ser entregue aos seus clientes e tal Equipe do final do ano Obrigado pelo ano Foda, não sei o que E aí eles tiraram foto com quem estava lá no dia e tal Porque houve uma desorganização E outras pessoas tiraram fotos em outros dias Outros funcionários E cada pessoa tirou foto em uma luz diferente Em um lugar diferente No escuro e tal E aí chegaram para mim Eu fazia ilustrações Mas também mexia no Photoshop Edição de foto Falaram Solano Você Você Eu sou a equipe Você vai ter que fazer uma montagem Dessas pessoas todas E fingir que elas tiraram foto no mesmo lugar Até aí De boa Só que Não somente As pessoas tiraram luz diferente Você vai adaptando Mas teve gente que tirou É Foto que não tinha o corpo Só tirou foto da cabeça Não Aí eu falei para o meu chefe Cara Essa pessoa tirou só foto da cabeça Tem que tirar foto Não Não dá tempo Pega o corpo de outra pessoa Da foto Nossa E bota a cabeça dessa outra pessoa Que está sem corpo nela Cara Aí a gente começou a fazer essas paradas Era de cientista maluco De porão do castelo Sacou? Misturando Chegou uma hora que não tinha Porque não tinha tanta gente E aí eu falei Cara Acabaram os corpos E aí o cara Que frase Acabaram os corpos Doutor Frankenstein E aí Tinha uma mulher Assim Que ela era negra De etnia negra E eu falei assim Cara Acabaram os corpos De mulheres negras Ele falou assim Porra Pega da fulana aqui O corpo dela Eu falei Mas ela é branca Porra Dá teu jeito meu irmão Pinta o corpo dela Ajusta a cor dela Poxa Que bobeira Não sei o que Todo mundo é amigo Falei Cara Mas não vai ficar igual Eu não sou o médico Do Michael Jackson Sacou? Eu não consigo mudar A tinta da pessoa Nos levels aqui Vai ficar uma merda Puta que pariu Então ficou assim Uma coisa horrorosa Uma pintura surrealista De pessoas E aí claro Que quando Porra O bagulho Foi pra todo mundo ver As pessoas começaram A ameaçar A processar Entendeu? Pô Tô no corpo De outra pessoa Porque eu não sabia Se a pessoa era gorda Magra Sacou atlética Então eu fui tentando Pelo rosto dela O rosto dela é meio redondinho Vou pegar alguém Que é mais ou menos Gordinho Pô Impossível Um trabalho Que merda Quando Mas você tem a chance Deixar suas últimas palavras Para quem vier a esse vídeo Daqui a 300 anos 300 anos? 257 Vai Acho que 300 anos A terra não dura Caramba Bola Seu epitáfio Epitáfio A frase de De lápide Aqui jaz Aqui jaz Um contador De histórias Que gostava De fazer perguntas Acho que É o que eu gostaria De deixar Eu gosto de fazer perguntas Nos meus livros Na música Que a gente vai fazer Nos podcasts Nos youtube Eu sou um cara Que gosta de questionar E Espero que a gente nunca Seja Proibido De fazer isso E os alienígenas Que encontrarem O nosso planeta Espero que eles façam As perguntas Para entender Por que a gente Cagou a porra toda E a terceira É se você tem Alguma dúvida Alguma grande dúvida Na sua vida Ou pequena Tem alguma dúvida Alguma pergunta A ser feita Tentar respondê-la De maneira insatisfatória Provavelmente Cara A gente falou aqui De ufologia Um pouquinho Não sou como Alguns convidados Não tenho Um pedaço De descovador No meu bolso Não tenho essa Não conheço tanta gente Assim É rapaz Mas eu gosto muito Dessa Eu tenho essa Sempre Desde criança Minha mãe comprava Revistas de ufologia Ela sempre se divertiu Com isso Eu tenho essa coisa De olhar para as estrelas Sabe De se perguntar Todo mundo tem Desde o princípio Da humanidade Desde tempos imamoriais Como diria Paulo Coet É uma pergunta Que eu gostaria De entender Quantas civilizações Existem Lá fora E se existe Acho que é A pergunta Fundamental Não consigo fugir dela São 42 civilizações 42 Obrigado por ter Meu amigo Satisfação Obrigado mesmo Satisfação Obrigado ao Mandíbula A todo mundo que está aqui Obrigado Mandíbula Ouçam Matando Robôs Gigantes Se é que alguém não ouve E se inscrevam no canal Yes E se inscrevam aqui também E dá o recado final Dos nossos canais Se inscrevam aí Nos nossos canais de corte Oficial Oficial Óbvio No de Pups No Facebook Do Rogério Vilela Que vamos começar Colocar trechos lá E no nosso Instagram Instagram Do Inteligência Limitada É E Twitter também Obrigado gente Valeu Que E aí E aí Obrigado.